A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matérias recebidas e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados mencionados. Projetos de lei nº 1.370, 1.436, 1.437, 1.438, 1.450, 1.466, 1.484, 1.508, 1.512, 1.513, 1.516, 1.517, todos de 2023, no primeiro turno. 1.316 de 2019, 2.484 de 2021, 1.441, 1.442 e 1.487, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 101 de 2019, 2.526 e 3.051 de 2021, 1.366, 1.408, 1.409, 1.412, 1.428, 1.433, 1.435, 1.463 e 1.528, todos de 2023, no primeiro turno, 1.356, 1.374, 1.388, 1.474, 1.491, 1.521, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 1.360, 1.364, 1.402, 1.451, 1.482, 1.506, 1.522, todos de 2023, no primeiro turno, 1.353, 1.354, 1.355, 1.359, 1.396, 1.400, 1.401 e 1.505, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 2.945, 2.967 e 3.025, todos de 2021, 1.349, 1.398, 1.404, 1.446 e 1.460, todos de 2023, no primeiro turno, 1.350, 1.361, 1.392, 1.397, 1.456, 1.458, 1.475, 1.488, 1.509 e 1.510, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 1.429, 1.431, 1.457, 1.464, 1.490, 1.498, 1.501, 1.514, 1.515, todos de 2023, no primeiro turno, 5.416 de 2018, 2.118 de 2020, 1.347, 1.363, 1.389, 1.417, 1.425, 1.432, 1.470 e 1.527, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 89, de 2019, 1.418, 1.434, 1.454, 1.459, 1.480, 1.481, 1.494, 1.518, 1.519, 1.526, todos de 2023, no primeiro turno, 3.508, de 2022, 986, 1.358, 1.372, 1.391, 1.440, 1.467, 1.468, 1.469, 1.472, 1.477 e 1.486, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende por um minuto, só para entendimento. Retoma-se os trabalhos. Está na pauta Projeto de Lei nº 1.202, de 2019, primeiro turno. Autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Presente. De autoria do governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado doutor Jean Freire, do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 4 e pelo desmembramento da proposição. Chega à presidência requerimento solicitando que seja realizada votação nominal dos requerimentos que solicitam votação nominal para retirada de pauta, adiamento de votação e adiamento de discussão do PL nº 1.202, de 2019. A presidência deixa de receber o requerimento, tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais. Chega à mesa também requerimento. De autoria do deputado doutor Jean Freire, que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a retirada de pauta do projeto de lei nº 1.202, de 2019. A presidência vai submeter o requerimento... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar também, senhor presidente. Para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, muito bom dia a todos os companheiros aqui da comissão. Quero agradecer também a presença de servidores aqui nessa reunião da comissão. Senhor presidente, semana passada nós pedimos vista desse projeto. Você pode deixar isso para mim? Semana passada nós pedimos vista desse projeto e fizemos isso com muita responsabilidade. Todo projeto de lei, e vossa excelência tem visto isso aqui nessa comissão, não é o primeiro e não vai ser o último projeto de lei que nós pedimos vista, professor Cleito. Todo projeto de lei que chega a essa casa, e essa comissão é a comissão, a porta de entrada dos projetos nessa casa, mas os projetos têm que ser amplamente debatidos, não só entre nós, deputados, não somente entre nós, deputados, mas também com toda a sociedade. Nós fizemos uma audiência pública, semana passada, se eu não me engano... Está bom, eu estou gostando. Pode segurar que eu te repondo o tempo. Estou gostando. Pode, não? Pode, já. É, está tudo. É, mas o barulho está gostando, eu estou gostando e vem o barulho. O barulho. Está me ajudando? Está certo. Nós tivemos uma audiência pública aqui nessa... Senhor presidente, eu vou pedir para parar o meu tempo, porque realmente está difícil raciocinar com... A presidência vai solicitar que a gente mantenha, principalmente aqui em relação aos membros da comissão, para que a gente possa permitir que o deputado doutor Jean Freire faça a sua defesa no encaminhamento e o tempo será restituído. Pode continuar. Nós fizemos uma audiência pública semana passada nessa casa. Para que a gente tivesse, por parte do governo, do Estado, uma explanação sobre esse projeto que chega a essa casa e que pudesse tirar dúvidas de todos os deputados e deputadas. Sargento Rodrigues, V. Exª participou dessa comissão? E eu não sei se V. Exª saiu daqui com alguma dúvida sanada ou com mais dúvidas ainda. Então, foi dito, foi dialogado dentre nós, quando esse projeto aqui chegou, que ficássemos tranquilos, que ia ser amplamente discutido e quantas vezes necessário viriam aqui secretários, secretárias, para tirar todas as dúvidas, professor Cleito, sobre esse projeto. Amanhã, essa casa não vai ter trabalhos amanhã nessa casa, será feriado devido ao dia do servidor. depois da manhã também, e hoje nós estamos aqui tratando de um projeto que diz sobre o passado, é verdade, sobre uma dívida que foi acumulando, acumulando, e já se pagou três vezes o total dessa dívida e ela ainda está em 156 bilhões, está dez vezes maior do que era a dívida original. E nós vamos hoje, de repente, numa reunião, definir algo que veio do passado, que impacta no presente, que serve simplesmente para dar condições a esse governo, de continuar dizendo para o povo, a mesma ladainha que vem dizendo, que colocou os salários em dia, tudo isso, sem apresentar nada novo para o Estado. E depois, o próximo governo vai receber um impacto nunca visto na história desse Estado. deputado, por isso, eu quero insistir, a vossa excelência, por isso esse requerimento, deputado Arnaldo, a vossa excelência, que tem se mostrado nessa casa, principalmente naquilo que diz respeito ao orçamento, que diz respeito a finanças. Eu não posso deixar de citar aqui, como vossa excelência foi firme na defesa dos seus princípios, um projeto de lei que nós votamos há poucos dias nessa casa, o FEM. Vossa excelência, naquele momento, não olhou se era de base de governo, se não era de base de governo. Vossa excelência foi convicto em colocar a sua opinião. Diga-se de passagem, em alguns momentos nesse projeto, essa siglazinha FEM aparece também, e que no substitutivo, vossa excelência também, se não me engano, trata dessa questão também. Ou seja, nós temos assunto sobre esse projeto antes que ele passe na Comissão de Constituição e Justiça, porque alguns se baseiam simplesmente na questão de constitucionalidade. A nossa comissão vai além disso, deputada Beatriz. Quando a gente trata de justiça, ela é acima de constitucionalidade. por isso que nós apresentamos esse requerimento e a gente espera, a gente espera, deputado Arnaldo, que vossa excelência, como tem mostrado em outros momentos, levando em conta, porque não é possível que tenha um deputado, uma deputada aqui presente, que acha que deu tempo suficiente para nós debruçarmos nesse projeto. E eu não estou tratando de questão de mérito, senhor presidente, não estou tratando de uma questão de mérito. Alguns podem falar, olha o número de requerimento que apresentou, o número de emendas. Graças a Deus, o regimento dessa casa nos permite fazer isso. E a gente não faz isso para fazer oba-oba. A gente não faz isso para barganhar nada. Nós não estamos barganhando nada com o governo. A gente faz isso porque entendemos que um projeto que há anos vem falando na mídia, vem fazendo fumaça sobre esse projeto, mas que não publicizou. Poderia ter dialogado conosco. Talvez nós não estivéssemos passando por essa situação aqui. E essa é a minha primeira fala e eu peço a vocês que em alguns momentos alguém vai falar assim, doutor Jean vai repetir de novo, vou repetir quantas vezes for necessário várias situações que eu estou pautando aqui, para ver se nós conseguimos, que nós possamos conseguir, com os nossos pares, colegas deputados e deputadas, sensibilizá-los. Se o governo tivesse chamado essa casa, formado um conselho, como deveria ter formado um conselho, sim, senhor, sim, senhora, para dialogar sobre o plano, não fazer as coisas aí escondidas, talvez nós não estivéssemos passando por isso. Talvez já chegasse aqui algo de consenso. Se tem algo que eu falo com muita responsabilidade, senhor presidente, é que de nossa parte, da parte desse deputado, com muito orgulho, hoje, na liderança da minoria, da parte, com certeza absoluta, do deputado Cristiano, que muito nos honra estar aqui hoje, mais uma vez, para defender os mineiros e mineiras, da parte de todo o nosso bloco, de toda a nossa bancada, nós não somos do quanto pior, melhor. Nós queremos debater, é verdade. Vocês vão ver que muito do que nós estamos falando no requerimento, muito do que nós estamos falando, deputado Cristiano, nas nossas emendas, nós estamos pedindo simplesmente isso, dialogar, dialogar com os mineiros, com as mineiras, abrir essa caixa de segredos do Estado. Muitas das nossas emendas vêm em relação a este encontro. Por isso a importância do deputado, da deputada, apresentar requerimentos aqui. Vocês que estão aqui hoje nos assistindo pela TV Assembleia, vocês que estão aqui hoje nos assistindo pelas redes sociais, vocês que estão aqui de maneira legítima manifestando, é porque tudo que vai ser votado aqui, um calhamaço que chegou aqui até nós, eles acham simplesmente que nós temos que, de uma semana para outra, de uma audiência que chegou a semana passada até esse momento, nós temos toda a condição de, em uma reunião, definir o futuro de muitos e muitas. O impacto que esse plano, que esse regime pode causar a todo o Estado de Minas Gerais. Então, eu peço a compreensão dos colegas deputados, do deputado Arnaldo, na compreensão desse requerimento, deputado. Por gentileza, analisem com carinho. O senhor já rejeitou o requerimento anterior? Nada mais interessante, já que rejeitou um, que aceita o outro. Esse é o equilíbrio que nós procuramos. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. Presidente, muito bom dia, colegas e deputados, membros aqui da Comissão de Constituição Justiça, também os parlamentares que aqui se encontram, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Sargento Rodrigues, João Magalhães. Presidente, em momentos de matérias tão importantes aqui na Casa e que têm impacto direto na vida da população de Minas Gerais, a gente sempre tem zelado pela posição pública e clara de cada um dos membros que compõem a comissão, as comissões, até mesmo o plenário. Então, a gente faz a defesa desse requerimento, porque é fundamental, nesse processo, que a gente possa deixar bem claro para a população, para os servidores, em especial, qual é o nosso posicionamento com relação à tramitação da matéria. A gente sabe que o governo tem trabalhado para que ela seja aprovada o mais rápido possível. Na verdade, tem sido uma marca do governador Romeu Zema deixar coisas importantes para os 45 minutos, 45 minutos do segundo tempo. Ele não tem tido preocupação nenhuma de trazer os assuntos para serem debatidos no tempo necessário. O tempo necessário não é o tempo do governador. O tempo necessário é o tempo do acúmulo da discussão, da devida apreciação da matéria, dos seus impactos, dos seus artigos. Fizemos aqui uma audiência pública, bem lembrada pelo deputado doutor Jean, com a presença do secretário de Fazenda, da secretária de Planejamento, de que uma audiência que servia para esclarecimentos, para que tirássemos dúvidas, serviu para a gente sair com mais dúvida, com mais insegurança, com relação ao que o governo está propondo. Então, o governador diz o seguinte, olha, temos que aprovar até dia 20 de dezembro. Esse tem sido o hábito do governo do Estado de Minas Gerais. Veja o que aconteceu naquela votação do chamado PAF. Vocês lembram quando nós votamos aqui o tal do PAF? O governador tinha um ano para discutir a matéria, faltando um prazo exíguo, correu para apresentar. O que houve? Não teve tempo hábil. Se não fosse uma decisão do Supremo, teria que pagar um valor alto ao governo federal, por ter sido negligente em observar os prazos adequados para a tramitação, porque há de se respeitar os ritos necessários regimentais do Poder Legislativo. Eu nunca tive aqui posição, como diz o deputado Doutor Jando, quanto pior melhor. Mas, por outro lado, sempre uma votação segura de que, no momento que o meu voto aqui ele é dado, ele é dado de forma segura, do qual eu me sinto suficientemente esclarecido com relação às variáveis dos impactos das decisões que aqui eu tenho tomado. portanto, a gente está trazendo essa reflexão, essa velocidade que o governo tenta impor o Poder Legislativo, na tramitação que não respeita o diálogo necessário, suficiente do processo, há de trazer consequências. Nós estamos repetindo aqui que o governo, durante um período em que, já por força de eliminar, já estava sobre condicionantes, regramentos do regime de recuperação fiscal, não adotou medidas, posturas e atos em consonância com aquilo que ele quer dizer que o fará a partir dessa adesão. O regime de recuperação fiscal fala o que, gente? Que veda aumentos. E o que ele fez para ele próprio, para os seus secretariados, seus secretários? Aquele aumento de 300%. E dizia para o servidor que não tinha como dar mais do que lá atrás, que depois não teve mais nada, mais do que 10%. Ao mesmo tempo, o regime de recuperação fiscal fala em vedação de benefícios em ativos fiscais e, inclusive, revisão de alguns. O Estado insiste em dizer que não, os daqui de Minas não precisam ser revistos. E, se forem revistos, serão revistos depois do final do governo Romeu Zema. Porque, durante o mandato do governador Romeu Zema, a ausência da revisão do benefício fiscal não foi suficiente, teve que ainda ampliar benefícios para os amigos, que foi a votação do IPVA dos donos de locadora. Vai vendo o que tem sido o mandato, o governo de Romeu Zema, já sobre condições de eliminar que trata da autorização da adesão ao regime, até o momento que nós encontramos aqui para essa votação. E está dizendo para o servidor que, olha, durante nove anos, se for somar o que está acumulado, pode ser dez, onze anos, recomposição duas vezes no período. Tem circulado na internet e nas redes sociais uma ferramenta, uma calculadora que o Sinfaz Fisco tem apresentado, para os servidores simularem o que vai ser o seu salário ao final do prazo do regime de recuperação fiscal. A maioria vai estar recebendo talvez metade do que recebe hoje, quando se leva em consideração a inflação acumulada do período projetada para os próximos anos. O regime de recuperação fiscal do Zema para o servidor é regime mesmo. Regime de salário que pode impactar no regime, até alimentar o servidor. Olha o regime. O Zema não, tem regime não. É 300%. O servidor é o regime forçado que vai vir a partir dessa medida, se ela dessa forma for aprovada. Então, eu quero aqui dizer que nós estamos diante de uma situação de debate, de um projeto, de uma matéria, consequentemente da sua votação, numa ampla contradição do governo do Estado de Minas Gerais. Falar de regime de recuperação fiscal é falar de ajuste das contas, é falar sobre os gastos públicos, é falar de onde teremos receita para que o governo consiga cumprir com os seus compromissos, não é isso? Não é o debate isolado. Regime de recuperação fiscal aqui, vamos aderir para ganhar um fôlego, para deixar de pagar, e olha que todo mundo já chegou aqui à seguinte constatação confirmada pelo secretário de Fazenda, de que, ao final dos nove anos, Minas vai estar devendo muito mais do que deve hoje. É engraçado quando o governador Romel Zema fala assim, olha, nós estamos colocando Minas no trilho, não é isso? A propaganda oficial do governo? A propaganda oficial do governo fala que está colocando Minas no trilho. Por falar em propaganda oficial do governo e por falar em gasto público, o governo dobra a verba de publicidade do mandato passado para esse mandato, sai de 60 para 120 milhões de reais. Qual o motivo? A propaganda do governo não foi eficiente? Ora, venceu a eleição no primeiro turno, como é que não foi eficiente? 60 milhões foi mais do que o suficiente. O que justifica dobrar o orçamento para a publicidade diante de um cenário que diz o governo que o Estado é quebrado, diante de um cenário que tem que aderir a um regime de recuperação fiscal e impor sacrifício para o servidor e para os municípios e para os munícipes mineiros? Qual é a justificativa? Qual a razão? Então, aumenta a verba da publicidade para contar mentira para o povo mineiro, porque diz, olha, estou colocando Minas no trilho. Mas, quando a gente analisa o nível do endividamento do Estado nos últimos governos, consideremos, desde lá de Itamar Franco, com Aécio, com Anastasia, com Pimentel e o próprio Zema. O governador Zema foi um dos que mais aumentou a dívida de Minas, 45%. O governo que menos aumentou a dívida de Minas Gerais, pasmem, foi o governo do PT, Fernando Pimentel, porque pagou parcelas da dívida com a União durante todo o mandato. E aí a herança maldita do Zema, que ele fala tanto do governo passado, foi a liminar que suspendeu o pagamento da dívida com a União, do qual ele não teve que pagar, portanto, também a dívida aumentou. E que deu a condição dele colocar o salário em dia do servidor, que ele nunca admitiu, e demorou. Porque no primeiro mês de mandato do Zema já podia ter colocado o salário do servidor em dia, demorou dois anos. Uma coisa é quando você não acerta a vida com o servidor, o salário do servidor, por contingência como era no mandato do governo passado. Outra coisa é quando você não paga por opção política, e foi a opção do Zema não pagar o servidor em dia. Até o ponto que nós chegamos aqui, num determinado dia da Assembleia Fiscaliza, e trucamos aqui o secretário de Fazenda, que a gente queria ver quanto tinha em caixa. Coisa que até hoje ele não mostra, não dá para falar quanto nós temos em caixa. Mas, espera aí, está lá no site, então, no portal, que é 36 bilhões, é isso? É, pode ser, então, nós temos 36 bilhões disponíveis em caixa. O debate, ele é esse, gente. Ele não é um debate isolado, você pega só um recorte do regime de recuperação fiscal e vamos discutir as contas públicas do Estado. O debate, ele é amplo. Então, eu trouxe aqui que, no meio, então, de uma crise fiscal, segundo o Zema, eu já falei, quando é para aumentar o salário dele mesmo e dar benefício fiscal para a locadora, Minas está no trilho. Quando é para dar reajuste para o servidor, fazer política pública, não, Minas está quebrado. Aquelas duas carinhas, uma para lá, uma para cá, cada hora do jeito. O trem está indo para o abismo. Para o abismo. O trilho descarrilhou, o trem descarrilhou. Então, nós vimos até um jornal o tempo, fez uma matéria, você vai lá direitinho, que esses foram os governos que mais aumentou a dívida de Minas Gerais. Romeu Zema, o trem no trilho, aumentou 45% a dívida de Minas Gerais. A capitania de Minas Gerais completa mais de 300 anos, 300 e quê? Dois anos, esse ano, capitania de Minas Gerais. Ao longo dos seus 300 anos, Minas somou 177 bilhões de dívida. Só o Zema, nos quatro anos dele, foi mais de 50 bilhões. Vocês acreditam um negócio desse? É o governador que pôs Minas no trilho. Agora está dizendo para nós, para o povo de Minas Gerais, para os municípios, para o servidor, que a conta é de vocês. Vocês vão pagar essa conta. Vocês vão pagar essa conta. Então, eu quero dizer, presidente, para concluir, que nós precisamos fazer essa discussão de maneira ampla. E, portanto, gostaria que a gente aprovasse o requerimento, deputado Dr. Jean, para a votação nominal dos colegas, para que as pessoas que estão aqui saibam como nós estamos posicionando sobre essa matéria. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria primeiro agradecer, V. Exª, nos permitir compartilhar esse momento. Mas eu quero aqui, presidente, fazer que dois apelos e, ao mesmo tempo, pedir, V. Exª, que suspenda a reunião até que nossa questão de ordem possa ser, de fato, solucionada. Presidente, nós ouvimos do presidente desta casa, do Poder Legislativo, o deputado Tadeu Leite Martins, que a questão do regime, já que nós estamos extremamente prejudicados, e aqui os colegas deputados que me antecederam, tanto o deputado Cristiano de Silveira, como doutor Jean, que o governo entrega 47 anexos à Assembleia e fala agora, vocês discutem em poucos dias, aquilo que eu levei anos para fazer aqui, com tranquilidade, na surdina, escondido de todos nós, sem ninguém saber de nada, o que seria o plano. Presidente, tomei conhecimento que a nossa reunião não está sendo transmitida ao vivo. Então, ou alguém, ou V. Exª faça contato, se V. Exª permitir, nós faremos contato com a secretária-geral da mesa, com a nossa presidente em exercício, a deputada Leninha, porque a transmissão ao vivo, segundo palavras do presidente do poder, ela tem que ser aqui, não ela na comissão de assuntos municipais. É um absurdo, deputado Cristiano, deputado doutor Jean, deputada Beatriz, deputado professor Cleito, que nós tenhamos o vivo lá nas assuntos municipais e nós tratando aqui da vida do Estado. Nós estamos tratando da vida dos mineiros. Então, presidente, não é possível de forma nenhuma continuarmos essa audiência pública sem que a parte mais interessada, o cidadão, possa acompanhar, possa acompanhar a posição de cada deputado. Quem vai votar sim ao regime, quem vai destruir as políticas públicas, quem vai destruir as carreiras dos servidores e o cidadão que vai ser impactado. Porque ao sucatear, presidente, as carreiras dos servidores públicos, é isso que o governador Romeu Zema está dizendo para o cidadão mais humilde. Olha, você vai penar muito lá para ser atendido no posto de saúde, na UPA, no hospital público. Você vai penar muito porque vai faltar uma série de insumos, equipamentos na escola. Nós vamos arrebentar a carreira da segurança pública e é esse policial desmotivado que vai te atender, desacreditado no próprio Estado. Então, presidente, é um apelo que eu faço à Vossa Excelência. Nós temos lá fora, inclusive, centenas de servidores que não conseguiram entrar na Assembleia. Não foi isso que o presidente dessa casa disse. Deputado Tadeu Leite Martins, inclusive, já enxergou, já enxergou que o regime nós só vamos adiar um problema gravíssimo que não vai resolver. Então, presidente, eu faço essa questão de ordem em nome do cidadão que precisa saber o que a Assembleia está decidindo. Esse passo aqui é um passo importantíssimo para nós que queremos ver os colegas deputados e deputadas dizer não ao regime. Mas, acima de tudo, quem entrega a política pública não é Romeu Zema, não é um secretário que veio aqui e mentiu. E aqui, doutor Jean, eu quero corroborar com Vossa Excelência, trouxe aqui uma planilha, presidente, que não apresentou nada, nada. Eu estive olhando aqui, presidente, rapidamente, um pequeno detalhe que eu chamo a atenção dos colegas deputados. O substitutivo 3, 4, que traz a redação anterior do governo, diz o seguinte, olha aqui que o substitutivo traz aqui, é uma coisa impressionante. Artigo 3º, o plano de recuperação fiscal será composto, no mínimo, inciso 3º, pelo detalhamento das medidas de ajuste. Detalhamento das medidas de ajuste. Onde está esse detalhamento? Onde está? Não tem detalhamento nenhum. Qualquer colega deputado que votar aqui nessa comissão, se votar pelo sim, está votando de forma cega, sem saber os detalhes desse plano. Digo mais, presidente, conversei com consultores da nossa comissão de fiscalização financeira e orçamentária, nem mesmo os próprios consultores são da área e estão conseguindo trazer informações para nós, deputados, do detalhamento do plano. A gravidade disso, nem mesmo os consultores que são mestres e doutores na área e dedicam o tempo todo a tratar dessas matérias, não tem um conjunto de informações. Então, presidente, é uma questão de ordem e, ao mesmo tempo, um desabafo. Mas, para dizer, V. Exª, V. Exª é um deputado sério, honrado e um deputado extremamente equilibrado. Eu ouvi o presidente do poder dizer várias vezes, essa matéria tem prioridade na casa. Onde é que está a direção da TV Assembleia? Cadê a diretora da TV Assembleia que está mandando transmitir no assunto dos municipais um assunto... Olha que quantos parlamentares estão aqui. Quantos parlamentares estão aqui? Essa matéria tem que ser... O vivo tem que estar é aqui. Alô, TV Assembleia. Alô, doutora, que está aí. Determine imediatamente. E eu faço um apelo, presidente. V. Exª, suspenda os trabalhos. Permita que os servidores terminem de chegar até aqui, porque esse aqui nós devíamos estar lá no... Para nos elencar. Até porque, presidente, hoje não tem aquela estrutura toda de proteção. Que o secretário chega aqui no medo enorme, achando que aqui tem bicho papão, né? Então, bom, agora o vivo já chegou. Então, parabéns. Viu, presidente? O nosso apelo aqui parece que mudou. Parabéns, o vivo chegou. Mas permita, presidente, fazer o último apelo na questão de ordem. Vamos permitir que os servidores, presidentes de sindicatos, de associações importantes, presidentes, diretores, possam adentrar aqui. Isso aqui era para estar sendo feito, presidente. Lá no auditório, os elencar. Lá sim. Lá nós vamos ter o contato com todo mundo. Então, é um apelo que eu faço à V. Exª, presidente. Obrigado. Só a título de esclarecimento, nós vamos conduzir aqui da melhor forma, com a maior transparência, equilíbrio e também respeitando a posição e a participação de cada parlamentar. Só lembrando que os mecanismos de intervenção antes da discussão dizem respeito aos membros da comissão. Não quer dizer que eu não vou dar a palavra, a gente vai ouvi-los, questões de ordem são importantes para contribuir. Em relação ao que foi levantado da transmissão, isso não cabe à presidência da comissão, não cabe à comissão, são deliberações da casa, da direção, da mesa diretora. V. Exª tem razão e pertinência no que levanta, porque tem uma escala já pré-estabelecida, e se a comissão de assuntos municipais abrir e solicitar, a transmissão passa para lá. Por enquanto, está ao vivo, chequei agora há pouco com todos aqui, está ao vivo. Nós vamos encaminhar... Oi? Então, nós vamos solicitar, eu faço esse pedido à nossa consultoria, que possa encaminhar essa solicitação. Eu entendo também que é importante, que é relevante que faça a transmissão, até para a gente poder esclarecer cada vez mais. Muitos pontos que foram levantados aqui pelo deputado doutor Jean Freire, deputado Cristiano Silveira, o deputado Jean Freire, que me citou em várias oportunidades. Eu vou aguardar o momento da discussão e vou ponderar algumas situações em relação a isso, porque aqui na CCJ nós tivemos a maior tranquilidade na condução e demos um tempo hábil e necessário para essa discussão. E nós estamos iniciando um processo de discussão, mas não é o momento para isso. Eu vou fazer essa... A gente vai ter tempo, eu vou ouvi-los, todos que estão participando aqui, mas nós vamos avançando dentro das questões regimentais. Presidente, com a devida vênia, decisão, presidente, de transmitir ao vivo, por diversas vezes eu já suspendi os trabalhos da Comissão de Segurança Pública, é decisão dos deputados, presidente, do conjunto de deputados e deputadas. Não cabe à consultoria, não cabe à assessoria nossa fazer qualquer tipo de intervenção. Isso é uma decisão política, mas eu faço um apelo à vossa excelência, porque nós ouvimos do nosso presidente. O nosso presidente disse, o nosso presidente disse claramente que nós teríamos todo o apoio e todo o respaldo na questão da tramitação do regime de recuperação fiscal. E se essa matéria, presidente, é hoje a mais importante, porque ela vai decidir a vida dos mineiros, dos 21. Então, volto a insistir com vossa excelência. É função de vossa excelência enquanto presidente. Porque se fosse minha, presidente, se eu pudesse, eu suspenderia a reunião, ligaria para a nossa presidente, porque não depende, não é o presidente da Comissão de Fiscalização, não. A presidente vai ligar para a direção e falar, transmita ao vivo para a CCJ. A nossa presidente pode decidir isso de imediato. Então, é um apelo que eu faço à vossa excelência. Nós estamos ao vivo e qualquer coisa, eu já pedi para me informar, se houver alguma suspensão, nós vamos tomar providência. Vou colocar em votação o requerimento de autoria do doutor Jean Freire, deputado doutor Jean Freire, que solicita que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a retirada de pauta do projeto de lei 1.202, 2019. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam se manifestem. O requerimento foi rejeitado. Pela ordem, presidente. Só vou fazer a chamada aqui e passo pela ordem. Vou colocar em votação em seguida, sei que nós vamos ter os pedidos, vou passar pela ordem, só para anunciar aqui a sequência, que é um requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que solicita que seja retirado de pauta o projeto de lei 1.202, de 2019. Pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Depois eu vou, nós vamos caminhar. Depois eu vou fazer os encaminhamentos. Presidente, eu não falei no microfone. Só lembrando, só lembrando, o que nós estamos fazendo aqui, só um minuto. Na verdade, esta presidência deveria já passar aos encaminhamentos dos membros da comissão. É regimental. Aqueles que não são membros da comissão, eles participarão na fase da discussão. Mas nós vamos permitir, dentro de uma razoabilidade, os momentos de intervenção, porque eu entendo que é importante que a gente aprimore a discussão em relação a isso, dentro de um equilíbrio de tolerância do que nós temos para poder atender a todos nesse sentido. Com a palavra, pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Só, presidente, eu não tinha pedido microfone, mas eu fiz um gesto para a vossa excelência aqui. Claro que eu vou permitir que a deputada Beatriz Serqueira... Ela já tinha me sinalizado anteriormente e eu aguardei terminar e depois... Na verdade, o que eu passei à frente aqui, eu me penitenci em relação a isso, foi o deputado Sargento Rodrigo, que a deputada Beatriz tinha solicitado. E vou passar a vossa excelência, pode ficar... Não, mas pode a deputada Beatriz Serqueira... Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Mulher e presidente da Comissão de Educação. Obrigada, Cleiton. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia aos servidores da casa, mas um bom dia muito especial aos servidores públicos que estão aqui acompanhando os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Eu pedi a palavra, presidente, exatamente para explicar o rito da comissão. Nós estamos aqui em quatro parlamentares do Bloco Democracia e Luta, quase cinco parlamentares do Bloco Democracia e Luta, mas, no âmbito da comissão, nós temos duas vagas na Comissão de Constituição e Justiça, que estão sendo maravilhosamente bem representados pelo deputado Dr. Jean Freire e o deputado Cristiano Silveira. Então, nós, eu, deputado professor Cleiton, posso também explicar pelo deputado Sargento Rodrigues, que não fazemos parte da comissão e não estamos compondo o quórum de comissão, a gente não tem o direito de encaminhar os requerimentos. O encaminhamento, porque, às vezes, a pessoa vai pensar, nossa, mas por que eles estão em silêncio? Por que eles também não estão falando? Por que eles também estão defendendo? É porque, nesse momento de encaminhar requerimentos, a gente não tem o direito de fala, porque o direito de fala é dos membros titulares da comissão. Regimentalmente, todo o encaminhamento de requerimento é restrito aos membros da comissão. Então, nós, três, estamos sendo muito bem representados pelos nossos dois representantes, deputado Cristiano Silveira e deputado Dr. Jean Freire. Quem não é membro da comissão vai ter o direito de fala, que são dez minutos regimentalmente, no momento de discutir o projeto. Aí, quando nós chegarmos a essa fase, então, quem não é da comissão, todos os setenta e sete deputados, se quiserem os setenta, setenta, porque sete são da comissão, que quiserem vir encaminhar, discutir o projeto, terão o direito de fala. Esse é o único momento em que um não membro efetivo da comissão poderá falar. Tirando esse momento, a gente pode esporadicamente, a critério do presidente, ter uma palavra, que é o pela ordem, a questão de ordem, em relação à dinâmica dos trabalhos. Mas, em relação aos requerimentos de obstrução, que é o que está acontecendo nesse momento, votação nominal, retirada de pauta, adiamento de discussão, adiamento de votação e outros que forem protocolados, eles são restritos à defesa ou não, porque também outro deputado pode pedir a palavra para falar contra o encaminhamento, o requerimento. Então, esse momento é restrito aos membros da comissão. Então, é só para explicar, presidente, o rito das pessoas que estão acompanhando pelos canais da Assembleia e os servidores que estão aqui acompanhando a discussão. De fato, o melhor seria que nós estivéssemos em um local em que mais servidores pudessem estar acomodados de forma mais confortável, em condições de acompanhar essa discussão, que é uma discussão extremamente estratégica para o Estado de Minas Gerais, para a próxima década, com repercussões de longo prazo, de longa duração, na vida de toda a população mineira, não é na vida dos servidores. Porque, quando, inclusive, você impacta na vida dos servidores, você está impactando na prestação de serviço público à população. E, lamentavelmente, o governo escondeu muitas informações, não apresentou o plano de recuperação fiscal e foi no momento do ciclo de debates que aconteceu no final de semana passado, quinta e sexta, em que várias questões da dívida foram esclarecidas à população, demonstrando como que a postura do governo, nesses cinco anos, aumentou a dívida e como que o regime de recuperação fiscal não diminuirá a dívida, aumentará a dívida e ficaremos piores. Principalmente, após o governo Ruzema, o próximo governo do Estado que for eleito, que vai efetivamente pagar a conta do regime de recuperação fiscal. As próprias apresentações do governo do Estado na audiência da semana passada, quando nós íamos apertando, nós conseguíamos identificar isso que está no plano. E vários pontos que estão no plano, e o governo apresentou diferente. Então, presidente, eu agradeço, mas é só... Eu agradeço a oportunidade para explicar a dinâmica da comissão, que ninguém é obrigado a saber, regimento interno, a gente não tem ninguém obrigado a saber, mas para nós compreendermos quem fala, quem vota, e a dinâmica aqui da comissão, que será a mesma de todas as comissões, sob obstrução em que momento cada parlamentar tem o direito de fala. Obrigada, presidente. Com a palavra pela ordem, deputado, professor Cleiton. Presidente, eu agradeço, peço a devida vênia. Se tem uma coisa que eu respeito, são os ritos das comissões, quero, inclusive, cumprimentar os deputados aqui que são membros dessa, que é uma comissão que representa o coração da Assembleia, muito bem presidida por vossa excelência, mas a minha questão de ordem, ela se insere dentro daquilo que o regimento nos remete. E, para chamar a atenção também, primeiramente corroborar e reforçar o que disse o deputado Sargento Rodrigues. Eu não vejo sentido, numa reunião tão importante, de um tema tão relevante para toda a população mineira, nós não temos a garantia de transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Isso porque existem muitas pessoas que têm até dificuldade para acessar os outros canais de comunicação e já estão acostumados a assistir pela TV Assembleia ou entrar no site e ver ali aquele link que garante a transmissão ao vivo. Também, presidente, eu quero pedir a suspensão momentânea dos trabalhos. O que eu acabo de receber aqui, deputado doutor Jean Freire? Uma imagem de muitos servidores tentando entrar na Assembleia, estão na fila lá fora. Até que esses servidores estejam aqui no espaço reservado para os mesmos, porque eles têm o direito de participar. Nós estamos tratando de um tema onde eles serão os grandes impactados. Nós estamos falando de um projeto, e apesar do governo não gostar desse termo, dessa expressão, mas a gente tem que usá-la, porque é isso que vai acontecer, de um congelamento de salário de 11 anos, de não garantia de que o piso da educação será pago, que não garante também as recomposições inflacionárias e salariais, de que benefícios previdenciários estarão comprometidos. E aí, presidente, eu chamo a atenção para um outro detalhe, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, deputado Zé Laviola, deputado Charles Santos, deputado Tiago Cota, deputado João Magalhães, líder do governo e deputado Arnaldo. Fiz questão de mencionar todos os deputados aqui, porque, no dia de ontem, nós recebemos a grata surpresa e a notícia maravilhosa de que foi aceita a proposta de dação da ACODEMI como forma de resolver esse problema. E aí, eu creio que essa discussão tinha que se encerrar até a resposta do governo federal, porque vai mudar tudo. Se isso acontecer, deputado Zé Laviola, vai mudar tudo. Nem regime de recuperação fiscal precisa mais, porque aí nós teremos a proposta que partiu desse deputado, mas que foi encorpada e foi abraçada por todo o bloco, democracia e luta, para que nós negociemos com o Ministério da Fazenda. Eu lamento que quem deveria estar fazendo essa negociação deveria ser o governador do Estado, mas, infelizmente, o governador coloca à frente questões ideológicas, questões políticas e questões de interesse pessoal. Também deveria tomar à frente desse processo o próprio secretário da Fazenda, mas, como eles não estão fazendo isso, nós já solicitamos uma reunião com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Dade, solicitamos que nessa reunião seja levado o ex-presidente da ACODEMIC, Marco Antônio Castelo Branco, para que o governo federal tenha noção do tamanho dessa que é a maior empresa de desenvolvimento pública da América Latina, do lítio, lá do seu vale de Jequichonha, do nióbio, que tem a maior reserva do mundo, que gera para os cofres de Minas Gerais 300 milhões de dólares por ano, do projeto de transformação do grafite em grafeno, das turbinas de avião, dos microchips, do maior núcleo de TI da América Latina e a possibilidade de, ao invés de desidratarmos essa grande empresa pública e entregarmos aos amigos do rei, federalizarmos, inclusive, aos deputados de orientação bolsonarista, a oportunidade de fazer valer aquilo que o então deputado federal Jair Bolsonaro defendia, que era a exploração do nióbio e do grafite pelo próprio Estado. Então, deputado, eu gostaria de solicitar, nessa questão de ordem, a suspensão dos trabalhos até o servidor poder se deslocar ao espaço reservado para ele, já que ele é o mais interessado e aquele que será mais atingido, caso esse projeto seja aprovado nessa casa. Obrigado. Presidente, peço a devida vênia. Não quero aqui atrapalhar o andamento da reunião, porque, como o senhor, eu também sou um regimentalista nessa casa. Só para informar, primeiro que a questão da transmissão já foi solucionada, inclusive fazer o registro que a deputada Bela, que preside a comissão, ela também concordou que fosse dada a prioridade da transmissão aqui. Então, questão solucionada. Segundo ponto em relação à entrada das pessoas no âmbito da Assembleia, pelo que me foi informado, isso também já foi resolvido. Então, vamos encaminhar, apesar de fazer o registro, que essas questões não fazem parte do âmbito das questões de ordem, de abordagem do regimento, mas está tudo bem, faz parte da obstrução e é legítimo. Para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, mais uma vez, como V. Exª falou que eu citei o vosso nome algumas vezes, e vou continuar citando, porque cabe a nós, a mim, ao deputado Leleco, que está aqui presente também, a deputada Beatriz, o professor Cleito, ao deputado Sargento Rodrigues, como disse a deputada Beatriz, quais... é uma extensão aí da nossa defesa, quando diz respeito ao servidor público, V. Exª pensa muito igual a nós, isso é muito interessante, e a gente sabe separar muito. E eu, onde for, vou dizer isso, a gente vai dizer isso. V. Exª é um defensor do servidor público. E acho que essa semana, acho que até em respeito aos servidores públicos, aí no dia 28, dia do servidor público, senhor presidente, acho que até em respeito ao servidor público, seria um presente ao servidor público se tivéssemos dado, pelo menos, a oportunidade de debater mais esse plano. Então, eu quero iniciar a minha fala no encaminhamento desse, mais esse requerimento, pedindo a retirada de pauta desse projeto. Quero encaminhar a minha fala suplicando a vossa excelência, clamando a vossa excelência, que, em respeito ao servidor, à servidora pública, nós pudéssemos retirar esse projeto de pauta, deputado Cristiano, para debatê-lo mais. O sargento Rodrigues foi muito feliz quando fala que o entendimento aqui era que iríamos ter a condição de tirar todas as dúvidas. E esta é a primeira comissão. Esta é a porta de entrada. Nós abrimos a porta da nossa casa. Eu me lembro do primeiro dia nessa comissão, quando nós tomamos posse aqui, e elegemos a vossa excelência, que nós usamos essa expressão. É a porta de entrada dessa casa. Para que nós abrimos a porta da nossa casa? Para quem nós abrimos a porta da nossa casa? Nós queremos ver quem está do outro lado. Nós queremos entender quem está do outro lado. Não vamos abrindo a porta da casa assim para qualquer um entrar. O que nós estamos pedindo aqui é a possibilidade de entender, de compreender. Cada deputado, olha, gente, nós estamos sendo muito tranquilos. Eu acho que, em outras palavras, deputado sargento Rodrigues, nós estamos humildemente dizendo nós queremos entender mais, nós queremos compreender mais. Olha que esse plano foi publicizado há uma semana. Há uma semana, praticamente. E aqui, nessa mesma casa, nesse mesmo cômodo, os secretários aqui estiveram. Não sei se vocês se lembram, eu fiz uma pergunta para o secretário para ele detalhar o projeto Vale do Lítio, que eles falam que vão arrecadar X. Ele me disse que não tinha condição de detalhar naquele momento. Quer dizer, o secretário, deputado Leleco, é a pessoa que está moldando um regime de recuperação fiscal, que está moldando um projeto que ele diz que vai arrecadar 2,8 bilhões no projeto Vale do Lítio, desenvolvido no Vale do Jequitionha. E eu aproveito esse momento para dizer que eu vim e venho do Vale do Jequitionha. Fizá bem isso, não tentem mudar o nome de nossa região, não, que isso nos diz pertencimento. Agora, o mesmo secretário que diz que vai arrecadar 2,8 bilhões fala para a gente, para mim, que não sabe como. Pelo amor de Deus, gente, nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos brincando. Olha, eu vou arrecadar 2,8 bilhões. Como? Não sei. Ele estava ali, sentado ao lado aí, na cadeira ao lado. não era a vossa excelência que estava presidindo, mas ele estava aí ao lado. E ele virou para mim, eu sentado ali, não sei, vou procurar saber. Espera aí. Pelo amor de Deus, isso foi uma coisa que nós perguntamos. Quantos não sei, quantos... Eu solicitei a ele uma audiência para ele detalhar esse Vale do Lítio, de onde vem esse dinheiro? Arrecadação de quê? De onde vem? Para onde vai? Ele disse que depois abriria espaço na audiência para detalhar. E hoje nós estamos votando algo que nós não sabemos. Ele não conseguiu detalhar para a gente. essa é uma pergunta que eu quero, e durante a minha fala aqui eu vou focar muito nela durante vários requerimentos e várias emendas, porque diz respeito à região que menos desenvolve nesse Estado. Diz respeito a ela. Então, nós não podemos, senhor presidente, e é por isso que eu citei e vou citar quantas vezes for necessário a vossa excelência, deputado Arnaldo, sempre respeitosamente, e sei que vossa excelência quando falou que eu citei o vosso nome, falou, eu citei respeitosamente. queria eu que ao citar o seu nome vossa excelência tivesse direito a uma hora de fala aqui para rebater ou para falar sobre isso. E nós íamos respeitar, íamos querer que sua excelência ficasse uma hora. Eu ia citar o nome de vossa excelência várias vezes, mas eu estou citando aqui para exatamente dizer o que nós esperamos de vossa excelência. Estou pedindo nós vamos ter feriado amanhã, quinta, inclusive eu solicito a todos os deputados e deputadas e a essa comissão que nós pudéssemos durante o feriado debruçar, a gente está estudando o plano. Olha, deputado Arnaldo, deputado João Magalhães, líder, que também vossa excelência sabe o respeito que eu tenho por vossa excelência, vocês sabem que eu, deputado Sargento, nós podemos ter várias divergências, mas nós não estamos aqui brincando. Nós queremos estudar, nós queremos estudar isso aqui. Nós estamos pedindo tempo para estudar. ali do outro lado tem professores, professoras, profissionais da saúde. Pensa bem, um aluno chegar e pedir, vamos debater mais? Vamos estudar mais isso? Para que nós possamos, como diz o deputado cristiano na hora de dar o nosso voto e ele não é brincadeira, ele é em nome de milhões de mineiros e mineiras, nós possamos fazer isso com convicção que eu estou ajudando o Estado a ser melhor. É isso que nós queremos. Profissionais de saúde, imagine um paciente chegar para nós que eu também sou profissional de saúde e pedir isso que ele quer compreender. Olha, nesse plano fala, por exemplo, do princípio, fala em alguma parte aqui desse projeto, fala que é importante fazer o diagnóstico. Vocês vão ver que nós vamos pautar sobre isso aqui, o diagnóstico do plano. Diagnóstico me lembra saúde. quando a gente faz um diagnóstico de algo, o paciente tem que saber ou não. Ou nós vamos fazer as escuras. Nós vamos, diagnóstico tem isso, ele não precisa saber o que eu estou tratando, ele não precisa saber o remédio que eu estou dando, de onde vem. Você já pensou eu perguntar, o paciente me perguntar, ô doutor, como é que vai agir esse remédio? O senhor está me dando que vai dar tal remédio. Detalhe para mim e eu virar para ele e falar, não sei. não sei como vai agir esse remédio? Sabe? Pensa, sargento Rodrigues, como vai ser? Meu paciente me questionar e eu falar, não sei, mas sei que vai agir. Sei que vai agir. aliás, isso me lembra aqui, sargento Rodrigues, que o lítio, por sinal, serve para fazer remédio, serve para fazer medicação. A gente prescreve medicação para os pacientes à base do lítio. Quando o secretário fala que não sabe de onde vem, ele sabe que vem desse projeto, mas ele não sabe detalhar, mas espera aí, rodou o mundo vendendo o lítio. O governo, até julho do ano passado, tinha ações da CBL, Companhia Brasileira de Lítio. O secretário de Finanças lá estava. Só para terminar, seu presidente, o meu raciocínio. Vendeu parte da CBL. Olha, gente, foi sócio de uma empresa durante alguns anos, vendeu essa empresa, mas não sabe dizer de onde vem o recurso. Sabe que vai vir de lá, não sabe dizer para detalhar o projeto. e era sócio, mexia no mesmo ramo e vendeu, diga-se de passagem, por um preço três vezes menor do que valia, do que o recurso que essa empresa vendeu depois, comprou essa participação e passou a vender o rejeito. Então, tudo isso tem que ser respondido para a gente votar um projeto dessa natureza, dessa importância, então, senhor presidente, não se trata de, simplesmente, é óbvio, o regimento diz que nós temos as questões regimentais para obstrução, mas é de verdade, é de verdade. Eu peço a vossa excelência que seja marcado para terça-feira que vem, mas é de verdade, eu peço a vossa excelência, avalie que nós possamos suspender a reunião aqui, para a gente dialogar, conversar, para que nós possamos debater na próxima semana. Então, eu peço com vossa excelência, mais uma vez, retirada de pauta do PL que nós estamos tratando aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria aqui trazer algumas questões que justificam o requerimento apresentado de retirada de pauta do projeto. Primeiro, se respeita o alerta feito pelo deputado Sargento Rodrigues com relação a um artigo que trata do detalhamento do plano de recuperação fiscal, é possível que iremos votar um relatório, o parecer, que não tenha tido todos os elementos do chamado detalhamento do próprio regime de recuperação fiscal. Veja que o secretário que esteve e a apresentação do PowerPoint que ele fez foi extremamente, de um lado, ofensiva a nós, falava de mitos, os mitos do regime de recuperação fiscal, e, de outro, precária, pobre, mal feita, sem a preocupação nenhuma de entrar no conteúdo da discussão que a gente estava aqui fazendo. Então, eu penso que um parecer que não esteja ancorado em todas as informações do próprio regime do qual a lei preconiza o seu detalhamento é um parecer que estará cometendo o risco de estar precário ou insuficiente. Daí, como dizer da constitucionalidade de um projeto do qual ele não observa um artigo da própria lei? Então, aqui, entrando na discussão de constitucionalidade, para dizer que nós não estamos fazendo só debate político sobre o assunto. É uma questão muito importante e acho que a retirada de pauta do projeto permitiria a observação desse dispositivo e a elaboração de um parecer que estivesse em consonância com o que determina a lei. E o artigo, se não me engano, terceiro, não é, Sargento Rodrigues? Artigo terceiro, inciso terceiro. O parecer precisa observar de forma maiúscula o que dispõe este ponto. Olha aqui. Aqui. Ao substitutivo número quatro, artigo terceiro. O plano de recuperação fiscal será composto no mínimo, no mínimo. Ou seja, se é no mínimo, é imprescindível que isso esteja sob qualquer circunstância, no mínimo. O inciso um. Por leis, atos normativos do Estado e observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei Complementar Federal 159 de 2017. Dois, por diagnóstico em que reconhece a situação do desequilíbrio financeiro. Opa, aqui também me chama a atenção. Aqui também me chama a atenção. Algum membro aqui da comissão consegue me dizer quanto tem disponível hoje em saldo na conta do Estado de Minas Gerais nesse momento que essa reunião acontece? Algum membro que está aqui em tese se preparando para dar o voto no parecer consegue me dizer, o relator consegue nos dizer quanto tem saldo hoje nas contas do Estado que nós estamos tratando aqui de desequilíbrio financeiro? Essa pergunta é fundamental. Ela é fundamental porque diz aqui diagnóstico em que reconhece a situação do desequilíbrio financeiro. Qual o diagnóstico? Nesse momento, exato momento que nós estamos fazendo essa discussão. E vamos além ao inciso terceiro do artigo terceiro pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e prazos para a sua adoção. Cadê o detalhamento? Cadê o detalhamento? Ora, então eu quero dizer que é pertinente o pedido e o requerimento para retirada de pauta. E vou além. seria importante que o governo pudesse também nos trazer informações, já que aqui foi levantado sobre a questão do lítio, que o secretário fez questão de sinalizar isso como uma projeção, uma expectativa de futura receita, de outras situações de anúncios que o governo tem feito de investimento em Minas Gerais, que não se trata somente do lítio. Não se trata somente do lítio. trago duas situações que era interessante que o secretário e o governo pudessem nos apresentar e que pudesse constar inclusive no parecer do relator. Bravo Motors, já ouviram falar em Bravo Motors? O governo do Estado vem anunciando há muito tempo a instalação da Bravo Motors em Minas Gerais, se não me engano em Nova Lima. Como que está esse processo da vinda desse investimento Bravo Motors em Minas Gerais? O que ele significa de investimento? À luz do que então o governo traz com relação ao lítio, o que o governo pode nos dizer sobre Bravo Motors? Indústria automobilística, se não me engano. Importante, não é isso? Segundo ponto, fábrica de aviões de Araxá. Como é que está a fábrica de aviões de Araxá? Se não me engano é a Dazer. Está instalada? Vai ser instalada? Está previsto para os próximos anos, os nove anos? Qual é o impacto dessa fábrica também em investimento, já que ele entende que foi importante citar o investimento do Vale do Lítio? Ora, isso pode ter impacto, inclusive, nos artigos que aqui nós lemos sobre o equilíbrio, o desequilíbrio das contas para o futuro. O parecer vai levar em consideração essas informações? Então, nós estamos em uma situação extremamente precária para discutir essa matéria e votar ela nesse momento. Quero dizer, professor Cleito, que, na linha do que foi proposto naquela audiência e aceito pelo secretário e, por sua vez, pelo governo, a respeito do recebimento da Codemig para fins de compensação de parte da dívida, eu estou apresentando aqui um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao Ministério da Fazenda para que esse informe sobre o interesse e viabilidade da federalização da Codemig como forma de abatimento no saldo da dívida. Porque, se essa questão está colocada por parte do Estado e o Estado também está fazendo essa consulta, nada menos razoável e seguro para a Comissão de Constituição e Justiça, do qual é a comissão que está tratando a matéria no exato momento, baixar a indiligência e perguntar para o governo federal, para o Ministério da Fazenda, olha, essa questão, ela procede? O governo federal tem interesse? Porque, se ele disser que tem e depois terá que ser discutido as questões dos termos e, consequentemente, de valores, como dar prosseguimento na discussão de um parecer, repito, que tem que levar em consideração a projeção do desequilíbrio financeiro, se há um fato novo que é justamente uma possível negociação da Codemig. Mais uma vez, repito, com mais este argumento, seria prudente a retirada de pauta, ou, se não, a retirada de pauta para não impedir, então, o processo da tramitação, a aprovação do requerimento para que seja baixada a inteligência para que a comissão também tenha informação do ente, governo federal, com relação a esse debate. Olha quantas coisas nós colocamos aqui e não fiz debate político agora dessa vez, viu? Na primeira rodada eu até fiz uma discussão talvez mais política. Nesta agora, fiz o debate totalmente de constitucionalidade, de artigos, de precedentes, do qual precisa ser observado por esse debate do parecer, dessa matéria. Extremamente técnico. Da constitucionalidade, à luz da lei, da prudência, não é isso? Da juridicidade, da legalidade. Então, eu queria aqui solicitar aos colegas deputados, aos colegas deputados, que a gente pudesse ou aprovam, então, o requerimento do Dr. Jean, da retirada de pauta, do qual, em sequência, todas essas questões que eu coloquei podem ser tratadas, ou a gente aprova o requerimento adiante para que seja baixada a inteligência ao Ministério da Fazenda para que ele nos responda. Não há prejuízo dos prazos a serem cumpridos. Não há prejuízo, porque estamos falando, olha, qual é o prazo fatal? O prazo fatal, tem que ser, vamos falar, até dia 19 de dezembro, para isso ser publicado no dia 20 de dezembro. Nós temos todo o longo do mês de novembro e ainda quase a totalidade do mês de dezembro. Dito isso, combinamos duas questões, a contingência do governo por causa do prazo, mas a responsabilidade e a autonomia da Assembleia no zelo do tratamento de uma matéria que é tão importante e tem impacto efetivo aos próximos dez anos para o povo de Minas Gerais. Está certo? Então, eu faço aqui esse pedido ao nobre presidente, ao relator, também aos colegas parlamentares, porque são questões fundamentais. Vejam vocês que o próprio governo do Estado também já iniciou um processo de consulta. Então, nós não somos refém do governo do Estado, nós temos a nossa autonomia. A bola agora está no nosso pé. quem mais tem que saber se isso vai proceder ou não é a Assembleia Legislativa, porque a parte do governo está dada. Então, acho que nós precisamos, de maneira zelosa, cuidadosa, responsável, perguntar ao governo federal, perguntar ao Ministério da Fazenda se essa questão pode dar prosseguimento, de maneira que isso muda completamente todos os aspectos que o projeto traz sobre o endividamento e projeção do endividamento para, então, os próximos nove anos. Então, presidente, essa é a consideração, o meu encaminhamento favorável à retirada do projeto para que a gente possa ter as condições de acúmulo sobre o tema. A presidência vai colocar em votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1202, de 2019. Está em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam se manifestem. O requerimento está rejeitado. Declaração de voto, presidente. As declarações de voto foram feitas ao final da apreciação dos requerimentos. Pode ir, senhor Arnaldo? É regimental. requerimento. Projeto de lei nº 1202, de 2019, primeiro turno. Autoriza o Estado por meio do Poder Executivo a aderir ao Regimento de Recuperação Fiscal e dar outras providências de autoria do governador Romeu Zema. Em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado doutor Jean Freire do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo nº 4 e pelo desmembramento da proposição. Chega à mesa requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei nº 1202, de 2019. Para encaminhar... Aqui já no automático. Deputado doutor Jean Freire. Para encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente, mais um requerimento na tentativa de sensibilizar vossa excelência. Eu me lembro da reunião que eu falei aqui, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a deputada Lelec disse que ela continua batendo, batendo, mas, quem sabe, vossa excelência possa ter no final da votação desses requerimentos se sensibilizar. Se sensibilizar com essa pauta que nós estamos tratando aqui, que é de fundamental importância. O deputado Cristiano, quando traz a questão constitucional aqui para debater, olha a importância e eu vou repetir aqui o artigo terceiro, detalhado aqui pelo deputado Cristiano Silveira. Preste atenção a você que está em casa nos assistindo, a você que está aqui. O plano de recuperação fiscal será composto, no mínimo, por leis ou atos normativos do Estado, observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei Complementar Federal, número 159, 2017. por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro. Onde está esse diagnóstico? Onde está esse diagnóstico? porque, ao mesmo tempo que o governador ficou até o momento falando que não estava, que Minas estava nos trilhos, ele fala que não está mais. Mas, espera aí, que médico confuso é esse que faz um diagnóstico do paciente e não fala para o paciente a real situação que ele está, sindicato dos servidores de saúde aqui presente. Que ética médica é essa? Fiz o diagnóstico, o paciente não tem como saber como ele está. Então, nós estamos falando, como o deputado Cristiano falou, não somente de uma questão política, pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e prazos para a sua adoção. Meu Deus do céu! Eu pedi vários detalhamentos, mas vou frisar um, que ele foi muito nítido. Vou frisar, mais uma vez, o detalhamento do projeto Vale do Lídio. Não sou eu, quem diz aqui é o governo do Estado. No plano de recuperação fiscal será composto no mínimo pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e prazos para a sua adoção. Senhor presidente, ele disse que não sabia detalhar, ele me impediu o prazo, eu dei o prazo e não chegou até hoje. E aí, nós vamos votar aqui, deputado Sargento Rodrigues. Olha, senhor presidente desta comissão, deputado Arnaldo, quem está pedindo adiamento, quem está pedindo para retirar de pauta, se a gente parar para fazer uma leitura fria, não somos nós, não. é o Zeman que está pedindo. Quando o secretário do Zeman fala, me pede um prazo que ele não sabe responder algo que eu fui muito claro, ele está dizendo, retira, dá um tempo para eu responder ao deputado. Doutor Jean, foram dezenas de perguntas que não foram respondidas, dezenas, por diversos parlamentares. sim, mas como nós estamos tratando no mínimo, se ele não tivesse no mínimo uma resposta, mas ontem, no dia que ele falou e ontem também saiu nos jornais, a história da entrega da Codemiria. Senhor presidente, deputado Arnaldo, levando em conta o que está escrito aqui, o próprio governador está dizendo aqui como ele pensa em pagar a dívida. Ontem, o governador teve uma outra ideia, já debatida há muito tempo aqui, principalmente pelo professor Cleito. Ontem, ele diz da entrega da Codemiria. Então, é ele que está pedindo para tirar de pauta, ele que deveria ligar e falar, não, agora eu quero entregar a Codemiria. Pegue aí o deputado Arnaldo, espera aí um pouquinho, senão ele está mentindo, ele está brincando. Ou ele não está brincando? Ou vamos também aqui fazer um requerimento, deputado Cristiano, pedindo isso, uma diligência a ele, que ele mande para cá, mande para cá essa casa, não só falar. então, aliás, já está feito o requerimento aqui, mais um requerimento. Seja o PL de 102 de 2019, baixado em diligência, a Secretaria de Fazenda, para informar sobre a proposta enviada à Secretaria do Tesouro Nacional, da possibilidade de doação da ação em pagamento das ações da Codemig a seu respectivo valor. Então, espera aí, gente, o governador, eu estou enganado, ontem você teve a brilhante ideia e você mesmo pediu para a gente chegar aqui hoje e convencer o deputado Arnaldo. Tirem. É isso aí mesmo, deputado Arnaldo. Eu pensei que o senhor excelente estava falando comigo. Ele falou, é isso aí, eu pensei que era, falei, opa, agora vai retirar de pauta. Vai ser, deputado Arnaldo. Pensei mesmo, eu estava ali olhando, falou, é isso aí, eu falei, quem sabe não foi a mensagem que o governador mandou pedindo para retirar de pauta. porque ontem foi isso que ele falou. Quando o governador, quando o governador, nós estamos chegando agora, nós estamos chegando agora no Natal, no Ano Novo, que tem as promoções, não é, deputado Cleiton? As ditas Black Friday, no final do ano, não é? Olha que interessante, o governador agora abre mão de renúncia fiscal, não é? Mas quer jogar para o próximo governo acabar com a renúncia fiscal. Não é? É o Black Friday do Zema. É fantástico. Agora vale isso, para o outro não. Agora é válido abrir mão dessa renúncia, para o outro não. É o saudão do Zema. É o saudão. Aprendeu? Aliás, as lojas Zemas antes se chamavam EletroZema. Vocês se lembram? Ele realmente não gosta desse negócio de eletricidade. Ele tirou o eletro, falou, vou deixar só Zema. E aí eu entrego sem migra, eu entrego tudo. Tudo que gera eletricidade, ele se confunde um pouco. Porque ele dorme defendendo a questão do vale do lítio. E acorda falando mal que os carros elétricos vão trazer desemprego. Falou isso no Consul, que os carros elétricos vão trazer desemprego. Ou seja, nós pedimos isso até para entender. porque eu queria até que alguém do governo aqui me ajudasse, fizesse essa resposta a mim mesmo. O governador, quando falou ontem, se eu não me engano, foi ontem que saiu a matéria, que o governador falou que, ok, aceita entregar a pandemia. Ele falou isso ontem. E hoje, nós estamos indo contra o que ele falou. nós não estamos dando importância para o que ele falou. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não deveria ser desse jeito. mais atenção aí, por gentileza, com o celular do sargento Rodrigues. Então, não é o deputado Cristiano, não é o deputado doutor Jean que está pedindo, insistindo com esses requerimentos. ontem, o governador Zema teve uma brilhante ideia. E, se nós, ou nós aceitamos que a ideia dele não tem sentido nenhum, que ele só falou por falar, ou que aquilo não é real, ou nós, ou ele está mentindo aqui, ou mentiu ontem, ou está mentindo aqui. porque ele mesmo disse ontem, espera aí, as propostas que eu coloquei aí, eu descobri algo mais interessante. Eu descobri algo que pode ajudar Minas Gerais, ajudar o Brasil, ajudar os mineiros, não precarizar os serviços, não penalizar os servidores, e vai penalizar em doses. na semana do servidor, está sendo a primeira dose, a gente está aqui votando esse projeto. Então, senhor presidente, foi muito bem lembrado esta questão da Codemig, porque, ou então eu não estou entendendo nada, não dá para entender. então eu quero agradecer ao governador, porque isso que ele pautou ontem, ele está pedindo a essa casa. Se quisesse tratar esse assunto com muita seriedade, deputado Cleiton, professor Cleiton, era isso que ele faria. Antes de ir ao jornal, aos jornais, falaria a essa casa, deputado Cristiano, espera aí, eu quero debater isso com vossas excelências. vamos lá, vamos no governo federal, mas, como já disse alguns, em se tratando de política, um governo que nega a política, que nega os políticos, não está entendendo que a saída para o Estado de Minas Gerais é política. é por essa arte de fazer política, verdadeiramente, sem olhar qual partido, A, B ou C, olhando para os mineiros, para as mineiras, mas não de costas para as regiões que mais sofrem. porque quando ele propõe arrecadar 2,8 bilhões de lítio no Vale do Jequitioia, é para que isso? Para colocar Minas nos trilhos que ele tanto falou? Mais uma vez, as nossas riquezas não vão ficar para o povo que as produz? doutor Jean. Pois não, senhor. Conclusão. Ah, eu não percebi, muito obrigado. Mas eu agradeço, vou ser fiel ao meu tempo, eu lhe agradeço por entender, compreender que nós estamos aqui e vamos continuar, senhor presidente. E agora, com certeza, com a chegada do deputado Ulisses, mais firmes ainda, nessa questão de tentar o convencimento à vossa excelência. Vossa excelência é sensível, vem de uma região onde as pessoas também têm o diálogo. Por sinal, senhor presidente, só lembrando aqui que vossa excelência vem de uma região que produz cana, muita cana, e quando eu fico pensando, inclusive, se o governador não está querendo criar lá o Vale da Cana, porque outro dia ele elogiou muito a cana em detrimento do lítio, coisa que faz em outros momentos diferentes. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao deputado Cristiano Silveira, só informar, nós temos um volume considerável de pessoas que estão aqui no café ao lado acompanhando, e a consultoria me informou que foi preparado o plenarinho número 2 para receber as pessoas lá e acomodar melhor, que eles podem também, aqueles que estão em pé, que não têm condição de sentar aqui, podem também ocupar o plenarinho. olha como é que é a confusão, nós não estamos pedindo para ninguém sair daqui, não, vamos só entender o que eu estou dizendo, estou dizendo que as pessoas que não estão assentadas aqui, que estão em pé, aqui de fora, tem o plenarinho 2, que está lá colocando e transmitindo a reunião para melhor acomodar as pessoas, tanto que a comunicação às vezes é complicada. pela ordem, é só nesse sentido de informar. Pela ordem. E eu com muita tranquilidade, senhor presidente. Ninguém está pedindo para sair de lá, olha que loucura. Com muita tranquilidade, senhor presidente. É só para dizer o seguinte, muitas vezes o que desanima a discussão é a falta de compreensão. Ninguém está pedindo para sair de lugar nenhum. Para quem está lá fora em pé, eu estou dizendo que para melhorar a situação, foi criado um espaço melhor oito plenarinho 2 para aqueles que não estão melhor acomodados e para lá. Só isso. Eu estou me formando. Entendeu? Vamos dar continuada. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Pela ordem. Pois não. Senhor presidente, eu entendo e compreendo o que a vossa excelência diz e quero pedir a compreensão dos companheiros e companheiras na linha que ele diz. Mas, assim, eu gostaria de ver a possibilidade de a gente verificar se o Sérgio Jelencar está tendo audiência e, se por acaso estiver tendo audiência e, dependendo do número de pessoas estiverem lá, a gente possa permutar, fica essa questão de ordem, senhor presidente. presidente, porque, realmente, eu quero aqui colaborar, que a vossa intenção foi das melhores e pedir a compreensão dos companheiros, mas eu quero ver se a vossa excelência pode verificar se o Sérgio Jelencar está vazio ou, se não estiver vazio, a gente possa permutar. com a palavra o deputado Cristiano de Silveira para encaminhar. Presidente, eu, realmente, estou preocupado com o posicionamento da comissão, porque, assim, as questões que nós estamos trazendo aqui elas são graves, são sérias, elas precisam ser tratadas. Eu não acho que a gente deveria aqui na comissão fazer apenas um movimento aqui de voto contra, voto a favor, é base do governo, é oposição, sem, assim, respirar um pouquinho, cinco segundos, e falar, mas, espera aí, o que está sendo dito? Será que procede? Será que tem, realmente, pertinência? Tem procedência? Olha, nós trouxemos aqui informações com relação à própria lei, três artigos importantes, nós falamos de como isso tem impacto, estamos falando sobre todo esse processo envolvendo a discussão da Codemig, é um fato novo nessa discussão, nesse processo todo, é um fato novo. Então, nós não precisamos ter uma pressa absurda, porque, olha, nós temos que dar uma resposta para o governo, o governo quer que vote hoje na comissão, não, vai votar no momento que a comissão tiver segurança, aqueles que tiverem, acharem que devem votar ainda assim, tudo bem, e nós temos também uma posição que está colocada por todo o exposto, tudo que nós temos aqui. É porque é muito sério o que vai acontecer. Olha, adesão ao regime de recuperação fiscal não é uma coisa simples, Minas Gerais não está inovando, Minas não está abrindo a mata, Minas não está inventando a roda. Essa questão de regime de recuperação fiscal já vem sendo debatido já há tempos. O Rio de Janeiro tem sido citado como exemplo várias vezes. Não deu conta, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, não deu conta. O Rio Grande do Sul não deu conta, ninguém deu conta. Então, como é que, depois disso tudo, Minas Gerais observando, e porque a Assembleia foi resistente a esta tese, desde a legislatura passada com o presidente Agostinho, que, se não, também já tinha aderido e tinha ido por vinagre, igual foram os outros estados, e aí a gente está vendo acontecer com os outros estados, não deu certo, não se viabilizou, e estamos caminhando, igual no efeito em manada, na manadazinha, vai caminhando, para poder fazer a mesma coisa, sendo que deu errado. Gente, não tem como a gente dizer o seguinte, não, vamos tocar da forma que está, porque é o único caminho, não funcionou, não deu certo para ninguém. E, além do mais, a gente está discutindo, aderir a um regime de recuperação fiscal, de um modelo que está estabelecido e não funcionou e não deu certo, no exato momento que o próprio governo federal está sinalizando que topa rever condicionantes, porque o próprio governo federal vai chegando à conclusão que é inexequível, que não adianta impor aos estados condições para um regime que o Estado não dá conta de cumprir, que não tem como executar. nós vimos pronunciamento do Ministério da Fazenda e do Governo Federal de que estaria disposto a rever condicionantes, mas, para isso, tem que ter alterações na lei, mudanças na lei. Veja que o governo do Estado recorreu à Justiça mais de uma vez, obtendo, inclusive, êxito, quando lá atrás quis aderir ao regime, independente da posição da Assembleia, eu, particularmente, acho que é um grande absurdo, extrapola a competência invadir o nosso poder e direito e competência constitucional, mas, enfim, foi o governo ao Supremo para que prorrogasse eliminar, depois, para que a Justiça o autorizasse a fazer adesão independente da autorização legislativa, depois, na questão do PAF, não cumpriu o prazo, a União falou tem que pagar, eles foram à Justiça, a Justiça falou, então, peraí, não tem que pagar nada. Ora, pode muito bem o governo do Estado mais uma vez recorrer a esse remédio, que é caso o prazo do 20 de dezembro não se atinja, ele pode dizer, está, inclusive, publicado nos canais de comunicação do governo federal à disposição de revisão das condicionantes, portanto, nós solicitamos nova liminar, suspendendo o pagamento da dívida, até que isso seja definido pelo governo federal, porque ele já se pronunciou que tem essa disposição, os elementos que dá base para um pedido como esse de uma nova decisão judicial já está estabelecido. O governo federal, inclusive, se ele for consultado em uma ação, ele vai dizer, não, realmente, nós precisamos discutir, mas tem que aprovar em lei, então, que se aguarde até que se aprove em lei. Então, eu não compreendo efetivamente essa ânsia, essa obsessão de adesão a um regime que não se mostra viável, que o Estado não conseguiu cumprir, e havendo sinalização de alteração de condicionantes. Não compreendo essa obsessão em votar isso dessa forma, quando há o debate da Codemig estabelecido, ofertado pelo Estado, e do qual proponho eu aqui uma diligência para que a União se pronuncie, porque isso muda completamente a discussão que estamos fazendo. E que isso está relacionado diretamente ao artigo 3º que nós lemos do substitutivo número 4 que trata da lei, que fala sobre a projeção do endividamento do Estado nos próximos anos. como que esses argumentos não podem ser considerados pelos colegas numa discussão tão importante? É muito simples, a prova de diligência, a diligência é o prazo suficiente para sanar outras questões que foram aqui colocadas, dúvidas e preocupações, ao mesmo tempo do qual a gente recebe a resposta da União. E as tratativas vão se dando, vão acontecendo. Então, eu não consigo compreender a obsessão da comissão e da base do governo em aderir ao regime de recuperação fiscal antigo, inexequível, inviável e que coloca a conta pesada da dívida criada por quem governou o Estado nos últimos anos para a população, para o servidor, porque você colocar o servidor numa condição precária tem como consequência a precarização do serviço público, o impacto está lá na ponta. eu já cansei de dizer que esse governador ele não entende que serviço público não é loja Zema, o produto não é televisão, o produto não é geladeira, o produto não é eletrodoméstico, o produto é serviço público. E se o produto é serviço público, ele tem que ser de qualidade, para ele ser de qualidade, a ferramenta que é o servidor tem que estar ajustada, valorizada, afiada, valorizada. Então, não é isso que o governo está entendendo. e digo sobre fortes argumentos do momento da oportunidade dessa discussão extremamente eivada de problemas, de questões insolúveis até o presente momento. Eu fiz a pergunta, quanto tem caixa hoje nos cofres do Estado, já que o debate também é sobre a consequência econômica, ninguém aqui deu conta de responder, nós não sabemos. Olha que ponto nós estamos. Qual que vai ser o impacto de outros investimentos, já que o governo achou que foi importante falar do lítio, falar aqui da fábrica de avião do Araxá, falar aqui da Bravo Motors, isso também tem que ser considerado para fins de cálculo das contas públicas e projeção futura dos próximos nove anos. Então, quer dizer, o detalhamento, vamos insistir no detalhamento, cadê o detalhamento? O detalhamento que está no artigo terceiro, inciso terceiro da própria lei, não foi apresentado, não está aqui colocado para nós. a gente não faz o pedido para a posição contrária nesse momento em que pese que todos os argumentos já estão aqui suficientes para isso. Mas vamos ser assim, achar a justa medida, a justa medida é a prudência, a prudência de verificar todos os questionamentos que aqui fizemos, a prudência de levantar informações com relação à realidade fiscal financeira atual do Estado, que há em conta, a prudência de saber o que o governo federal pensa sobre a oferta da Codemig como fonte de negociação nesse processo, a prudência de observar novas condicionantes que é o que o governo federal sinaliza também e por muito menos o Estado conseguiu decisões na justiça, essa então é que daria a melhor condição sem discussão nenhuma. E os colegas precisam levar isso em consideração, se não nos dê um argumento diferente, nos diga o que os colegas têm como referência para que esses argumentos não lhes tragam essa dúvida e essa preocupação do qual lhes dê essa segurança que nós estamos vendo para votar isso. Eu gostaria de saber quais são os elementos que estão dando tanta segurança para este voto diante de tantas questões graves que nós estamos aqui apresentando. Porque, quem sabe, até a gente não vai rever o posicionamento da gente, quem sabe. Então, eu queria dizer que nós temos essa preocupação. E sempre, quem vai pagar a conta vai ser a população e o servidor público. Olha a preocupação dos servidores aqui. Olha os cartazes que eles trazem aqui. Olha lá, o IPSENG é nosso. O IPSENG é nosso. Eu fui levar a minha mãe para fazer o exame de sangue no laboratório Pardini, aí, meados do dia 20 de outubro, tinha lá uma placa, a cota do IPSENG acabou. O mês nem tinha acabado, já não tinha uma cota para o servidor fazer o exame de sangue. Olha, Denise, eu recebi lá, você deve ter recebido no Sindhute, a preocupação dos servidores lá de Lavras, que a Santa Casa foi descredenciada por decisão do IPSENG. Olha, gente. O Bá também, o Manhoaçu, o negócio está explodindo, está derretendo. E o que nós estamos fazendo aqui? Sim, senhor, não, senhor, a vontade do governo do Estado. A presidência irá colocar em votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da discussão sobre o projeto de lei nº 1.202, de 2019. está em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam se manifestem. O requerimento está rejeitado. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja adiada a discussão sobre o projeto de lei nº 1.202, de 2019. Para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, o deputado Cristiano fez uma provocação muito respeitosa e acho que nós estamos aqui nesse ambiente para isso mesmo, senhor presidente, para dialogar, debater. A gente fala sempre que essa é a casa do diálogo, do debate, mas com todo o respeito deputado Charles, deputado Tiago, deputado Zé, deputado João e a vossa excelência, deputado Arnaldo. vossa excelência apresenta um substitutivo e a gente agradece cada movimento que se faz para tentar de alguma maneira torná-lo menos pior, não é melhorar, não, é torná-lo menos pior. mas para que nós possamos chegar a uma conclusão, a um equilíbrio, deputado Cristiano, acho que a provocação, se foi isso que eu entendi, que vossa excelência faz, ela é importante ser respondida aos colegas deputados aqui presentes. é importante, é importante que os colegas deputados possam nos responder, olha, nós estamos aqui fazendo questionamentos, possa falar não, deputado Cristiano, o detalhamento, esse mínimo que pede, detalhamento, está na página tal, está em tal planilha, aí a gente vai falar não, então está bom, então não vou nem ficar discutindo não, está ali, sabe, porque senão a gente fica nessa situação assim, não, está fazendo isso para obstrução, para obstrução, nós estamos fazendo perguntas, nós estamos fazendo perguntas. Então, deputado Arnaldo, eu sei que durante a semana passada, vossa excelência debruçou sobre o tema, todos nós aqui presentes, não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que todos esses parlamentares, deputados e deputadas estão aqui agora, numa véspera de feriado, debatendo isso, é nossa função isso, é o futuro de mineiros e de mineiras, é o futuro de gente que nem nasceu ainda, que nem nasceu ainda e vai ter o impacto desse plano, que já foi mostrado que não deu certo no Rio de Janeiro, que não deu certo no Rio Grande do Sul, e um detalhe que nos chama muita atenção, foi outra pergunta que eu fiz, com todo respeito, porque algo que a gente faz no momento pode não dar certo e em determinadas situações diferentes pode dar certo, se a gente saber, por exemplo, discutir, ouvir, uma das minhas primeiras perguntas, deputada Beatriz, foi perguntar para o secretário Gustavo Barbosa, se era ele que tinha arquitetado o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Ele foi, as minhas perguntas, ele foi muito econômico, eu gosto assim, queria que ele fosse econômico com o Estado de Minas Gerais para realmente pegar o recurso e aplicar onde poderia melhorar a vida do povo. Mas ele foi direto, o senhor estava à frente da coordenação do plano de regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro, ele disse sim. É o senhor que está à frente do plano de recuperação fiscal em Minas Gerais? Sim. É ele, não é? Veja bem, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul não deu certo. Aí o nosso governo vai lá e contrata o arquiteto. Vamos para o povo entender de uma maneira mais simples. Eu gosto de um palavreado do nosso povo, essa comparação com o nosso povo. A você que está na sua casa me assistindo pela rádio, pela TV, pelas redes sociais. você sabe de um prédio que foi feito pelo engenheiro tal e não deu certo, o prédio caiu. Você vai chamar esse engenheiro para fazer um prédio para você, deputado Cristiano? Ou no mínimo, com todo respeito, você vai sentar, olha, espera aí, o tijolo que você usou não foi bom. Esse cimento, a liga não era boa. olha, o prumo não foi legal. O prumo não deu certo. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos mudar o prumo? Sabe o que eu me lembro dessa situação e eu comparando com a construção civil? eu também fui ajudante de pedreiro, sabe? E fui meia colher na minha vida. E a gente usa para a parede ficar certa uma linha, sabe? E me lembro uma história na minha cidade uma vez que a parede não ficou correta que um pedreiro fez. e aí foi discutir com o pedreiro, sabe em quem ele colocou a culpa? Na linha. Essa é a linha que fulano vende, a linha é torta. Ou seja, nós temos a oportunidade nas nossas mãos de apresentar propostas como foi feito aqui, de dialogar. o próprio governo do Estado está dizendo que tem outras opiniões e nós não estamos parando para ouvi-los, para dizer vem aqui, eu quero entender isso, eu quero dialogar, é isso que nós estamos aqui fazendo nesse momento. O deputado Cristiano não veio para essa comissão à toa, não saiu da casa dele, no gabinete dele, eu vou lá cumprir um protocolo. ele debruçou, ele apresentar propostas, a deputada Beatriz não está aqui à toa, eu sei do compromisso de vossa excelência, diga-se passagem, deputada Beatriz, depois de uma semana conturbada, depois de ataques conturbados, mas vossa excelência está aqui cumprindo o seu papel. e nós estamos dispostos a conversar, a dialogar. Espera aí, cadê aquela ideia que quantas vezes necessário fosse, a gente iria estar aqui ouvindo os secretários? E ouvir todos. Eu fico me perguntando se cada secretaria de governo tem essa noção do impacto que vai ter na secretaria que ele está dirigindo, deputado Cristiano. Será que a assistência social sabe o impacto que vai ter na assistência social? Secretaria de saúde, será que sabe desse impacto? Secretaria de educação, eu fico pensando se esse plano foi construído ouvindo todas as secretarias, deixando de lado as divergências ideológicas, mas acho que todos nós iríamos aplaudir se a gente vê que um plano, nós concordando ou não, deputada Beatriz, mas a gente vê-se que ele foi construído por muitas mãos, porque aí a chance de errar diminui. As coisas quando são feitas a muitas mãos, diminui a chance de errar. Então, deputado Arnaldo, é nessa linha que eu quero não simplesmente na questão de atrapalhar trabalho, não é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui com essa função, nós estamos aqui com a função de enaltecer esse projeto. O deputado Cristiano fez alguns argumentos aqui, fez algumas indagações. É nessa linha que nós queremos também. Onde está aquilo que o governo, ele mesmo, diz que é o mínimo, que tem que ser feito um diagnóstico? aí a gente pergunta, cadê o diagnóstico? Não tem. Tem que ser feito o detalhamento mínimo. Cadê? Não tem. Então, é nessa linha que eu queria pedir a vossa compreensão, deputado Arnaldo. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira para encaminhar. Presidente, nós estamos aqui num esforço muito grande de tentar garantir na tramitação dessa matéria o maior zelo possível. Maior zelo. Nós estamos alertando aqui aos membros da comissão sobre o risco da continuidade do debate dessa matéria, do parecer do projeto aqui, sem a observância de alguns pontos que são fundamentais. Quando a gente fala que temos que analisar o caráter da constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade, apontamos algumas situações de que isso nos parece não ter sido observado, em especial por causa do artigo 3º, do detalhamento. Nós levantamos aqui um conjunto de perguntas que também não foram possíveis serem respondidas no momento da reunião. E a gente compreende. Eu entendo que seria pertinente talvez o adiamento, a suspensão da reunião, o encerramento da reunião, para que de hoje até a próxima terça-feira, na nossa reunião ordinária, pelo menos as questões principais pudessem ser trazidas à luz. O secretário disse isso naquela audiência. Apesar de ter sido uma reunião ruim para caramba, porque, como dizem, trouxe nada para a gente direito, ele falou, olha, estamos à disposição para fazer os debates, quantas vezes foram necessários, e prestar todos os esclarecimentos. Se pegar vídeo daquela reunião, vai ter essa fala, prestar todos os esclarecimentos. Há dúvidas? E quem vai prestar os esclarecimentos para nós nesse momento? Então, eu acho que não há prejuízo. Amanhã, todo mundo sabe, tem feriado do dia do servidor, depois tem outro, e aí vai para a semana. Dá tempo do governo trabalhar nas informações que nós aqui precisamos e levantamos, e na próxima terça-feira a gente chega com menos dúvidas, e com alguma segurança maior com relação à discussão, com relação ao parecer. Aqui, deputado Ulisses, antes de você chegar, eu trouxe aqui as preocupações do artigo 3º, do substitutivo, ele fala aqui, no inciso 2 e 3, o plano de recuperação fiscal será composto, no mínimo, 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 por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro. Cadê o diagnóstico? Qual o anexo? Qual a página? Em qual folha que ele está? A gente perguntou, olha, qual é o saldo hoje em conta do Estado, das contas do Estado no dia de hoje? O Estado está levando em consideração, porque ele falou muito do lítio naquela apresentação, mas eu fiz a pergunta, como é que está a questão do Bravo Motors, que o Estado tem anunciado que vai investir em Minas, e esses investimentos, qual o impacto dele na receita para os próximos nove anos? Perguntamos sobre a fábrica de aviões, de Araxá também, e outros investimentos, não só do lítio, como foi apresentado, mas outros investimentos. E também o inciso 3º, pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e prazos para a sua adoção. Onde está? Onde está? Poderia, no encerramento da reunião do dia de hoje, essas questões serem trazidas à luz para a informação não só de nós parlamentares, mas da sociedade. Olha aqui os sindicalistas, olha os servidores aqui acompanhando. As nossas dúvidas são dúvidas deles. Como que nós vamos dizer para aqueles que serão objetivamente afetados, atingidos por decisões que tomaremos aqui, que o faremos sem que eles sejam esclarecidos sobre esses pontos? Não se trata somente de, olha, é movimento de obstrução, são questões objetivas, importantes, pertinentes. Falamos também dessa consulta ao governo federal com relação com relação a essa oferta, vamos chamá-la assim, essa oferta da Codemig, não é isso? Como da ação, da ação para amortização da dívida. O governo do Estado tem essa disposição, o governo federal tem esse interesse, havendo essa disposição de ambos os lados. Quais seriam os valores que seriam precificados, justos, dessa negociação? Qual o impacto disso no valor da negociação? Como que isso modula as condicionantes do próprio regime, tanto do prazo quanto dos valores que estão sendo discutidos? Isso é importante. Eu propus aqui, estou propondo uma diligência ao Ministério da Fazenda para que eles pronunciem. Pode o Ministério da Fazenda também virar para nós e falar assim, olha, não é o que nós entendemos ser razoável para a negociação, tudo bem, aí vamos retomar a discussão. Mas, pelo menos, essa questão está sanada. ninguém vai continuar discutindo em cima de hipótese. Concorda? Porque agora virou hipótese. Queremos saber se a hipótese materializa como questão concreta na negociação ou se nós vamos ficar aqui só especulando, dá, não dá, dá, não dá, dá, não dá. Como é que é? E também trago a questão da disposição do governo federal, publicamente já expressa e colocada, de mudar as condicionantes do próprio regime, entendendo o próprio governo federal à luz do que ocorreu com Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que não deram conta de cumprir o regime, aceita o governo discutir novas condicionantes. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário haver a mudança na legislação atual, porque a lei feita pelo Michel Temer e mantida pelo Bolsonaro, não atende os estados e nem os municípios que se encontram em alto nível de endividamento e precisam fazer essa discussão. Isso dá para o governo do Estado, inclusive margem de recurso jurídico no próprio Siltremo, que já foi generoso com o Estado, com elementos, com ausência de qualquer elemento, diferente do que tem agora, que são elementos concretos de disposição do governo, para, inclusive, buscar decisões judiciais da suspensão desse prazo 20 de dezembro. pode o Estado dizer ao Supremo, olha, Supremo, o governo federal está reconhecendo que as condicionantes são ruins, o governo federal se posicionou publicamente contrário a essas condicionantes e topa a revelação. Não seria razoável, então, ou para o Supremo, dilatar o prazo de imposição do dia 20 de dezembro ao Estado, e não só a Minas, aos demais Estados, diante desse fato novo, que é uma nova disposição do governo federal de modular as condicionantes? Razoável. O governo do Estado, sem nada, sem nada, sem nada, nada, foi lá no Supremo e conseguiu tudo quanto é eliminar, aquela do PAF, adesão ao regime, dilatação do prazo, da eliminada suspensão da dívida, e tal, eu estou insistindo, eu sei que, às vezes, eu posso parecer repetitivo, mas, às vezes, dizem que a gente precisa falar alguma coisa mais de uma vez para que se faça entendido. Eu, quando era aluno lá na Escola Estadual Matheus Salome, lá em São João do Rei, deputada Beatriz, a Cleusa era minha professora de português, a Cleusa falava que a gente tinha que ler o mesmo texto três vezes, para ser na terceira vez que você vai começar a entender o texto, Cristiano. E é verdade, você lê-lo uma vez é uma coisa, você lê-lhe depois é outra, na hora que você lê-lhe terceira, tinha mais coisas que eu não tinha visto. Então, é a mesma coisa, eu estou repetindo, porque isso é igual a leitura do texto, a gente tem que falar, porque em algum momento você falou, mas, espera aí, agora eu entendi o que você está tentando dizer. Porque são questões tão óbvias, tão importantes, tão impactantes no debate, no processo que se dá dessa discussão de regime, que não tem como a gente ser negligente com elas. Aí eu penso que a comissão, insisto, deputado Jean, seus requerimentos foi nesse sentido, é nossas defesas nesse sentido. Hoje é terça-feira, próxima reunião, terça-feira, ordinária, legal, legal. O que é amanhã? Feriado, dia do feriado, dia do servidor, a Assembleia não vai funcionar, depois na quinta também, depois vem sexta-feira, não vai funcionar a comissão. É o prazo que o governo, se quiser trabalhar, e tem que trabalhar, tem gostar de trabalhar, se o governo quiser trabalhar, vai falar, o que foi que os deputados levantaram na reunião? O Cristiano falou isso, o Jean falou aquilo, o Rodrigues falou isso, a Beatriz, mais o Cleiton, mais não sei quem, levantou um conjunto de coisas. Traz para nós aqui, vamos trabalhar aqui nesses dias, e na próxima terça-feira, responde para eles, traz a resposta para eles. Não é isso? Porque, repito, quem disse aqui que estaria à disposição para prestar todos os esclarecimentos a qualquer momento que fosse importante, foi o próprio secretário de Fazenda, e nós estamos fazendo os questionamentos. com propriedade, com fundamento, com referência aqui no dispositivo legal, que é o próprio projeto, com referência nas informações que nós conseguimos coletar. Porque, sendo feito isso, vocês vão dizer, não, nós vimos que a Comissão de Constituição e Justiça fez o esforço possível, necessário, para que trouxesse esclarecimentos esclarecimentos às dúvidas dos parlamentares, que nada mais são do que as dúvidas das pessoas que aqui estão, que estão nos acompanhando nessa discussão. Então, assim, qual o prejuízo, presidente? Não há prejuízo, presidente. Não há prejuízo do presidente falar, olha, eu vou encerrar, então, mas na terça-feira voltaremos com as respostas feitas pelos parlamentares, de maneira que daremos sequência, então, ao debate. Em que pese que eu acho que a prudência nos levaria à resposta sobre Codemig e um esforço do governo de uma nova ação na Justiça com referência à disposição do governo federal de mudar a lei? Eu, se eu sou ministro do Supremo, e eu que já dei tanto a liminar, eu olhar e falar, então, é isso mesmo? Então, está bom, vamos baixar uma diligência aqui, ouvir o próprio governo federal para saber se há interesse em prosseguimento na mudança das condicionantes. O governo federal falou que sim, está na nossa página, foi pública a nossa posição, então, suspende, até o prazo da votação de uma nova matéria que reformule o regime de recuperação fiscal. Esse, na minha opinião, é o caminho razoável. Poderia, inclusive, eu digo para vocês, ser essa a primeira medida do governo. Agora, imagine assim, deputado Arnaldo, presidente, deputado Lys, eu estou falando que o governo podia ir na Justiça para tentar uma nova decisão judicial, ainda que não, como eliminar, Francisco, você que é advogado, e o governo tenta e fala, o Supremo negou. Aí, tudo bem. Fala, opa, então, vou ficar quieto que esse remédio não é possível. Mas vai que o governo volta com a resposta, senão o Supremo entendeu que é razoável, que eliminar está concedida, até que o governo federal tomar presente as novas condicionantes. A gente não precisava ficar nesse sofrimento aqui que nós estamos. Concordo? Não precisava ficar nesse sofrimento aqui. Então, eu, se eu fosse aqui, quem estivesse na condição do líder do governo, deputado João, presidente Arnaldo, eu diria para o governo, tenta lá o remédio jurídico, junto ao Supremo, já que há uma postura do governo federal, se for negativo, já vamos dizer para a oposição que esse caminho não dá, porque já teve a negativa. Vamos perguntar para o governo federal se há interesse da economia, se o governo federal que não, também não é o caminho. E aí vai esgotando as nossas teses aqui de alternativas, para que aquela que tem que ser a última hipótese não seja o que ela está sendo que é a primeira. Ela tem que ser a última hipótese. Quando tudo mais não for possível, é a última hipótese. Então, eu queria aqui, presidente, trazer novamente, insistir, sei que às vezes eu pareço um pouco chato nessa insistência minha, mas porque eu estou tentando pensar alternativa. Não somente que parecesse obstrução, mas tentar colaborar pensando as alternativas. A presidência vai colocar em votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que solicita o adiamento da discussão sobre o projeto de lei 1202 de 2019. Está em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Os deputados que o rejeitam se manifestem. O requerimento está rejeitado. A presidência suspende por um minuto só para entendimento. as propostas de emendas que foram recebidas da qual eu vou fazer a leitura de cada uma delas que estarão também em discussão. Proposta de emenda número 3 ao projeto de lei 1202 de 2019. Acrescente somente convier. Artigo 1º. Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir em 35,44% nos termos do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2023. Inciso 1. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis a que se refere à lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013. 2. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Polícia Civil a que se refere aos incisos 4 a 6 do artigo 1º da lei número 15.301 de 10 de agosto de 2004. Inciso 3. Os valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a que se refere à lei número 5.301 de 16 de outubro de 1969. Inciso 4. Os valores da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais a que se refere aos incisos 8 a 11 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004. Inciso 5. Os valores da tabela de vencimento básica da carreira de agente de segurança penitenciário a que se refere à lei número 14.695 de 30 de julho de 2003. E o artigo 6º da lei número 13.720 de 27 de setembro de 2000. Inciso 6. Os valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança socioeducativo instituída pela lei número 15.302 de 10 de agosto de 2004. Inciso 7. Os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública que se refere aos incisos 1 a 3 e 17 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004. Inciso 8. Os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de agentes de segurança penitenciário e de agentes de segurança socioeducativo celebrados com base disposta na lei 18.185 de 4 de junho de 2009. Parágrafo único para fins de correção de que trata o inciso 8. fica dispensado a celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente. As correções que tratam esta lei incidirão sobre a vantagem pessoal que se refere para o 3º do artigo 4 da lei 18.975 de 29 de junho de 2010 dos servidores ocupando os cargos que se referem ao inciso 4 do artigo 1º desta lei. Fica o poder executivo autorizado a corrigir os valores das perdas inflacionárias no termo do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos civis e militares do Estado de Minas Gerais durante o período em que vigoraram o regime de recuperação fiscal. O disposto nos artigos 9a e 9c aplica-se aos servidores nativos e aos pensionistas que têm direito a paridade nos termos da Constituição da República. Emenda de autoria do deputado Caporezo. Proposta de emenda número 4 substitutivo ao projeto de lei 1202 em caso de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal deverá ser devidamente ressalvada a possibilidade de realização dos concursos públicos necessários aos órgãos de segurança pública e administração penitenciária da saúde e da educação do Estado durante a vigência do regime para reposição de vacância dos cargos efetivos sem prejuízo das vedações previstas ao artigo oitavo da lei complementar número 178 de 13 de janeiro de 2021 e posteriores alterações parágrafo único a possibilidade da realização dos concursos públicos se refere o capo deverá estar prevista no plano de recuperação fiscal emenda de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número 5 fica permitida a nomeação dentro do prazo de validade do concurso dos candidatos aprovados em certames homologados anteriormente ao início da vigência do regime de recuperação fiscal no Estado de Minas Gerais a lei de direitos orçamentais anual deverá prever em anexo próprio por carreiras e órgãos autorização específica respectiva impacto fiscal da realização no exercício seguinte de concursos públicos destinados a reposição de vacâncias e das concessões de promoções e progressões dos servidores na carreira bem como de qualquer vantagem ao aumento de remuneração criação de cargos empregos e funções alteração de estrutura de carreiras e admissão ou contratação de pessoal a qualquer título emenda de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número 6 desse ao inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 1º do PLC do PLC anexo ao PL 1202 de 2019 a seguinte redação artigo 1º inciso 2 as despesas custeadas com as transferências que tratam o artigo 166A da Constituição da República bem como as transferências que tratam os artigos 160 e artigo 166A da Constituição do Estado emenda de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número 7 suprima-se no parágrafo 2º do artigo 8º a expressão em caráter irrevogável e irretratável emenda também de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número 8 suprima-se no parágrafo 1º do artigo 8º a expressão em caráter irrevogável e irretratável emenda também de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número 9 acrescentes ao artigo 7º o seguinte parágrafo 3º artigo 7º parágrafo 3º o disposto no capítulo não se aplica aos incentivos aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais que tratam o parágrafo 1º a do artigo 156 da Constituição da República que nem o artigo 6º da Lei Estadual 23.801 de 21 de janeiro de 2021 emenda de autoria do deputado Charles Santos proposta de emenda número 10 acrescentes ao artigo 5º o seguinte inciso 5 e parágrafo 1º ao substitutivo número 4º artigo 5º inciso 5 efetividade parágrafo 1º para fim de comprovação da observância da efetividade ao princípio da transparência o Poder Executivo deverá disponibilizar informações em formato simples objetivo e acessível em veículos de comunicação de grande circulação as condições fiscais do Estado emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 11 acrescentes ao artigo 3º do substitutivo número 4º o seguinte inciso 4º inciso 4º realização de audiência popular para exposição e detalhamento das medidas de ajuste do impacto delas nas políticas sociais emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 12 acrescentes onde convier o substitutivo no substitutivo número 4º artigo os recursos arrecadados em decorrência da cobrança da dívida ativa serão utilizados para quitação do passivo do Estado emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 13 acrescentes onde convier ao substitutivo número 4º artigo fica autorizada a criação do conselho intersetorial de monitoramento do plano de recuperação fiscal e a regularização fiscal do Estado proposta de emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 14 desse a seguinte redação artigo 9º do substitutivo número 4º artigo 9º fica vedado a utilização de recursos arrecadados através do fundo de erradicação da miséria o FEM e do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério fundef para pagamento de dívida que trata esta lei emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 15 acrescentes onde convier ao substitutivo número 4º artigo durante a vigência do regime de recuperação fiscal o estado aplicará os reajustes que poderão ser advindos da lei federal número 14 mil 434 de 4 de agosto de 2022 aos servidores da carreira de que tratam o inciso 9 do artigo 1º da lei número 15 mil 462 de 13 de janeiro de 2005 deputado de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 16 acrescentes onde convier no substitutivo número 4º artigo fica vetado o uso de recursos arrecadados através do projeto vale do lítio para fins de pagamento da dívida que trata esta lei proposta de emenda do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 17 acrescentes onde convier no substitutivo número 4º artigo o plano de recuperação fiscal conterá ressalvas para viabilizar a celebração de convênios que tenham como estratégia a mitigação dos efeitos ambientais e sociais da exploração do lítio proposta de emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 18 acrescentes onde convier no substitutivo número 4º artigo fica revogado o artigo 5º da lei número 24 398 de 14 do 7 de 2023 proposta de emenda de autoria do deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 19 desse ao artigo 10 do substitutivo número 4º a seguinte redação artigo 10 os recursos arrecadados em decorrência de medidas de desestatização de concessão de serviços ativos ou de liquidação ou extinção de empresas públicas ou sociedade de economia mista prevista no plano de recuperação fiscal serão utilizados em sua totalidade para quitação de passivos do estado decorrentes dos contrastes que tratam o artigo 8º desta lei a teor do artigo 2º parágrafo 1º da lei complementar federal número 159 de 2017 proposta de emenda de autoria dos deputados Ulisses Gomes deputada Beatriz Serqueira deputado Leleco Pimentel deputado doutor Jean Frey deputado Cristiano Silveira e deputado professor Cleito proposta de emenda número 20 acrescentes onde convier o seguinte artigo não se aplica o disposto no inciso 5 parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 as programações orçamentárias de que trata o parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição do Estado que obedecem ao limite determinado pelo parágrafo 4º do artigo 160 da Constituição do Estado proposta de emenda de autoria do deputado Ulisses Gomes deputado doutor Jean Frey deputado Leleco Pimentel deputada Beatriz Serqueira deputado Cristiano Silveira proposta de emenda número 21 acrescentes onde convier o seguinte artigo artigo o plano de recuperação fiscal no qual se integra esta lei considerará implementadas pelo Estado de Minas Gerais as medidas previstas nos incisos 2 e 4 parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 vedadas alterações dos respectivos instrumentos legais para os fins estabelecidos pelos respectivos incisos sob pena de nulidade da autorização concedida no artigo 1º desta lei proposta de emenda dos deputados Ulisses Gomes deputada Beatriz Serqueira deputado Leleco Pimentel deputado doutor Jean Frey deputado Cristiano Silveira proposta de emenda número 22 acrescentes ao artigo 7º seguinte parágrafo 3º parágrafo 3º autorização contida no capítulo se aplica aos benefícios incentivos de que trata o parágrafo 1º para fins da compensação permitida pelo inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 8º da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 de acordo com o parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar federal número 160 de 7 de agosto de 2017 proposta de emenda dos deputados Ulisses Gomes deputado Alec Pimentel deputada Beatriz Serqueira deputado Cristiano Silveira e deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 23 acrescentes onde convier o seguinte artigo artigo não se aplica o disposto no inciso 5 parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar federal número 159 de 19 de maio de 2017 as programações orçamentárias de que trata a lei federal 11.738 de 2008 e o artigo 201A parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado proposta de emenda dos deputados Ulisses Gomes Leleco Pimentel deputada Beatriz Serqueira deputado doutor Jean Freire deputado Cristiano Silveira esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com as propostas de emenda está em discussão o projeto de lei com o substitutivo número 4 apresentado para discutir com a palavra deputado Sargento Rodrigues pelo tempo regimental mais uma vez aqui como já foi dito anteriormente a gente esclarece inclusive aos nossos servidores públicos aos presidentes sindicatos associações como nós não somos membro efetivo da comissão então a gente não pode encaminhar os requerimentos então apenas discutir que é a fase que todos os deputados e deputadas podem discutir e é para isso presidente que nós esperamos aqui de forma atenta acompanhando a fala dos demais colegas que puderam encaminhar e eu quero aqui destacar que todas as palavras ditas aqui pelo deputado doutor Jean e o deputado Cristiano Silveira nós concordamos na sua integralidade com todas as falas aqui até porque nós estamos impedidos de encaminhar as matérias aqui especialmente esta e voltando aqui doutor Jean deputado Cristiano com as falas do secretário de fazenda durante a sua apresentação aqui do da planilha que eles trouxeram aqui recentemente esta nós fizemos uma audiência pública na comissão de segurança pública para dizer como é que o governo além de mentir diz respeita a assembleia e ainda falta eu diria um pouco mais de contundência do parlamento em relação a isso o secretário de fazenda veio aqui trouxe uma planilha fez uma apresentação aqui no dia 24 na terça-feira e nós entendemos que ele não apresentou foi nada ele não trouxe o detalhamento esse detalhamento que eu observei ao fazer a leitura atenta do substitutivo 4 que foi aqui apresentado agora recentemente onde ele fala o plano de recuperação fiscal será composto no mínimo pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados com os impactos esperados e prazos para a sua adoção primeiro volto a repetir senhor presidente não há nenhum detalhamento e eu insisto aqui em dizer os servidores estão nos acompanhando nem mesmo nós deputados estamos tendo acesso a esse detalhamento a planilha que ele teve aqui a coragem a ousadia de colocar ainda trouxe aqui e foi e tomou aqui um pito do próprio deputado professor Cleito que foi corroborado por esse deputado e outros deputados onde ele trouxe uma planilha dos mitos mitos eu não vi aqui não deputado João Magalhães mas eu vi chacota que foi pior foi pior a excelência estava lá na audiência pública quando nós cobramos deputada Beatriz que ele fosse lá na comissão ele a secretária de planejamento explicar porque não estava cumprindo a lei estadual de minha autoria que é a lei 24260 essa lei simplesmente determinava ao governo publicar e oficiar a comissão de fiscalização qual foi a inflação apurada no ano anterior apenas isso e eu entendia que ele falou olha agora ele vai lá na comissão ele vai entregar um ofício protocolado na comissão de fiscalização dizendo olha o IPCA do exercício 2022 é de x% e isso para efeito da revisão geral anual conforme prevê o inciso 37 inciso 10 ou seja para todos os servidores públicos que é a inflação ele descumpriu descumpriu de forma afrontosa o poder legislativo o deputado Gustavo Valadares estufou o peito na reunião e falou não os secretários não vão cumprir a lei e aí deputado Cristiano a gente abre a planilha olha o que está escrito nessa planilha mitos do regime de recuperação fiscal revisão geral anual não é vedada olha ele lembrou que tem revisão geral o secretário de fazenda lembrou que existe revisão geral não é vedada nós estamos calejados de saber disso nem a lei de responsabilidade fiscal e nenhum regime veda só não existe garantia mas é o mesmo secretário que foi lá na comissão de segurança pública e falou eu não vou cumprir a lei desafiou o poder exativo e aí começa isso é está aqui na apresentação deles fazendo uma análise aqui deparei mais adiante com esse seguinte questionamento porque o regime de recuperação fiscal é necessário para alcançar o equilíbrio financeiro do estado o diagnóstico financeiro não foi nos apresentado conforme está aqui no projeto de lei e aí ele vem continuar pagando o salário dos servidores em dia que é a mesma cantilena é a mesma lenga-lenga como se não fosse obrigação dele dois quitar os acordos firmados com a AMM saúde depósitos e aqui eu chamo atenção para as duas ilustrações abaixo fazer novos investimentos do estado novos investimentos do estado onde deputado Laviola deputado Thiago Cota deputado Charles Santos novos investimentos do estado onde de onde sairão os recursos manter os investimentos em saúde educação e segurança qual investimento olha mais uma vez doutor Jean o secretário fazendo os deputados e deputadas de bobos de palhaços sabe por que presidente na comissão de segurança pública nós temos pautado a assembleia fiscaliza para saber o que é investimento e custeio na área de segurança a rubrica investimento tem sido de emendas deputados federais senadores e deputados estaduais não há investimento no governo a cara de pau de vir aqui apresentar isso aqui como se aqui tivesse um bando de bobos que não conseguisse enxergar vamos lá isso é apresentação detalhamento que não tem detalhamento nenhum né porque não fala da onde vem não fala como não fala quando não fala quanto plano de recuperação fiscal é necessária alterização adjetiva do regime e aí diz que não tem alteração do regime jurídico vários colegas deputados perguntaram isso aqui deputado Charles Santos eu estou falando o nome dos senhores é para os senhores entenderem a gravidade do voto dos senhores a gravidade onde os senhores estão ou os senhores podem enfiar o estado de Minas Gerais com voto dos senhores numa camisa de força sem volta porque foi o mesmo secretário que respondeu uma pergunta minha que talvez alguns colegas deputados não estavam aqui e disse que a dívida de Minas com a União hoje é 156 bilhões e que ao aderir se aprovar nós mineiros pagaremos 123.1 bilhões de juros de juros da dívida e ao final a dívida saltará de 156 para 210 bilhões aí a pergunta que eu faço aos colegas que vão votar aqui é a pergunta que eu faço para o deputado Tiago Cota o deputado Charles Santos o deputado Laviola o deputado presidente Arnaldo Silva o deputado João Magalhães que está substituindo aqui o Bruno Engler o deputado doutor Geão o deputado Cristiano Silveira a adesão é solução para chegar ao final com a dívida de 210 bilhões e o presidente não muito bem Cristiano não é a solução e o presidente desse poder já deu tom doutor Geão já deu tom como é que nós vamos entrar num regime que nós sabemos nós temos certeza e sabe como é que eu vou corroborar com essa fala deputado João Magalhães de governo está aqui a matéria que saiu há quatro dias atrás do atual governador do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Castro só vou trazer aqui o trecho que nos interessa e interessa aos senhores que vão votar o projeto está aqui o governador fique por dentro maior preocupação administrativa do governo estadual o regime de recuperação fiscal não sai da cabeça de Castro há duas semanas o governador afirmou que o estado não tem condições de seguir com a integralidade dos pagamentos previstos no ano que vem dentro do regime recuperação fiscal a estimativa é de 8,6 bilhões para 2024 em Brasília Castro teve uma nova reunião com o ministro da fazenda Fernando Haddad buscando diminuir o montante a ser pago para abatimento da dívida do estado com a união o governador fala em atraso de salários e quebradeira se negociações não avançarem mas ressaltou que tem recebido sinais positivos do titular da fazenda o valor sugerido da fazenda não foi informado o que é isso aí presidente tem alguém disparando uma campainha aí tem que lembrar quem está orientando o deputado tem 15 minutos para discutir a matéria não está em regime de urgência faz a gentileza presidente orientar por favor continuando eu entendo as dificuldades que o ministro Haddad também tem mas se não avançarmos nisso é quebradeira de novo dos estados que já estão em situação difícil o nosso problema é um problema que vai causar fome no estado vai causar atraso de salários e isso é algo que não podemos deixar acontecer de forma alguma disse o governador em conversa com o jornalista após a reunião essa fala não é minha essa fala é do governador que está vivendo o regime e que já foi três vezes a Brasília dizer nenhum estado aguenta pagar o IPCA a inflação do ano mais 4% porque a dívida vai virando uma montanha uma bola de neve e a pergunta eu faço aqui e volto a indagar de novo deputado Zé La Viola deputado Thiago Cota Charles Santos Arnaldo Silva João Magalhães os senhores acham que depois de pagar 123.1 bilhões e ficam a dúvida de 210 se alguém aprovar esse projeto vocês estão contribuindo com o que? Com Minas? Ou com a destruição das carreiras do serviço público? É aquilo ali não a destruição do serviço público é aquilo ali que vai acontecer está aqui quem está falando é quem está vivendo o regime então não dá para entender doutor Jean porque por mais que a gente chegue aqui e fale do governador Romeu Zema agora quem vai votar é aqui são os senhores que vão votar se eu fosse votar aqui era não esse projeto passará na administração pública e já adianta meu voto é não porque eu sou servidor de carreira eu me coloco no lugar de servidor eu como segundo sargento se voltasse a patrulhar as ruas de Belo Horizonte sabendo que o governador do estado e a assembleia a assembleia aprovará uma medida que vai destruir a minha carreira qual é o ânimo que eu vou atender esse cidadão na rua sabendo que a minha família restará decisivamente prejudicada que vai faltar as coisas para a minha família como servidor não dá o servidor que está lá na ponta da linha não vão entender os senhores nunca os seus votados sim não vão entender nunca e eu vou falar para os senhores quem tiver coragem de votar isso aqui sim tem que ser muito corajoso tem que ter muita coragem tem que ter muita coragem de votar sim e depois chegar lá na sua base e encarar o servidor sabe como é que funciona depois eu falei aqui com os policiais civis policiais militares com professores com várias áreas tá aí o deputado da região dele daí a pouco bate lá na porta da delegacia olha tô precisando que você apura esse crime aqui que o prefeito me pediu que o vereador me pediu vai pedir pra quem vai pedir pro delegado que você colocou a ele aqui uma perda de nove anos ou melhor onze anos é bom deixar isso claro aqui pro conjunto de deputados serão onze anos que 2021 2022 e 23 o governo não pagou inflação nenhuma serão onze anos de arrocho onze anos e eu volto aqui de novo na planilha planilha mitos do regime revisão geral anual não é vedada mas aí o cara de pau cara de pau do secretário de fazenda vem assembleia eu não posso responder essa lei porque se eu informar a revisão vai criar uma expectativa aí vem aqui e fala que ele pode dar expectativa olha aqui pra você ver o contraditório ele pode vir aqui e zombar da cara de deputado e dizer eu tava aqui falando acabei desviando um pouco voltando lá todas as vedações professor escuta essa todas as vedações podem ser ressalvadas no plano que será revista de dois em dois anos ordinariamente vários colegas deputados fizeram a pergunta à deputada a secretária Luísa Barreto haverá alteração do regime jurídico e servidores tradução dos direitos quinquênio bienio triênio advérbio ADE progressão promoção já encerra presidente promoções não não haverá vários colegas deputados só que aí mais adiante ela me responde falando que tem um decreto 2022 presidente dizendo que o plano pode ser revisto de dois em dois anos o que o governo tá fazendo aqui viu doutor Jean Cristiano e eu alerto os colegas aqui já encerra o governo ah não vai vender agora não vai falar em copas e semig tirou ah não tem alteração do regime tira ah a codemig não é agora tira ele tá tentando dizer que o plano tá suave só que dois em dois anos pode ser revisto ou seja eles podem mudar eles falam assim não agora eu quero prosseguir com a PEC 57 e o PLC 58 fala assim agora nós vamos acabar com o crescimento vegetativo de folha são caras de paus não tem outra coisa não mentiram deslavadamente durante a audiência pública e eu espero que lá na comissão de administração pública eles possam responder dezenas de perguntas que não responderam o que esse povo tá fazendo com o servidor e aqui o ovinho deputado vou dar o nome aqui do deputado deputado Duarte Bechir e o professor Cleio tava aqui ó não na hora que o servidor público for informado com clareza do plano aí eles vão ver que não é tão ruim assim não e falam que o governo do PT atrasou salário quatro anos eu estava aqui ninguém fez a oposição mais ferrenha ao governo do PT do que eu fiz mas o que o Zema tá fazendo é muito pior é muito pior do que atrasar salário muito pior o que ele tá fazendo é deixar você morrer a míngua durante nove anos dizendo assim pra você é zero por cento pra eu governador pro vice e os secretários é duzentos e noventa e oito por cento e vocês que se explodam pra lá então eu queria responder isso ao deputado mas num dia eu não tive condição essa proposta do Zema é mil vezes pior do que o tratamento que o Pimentel deu aos servidores obrigado presidente só pra deixar só pra deixar assim de esclarecimento o artigo 137 do regimento diz lido o parecer ou dispensado a sua leitura será submetido a discussão parágrafo segundo para discutir o parecer o autor da proposição e o relator poderão usar da palavra por vinte minutos os demais deputados por dez minutos eu só tô querendo dizer nós tivemos aqui a total complacência e entendimento e compreensão da importância do tema e eu vou permitir também os quinze minutos aos demais membros que estão presentes aqui chegando novos deputados no decorrer da discussão nós vamos cumprir o regimento dos dez minutos com a palavra pra discutir a deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente mais uma vez cumprimentar cada membro aqui da comissão cumprimentar mais uma vez os servidores servidoras a direção dos sindicatos presentes nesta manhã aqui de terça-feira pra sensibilizar pressionar insistir né gente que o regime de recuperação fiscal não é o caminho mas eu gostaria presidente e eu gostaria que o senhor ficasse eu gostaria que o senhor ficasse que eu queria fazer um pedido antes de entrar no conteúdo do debate essa é uma grande comissão uma das grandes comissões da casa eu sei que está todo mundo prestando atenção aqui e é por isso que eu vou fazer o pedido considerando que aqui tem o presidente da comissão de construção e justiça considerando que o deputado João Magalhães líder do governo está aqui conosco os membros que compõem a base do governo além dos membros que são do bloco democracia e luta e é um pedido fora do assunto dessa dessa obstrução porque eu quero aproveitar a audiência mesmo eu queria pedir que nós deputados não consolidemos a diferença de tratamento entre deputadas e deputados dessa casa nós ficamos aqui por muito tempo vendo dois colegas votando sentados porque concordavam com os requerimentos de obstrução e a maioria dos colegas levantando sistematicamente por discordar imagina se eu instruo um assessor meu que tem livre acesso neste ambiente a se posicionar aí atrás de vocês e começar a gravá-los pelas costas porque em algum momento deve ter algum comentário que fora do contexto pode desgastá-los e aí eu entrego essas filmagens feitas pelas costas sem conhecimento de vocês para os sindicatos para que os sindicatos façam o que eles quiserem e aí os sindicatos vão deturpar manipular vão pegar pequenos trechos colocando em outro contexto alguns dos senhores aceitariam que isso acontecesse mas isso aconteceu comigo isso aconteceu com a deputada Bela quando uma assessora de recrutamento amplo se posicionou pelas minhas costas no momento em que sequer havia reunião em curso e filmou e repassou a filmagem ao seu deputado que a está manipulando deturpando e colocando trechos fora do contexto no sentido de potencializar a violência política de gênero isso aconteceu a filmagem na quarta-feira todos os líderes de bloco sabem em tempo real que isso aconteceu a polícia legislativa sabe porque ela foi retirada do ambiente pela polícia legislativa a meu pedido hoje isso foi na quarta hoje é terça-feira como é que nada foi feito como é que deputadas sendo filmadas pelas costas e o conteúdo repito após o término dos trabalhos nem durante os trabalhos eu poderia fazer isso com os senhores poderia mas eu estou dizendo que foi ao término quarta-feira isso aconteceu à tarde hoje é terça foi feito nada somos eu e a deputada Bela Gonçalves que individualmente temos buscado tomado providências os crachás dos assessores nos confundem porque eu não sei de qual parlamentar é o assessor porque não tem essa identificação então eu passei a andar pela casa lendo crachás ou me afastando de assessores ou identificando de forma que não tenha nenhum assessor pelas minhas costas vocês imaginam como é trabalhar neste ambiente porque eu não sei quanto mais assessores deste mesmo deputado que já me colocou pela terceira vez nas suas redes sociais e a cada vez que ele coloca vem uma avalanche de violência política contra o meu trabalho eu não sei quantos mais assessores deste deputado porque não tem a identificação no crachá assessor de qual deputado quantos assessores deles tem a mesma ordem de nos filmar pelas costas para entregar as filmagens ao deputado eu estou falando deputado caporejo isso não é segredo para ninguém de modo que as filmagens sejam editadas manipuladas e de acordo com o ânimo do gabinete de ódio que está dentro da assembleia possa atuar então eu já fiz uma questão de ordem ao plenário da casa eu já fiz a polícia fui à polícia legislativa para que a polícia tome as medidas administrativas e criminais contra essa assessora e outro assessor também do mesmo gabinete do mesmo deputado mas vocês já imaginaram vale tudo porque se o deputado fez isso comigo pelas minhas costas eu posso fazer o mesmo não é se a regra vale para um vale para outro como é que nós vamos ficar aqui na assembleia legislativa porque em algum momento a fala de alguém retirada de contexto nos desgasta basta eu retirar do contexto correto e colocá-la no contexto que me interessa e aí eu estou numa pauta que eu vou perder aqui eu deputado Jean deputado Cristiano e aí eu pego a minha derrota e transformo num desgaste por filmagem pelas costas de vocês então como é que a gente aceita que isso aconteça com duas colegas da casa eu acho inclusive eu vou fazer essa solicitação porque senão os assessores em geral pagam pelos pelos errados e acho que tem que ter identificação de todo mundo eu quando olhar para um assessor eu tenho que saber a quem essa pessoa está assessorando eu não tenho que descobrir eu não tenho que perguntar eu tenho que ter a segurança de não querer assessores do gabinete do ódio da milícia digital porque é assim que eles se denominam não sou eu que estou descrevendo ou imputando nenhum adjetivo eles se autodenominam o gabinete do ódio e milícia digital ontem eu estava num debate com o deputado Tito Torres e eu dizia exatamente isso olha eu e o deputado Tito Torres nós estamos em lugares muito distintos da luta que ele tem a pauta dele eu tenho a minha pauta ele marcou uma audiência numa região que ele era majoritário não era eu olha a nobreza de um parlamentar presidiu uma reunião de quase sete horas de audiência que essa é a minha seis horas não, seis só pode ser de seis horas mas então de seis horas hora nobreza o deputado abriu mão da sua agenda para presidir uma audiência que era um requerimento meu numa comissão e aí nós temos divergências como eu tenho divergência com a maioria dos deputados que estão aqui mas a divergência meu exemplo é o deputado Tito Torres mas eu posso pegar os cinco colegas aqui a divergência de vocês não faz com que vocês queiram me eliminar com que vocês queiram que eu desapareça desse espaço fisicamente ou seja anulada no meu direito de fala de pensar no meu equilíbrio emocional de conseguir fazer todo o raciocínio então eu perguntaria por que a gente está sendo conivente com deputados que praticam violência política de gênero tentando nos expulsar do parlamento por que deputados que praticam o ódio às mulheres tentam nos desequilibrar nos desqualificar tentam nos eliminar do espaço da política por que a Assembleia hoje é conivente com eles por que é porque se esse deputado pratica violência contra a mulher por ela estar na política e nada é feito com ele a uma conivência no mínimo por omissão então eu estou aproveitando a audiência desta comissão porque está todo mundo prestando atenção nela para a gente compreender como que a Assembleia está se tornando um lugar hostil à Assembleia dentro não é fora está se tornando um lugar hostil às mulheres não aqui 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 o debate é político aqui o embate é político aqui a gente vai votar vai ganhar ou vai perder aqui nós vamos perder mas o fato de ganhar quem ganhar e quem perder não quer a eliminação do outro e não transformou esse ambiente em hostil amanhã inteira eu estou aqui desde o começo não é um ambiente hostil que tenta expulsar as mulheres depois da minha fala não vai pegar nenhum colega dos que estão aqui nenhum colega vai pegar a fala vai começar a gritar vai começar a desqualificar o conteúdo da minha discussão no sentido de me anular aqui isso não vai acontecer entre os que estão aqui nunca se sabe quem vai entrar pela porta mas entre os que estão aqui isso não vai acontecer então nós precisamos ficar atentos porque essa é a legislatura que até o momento é a que mais teve violência política contra as mulheres isso interdita o nosso trabalho isso faz com que a gente adoeça isso faz com que a gente diminua a nossa condição de trabalho eu sei que se eu diminuir o meu trabalho muita gente vai agradecer porque eu dou trabalho para muita gente aqui dentro é verdade mas diminui a condição do retorno à sociedade do que é o nosso trabalho parlamentar das proposições das audiências ontem eu agradeci a nobreza do deputado Tito Torres de presidir a reunião da comissão de meio ambiente porque eu pensei comigo se o Tito Torres presidir eu estou salva de pelo menos uma tarde eu não terei violência política contra o meu trabalho não irá nenhum deputado de extrema direita tentando impedir que eu faça o meu trabalho porque se eu estivesse lá sozinha iria iria essa é a discussão da covardia que eu e a deputada Bela Gonçalves falamos na semana passada se eu estivesse sozinha com a autorização do presidente lá na comissão de meio ambiente alguém teria ido lá interditar o meu trabalho então eu agradeci quando um deputado que não é do meu campo um deputado que pensa diferente de mim ou que possa defender o contrário do que eu defenderia na audiência se disponibilizou a presidir a audiência porque eu pensei comigo ufa hoje eu estou livre de ser interditada hoje eu estou livre de ouvir gritos ofensas ou de alguém possivelmente me filmando pelas costas para mais videozinhos de lacração e eu quero alertar que nós mulheres que hoje estamos ameaçadas de morte tortura estupro estamos sendo monitoradas por grupos de extrema direita que ficam nos filmando para pegar aquele detalhe que tirado do contexto vai nos provocar um desgaste porque você precisa destruir é a pessoa no todo no seu trabalho parlamentar e na sua vida pessoal é o que vai explicar o vídeo produzido contra a deputada Bela que estava num domingo depois de ter trabalhado num domingo em um raro momento de lazer aí eu ficava me perguntando se fosse um homem bebendo o seu uísque depois de um dia de trabalho teria gerado aquele vídeo porque homens também utilizam escolta aliás tem vários homens que em decorrência da posição política que ocupam utilizam escolta não necessariamente por terem sido ameaçados e esses homens que usam escolta eles perdem o direito de tomar o seu uísque ou o seu vinho ou sua cervejinha eles não perdem esse direito mas as mulheres quando tem a sua vida ameaçada por grupos de extrema direita perdem o direito de tomar a sua cervejinha porque se tomam serão filmadas porque o indivíduo que foi fazer a filmagem ele não estava ali nossa que coincidência você aqui vou te filmar foi assim que aconteceu porque na sequência o indivíduo foi recebido aqui pelo deputado que eu acabei de citar que fez um vídeo junto com ele que resultou numa unidade de todos os líderes de bloco no plenário que interrompeu o plenário aí lá no plenário o deputado que fez toda essa violência contra a deputada Bela ele questionou os líderes não ele ficou em silêncio de homem para homem ele não ele não levantou a voz mas foi nos provocar na comissão de direitos humanos e quando a gente não reage a provocação deputado Arnaldo eu não reajo a grande maioria das provocações naquele dia eu reagi olha só então de repente o meu erro foi quando o deputado terminada a reunião porque quando está em reunião nós estamos sendo filmados a nossa voz sai no microfone mas ele se levanta sai e fora já das câmeras já quase no corredor é que ele faz a provocação e eu reagi a provocação e a deputada Bela reagiu a provocação mas percebam lá no plenário quando os líderes falaram teve algum alguém contestando não com os homens não teve contestação mas foi fazer o processo de violência política contra as mulheres numa comissão então eu vou agradecer porque eu utilizei todo o meu tempo para trazer a visão de onde eu estou e de lembrar parece o recreio da escola quase que o recreio da escola e de lembrar que a gente ainda pode dar um recado ao país de que Minas Gerais embora hoje lidere o ranking hoje Minas Gerais lidera o ranking de violência política contra mulheres e Minas Gerais lidera o ranking de violência política contra mulheres por exemplos como estes que eu dei aqui e que estão de boa porque se ficaram de boa terão outros eu sempre fico deputada Arnaldo eu vou finalizar meu tempo já acabou eu sempre fico me perguntando quando será a próxima violência porque eu sei que ela virá eu só não sei em quanto tempo ela acontece então eu quero dizer a vocês que eu já discuti todo o conteúdo do regime de recuperação fiscal muitas vezes então eu tenho certeza que vocês estão me perdoando por eu ter utilizado esse espaço para tratar de algo estrutural e que eu vou eu sou da comissão de administração pública como titular então eu farei um trabalho como uma professora na obstrução lá na comissão de administração popular que é o meu lugar como titular aqui eu poderia falar nesse momento e quis aproveitar essa audiência porque aqui tem deputados sérios tem deputados que não transformaram amanhã na comissão de Constituição e Justiça um ambiente hostil às mulheres e tenho certeza que vocês se incomodam com essa hostilidade e violência política contra as mulheres então eu estou fazendo um apelo para que a gente some esforços para que a Assembleia não se consolide como esse lugar que tolera práticas contra mulheres que contra homens não seriam toleradas e que a gente dê um recado melhor para que Minas não permaneça no ranking de violência política contra as mulheres porque isso é ruim para toda a sociedade não é ruim só para as mulheres então agradeço a gentileza porque inclusive todos ficaram e me escutaram e na discussão do projeto vocês sabem que eu sou contra o projeto 1209 e farei o processo de obstrução que é onde eu terei condições de fazê-lo na comissão de administração pública são as minhas considerações presidente para discutir com a palavra para discutir deputado professor Cleiton na sequência deputado da Alegre de André Presidente deputados eu ontem fiz uma fala na comissão de meio ambiente citada pela deputada Beatriz Serqueira me solidarizando com o que tem ocorrido e mais uma vez deixar aqui a nossa indignação e ao mesmo tempo solicitando que de fato a gente tenha na Assembleia uma comissão de ética que funcione que não seja uma comissão de ética para inglês ver e que aqueles que porventura cometerem erros sejam devidamente punidos conte com o meu apoio como eu disse ontem deputada Beatriz Serqueira inclusive para ir daqui a pouco na comissão de educação mas eu gostaria primeiramente de agradecer a presença dos senhores e das senhoras servidores públicos representantes sindicais aqueles que estão aqui nessa casa acompanhando o início da votação desse projeto de lei que aí presidente eu gostaria de fazer também uma discussão aqui jurídica entendendo que nós estamos deputado Sergento Rodrigues diante de um projeto que eu compreendo entendo que o mesmo ele precisaria ser melhor esclarecido melhor debatido melhor conhecido para que nós tivéssemos a tranquilidade de fazermos essa discussão técnica porque deputado Cristiano o que aconteceu na semana passada foi um assinte e um desrespeito a esse parlamento quando da presença de três secretários dos quais um pelo menos nós esperávamos que ele pudesse aqui trazer pelo menos aos deputados que acham que o regime é importante para Minas Gerais elementos suficientes para que os mesmos tivessem a tranquilidade mínima de poder discutir deputado Sergento Rodrigues aqui nessa casa tal PL mas o que o secretário da fazenda fez foi colocar mais dúvidas e trazer mais intranquilidade ainda primeiro eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras de algumas irregularidades que já ocorreram deputado doutor Jean Freire e que pode incidir em futuras judicializações porque é bom lembrar que pelo olhar da justiça nós já estamos inseridos no regime e uma vez que você faz que você toma essa decisão existem alguns impedimentos legais por exemplo nós somos sabedores deputado doutor Jean Freire e isso é legítimo na relação do executivo com o parlamento de que determinadas votações se tem as chamadas emendas extras de acordo com um levantamento que foi feito nós tivemos aí aproximadamente 700 milhões de emendas extras que foram distribuídas até esse momento e não poderiam ter sido porque nós já estamos sob a égide do regime uma outra ilegalidade e aí basta nós nos atermos a cronologia a data é que houve por parte do governador e dos seus secretários uma decisão de aumento de salário que fere também a vigência do regime então nós estamos diante de uma outra ilegalidade eu levanto também aqui se os senhores se os pares acompanharam uma breve fala de uma técnica deputado Ulisses Gomes da secretaria do tesouro nacional no debate acerca da dívida e da raiz da dívida de minas na última quinta-feira deputado sargento Rodrigues essa senhora que não veio aqui para debater regime de recuperação fiscal ela deixou muito claro algumas questões que deveriam ser refletidas pelos nobres pares aqui que dependem de determinadas bandeiras eu estou vendo aqui colegas deputados que se diferem do senhor por exemplo o senhor deputado sargento Rodrigues é um deputado classista representa toda uma categoria de servidores mas é diferente por exemplo do deputado Thiago Cota que é um deputado municipalista e que o faz muito bem essa técnica do STN deputado Thiago Cota ela deixou muito claro que uma vez aprovado o regime as nossas emendas elas terão limitações impostas pela lei como por exemplo aquele asfalto que o seu prefeito necessitar você não vai poder enviar mais a emenda para que isso se concretize a construção de UBS obras de infraestrutura que hoje nós atendemos com as nossas emendas deputado doutor Jean Freire que é uma prerrogativa parlamentar e que nós o fazemos muito bem apesar das críticas que o próprio partido novo trouxe sem conhecer o parlamento e sem conhecer as relações que nós temos com as nossas comunidades com os nossos municípios com as associações zongues que nós conhecemos efetivamente por isso atendemos lá na ponta aquilo que o estado muitas vezes não consegue chegar porque não tem os olhos os ouvidos de um deputado que está no chão de fábrica e no dia a dia na relação com os mesmos servidores secretários que fugiram de perguntas muito simples que basta conhecer a lei federal a lei federal impede qualquer tipo de progressão na carreira a lei federal ela impede qualquer tipo de abono salarial que porventura pudesse ser criado inclusive a adesão ao regime de recuperação fiscal coloca em xeque a própria existência dos sindicatos porque uma vez que eu não tenho mais recomposição que eu não tenho mais aumento que eu não tenho mais nenhum tipo de conquista a ser adquirida por que eu vou estar sindicalizado já que é o sindicato que faz a intermediação estabelece a relação patronal empregatícia sendo historicamente nesse país e no ocidente o mediador digamos desse conflito que é um conflito natural eu queria chamar a atenção dessa comissão que tanto eu deputado sergento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira apresentamos doutor Jean Freire na semana passada o requerimento para convidarmos a virem nessa casa os técnicos da secretaria do tesouro nacional para que eles esclareçam pontos que o secretário da fazenda não deu conta de esclarecer que a secretária de planejamento que nunca esclarece nada vem aqui simplesmente para colocar mais uma vez sobre essa casa a faca no pescoço e promover a chantagem que é muito comum deputado sergento Rodrigues em 1748 um cidadão francês que ficou conhecido como o Barão de Montesquieu ele escreveu uma das mais lindas obras das ciências políticas e também um tratado que foi considerado um dos primeiros tratados sociológicos da nossa história quando diante do quadro do sistema absolutista esse homem teve a brilhante ideia de estabelecer aquilo que no ocidente se condicionou a chamar de divisão de poderes e dentro desses poderes estava ali o que foi chamado de poder legislativo que teria a sua autonomia a sua independência a sua liberdade de fiscalizar o executivo e ao mesmo tempo de ser o propositor de leis o que o vice-governador fez nessa manhã ao dar uma entrevista a um programa muito conhecido na política mineira foi mais uma vez desrespeitar a autonomia a liberdade suprema de um poder ao mais uma vez chantagear a Assembleia de Minas para dizer que se nós não aderirmos e não votarmos um regime de recuperação fiscal favorável ao regime de recuperação fiscal os servidores públicos terão os seus salários escalonados repartidos novamente toda vez vai ser isso toda vez vai ser isso porque deputado eleito Pimentel vossa excelência não estava aqui mas quando nós fomos votar a reforma da previdência foi assim ah se não votar a reforma da previdência vai escalonar o salário ah se não votar a reforma administrativa nós não teremos condições se não votar no FEM é a mesma coisa mas ninguém falou ah podem votar tranquilamente na renúncia fiscal para as locadoras porque vai estar tudo tranquilo eu só preciso pagar a minha conta de 5 milhões que foi doado pela família do Salim Matar durante a minha campanha estamos diante de um governo que desonera os impostos para os grandes empresários e tem a desfaçatez de brincar com esse parlamento ao enviar aqui um projeto que o ano que vem o ano que vem deputado Ulisses Gomes aumenta em 3 bilhões os já 14 bilhões de renúncia fiscal e em 2029 em 2029 ele retira esses mesmos 3 bilhões por isso que o doutor Jean Freire foi muito feliz quando ele brincou com a Black Friday do Zema é porque a mesma lógica das Black Fridays que apresentam para a gente um cenário mentiroso que é aquele cenário 50% de desconto do dobro do valor do produto é assim que acontece o que o governador está fazendo com essa casa é o 50% de desconto do valor do produto e aí eu fico pensando se o secretário Gustavo nos dissesse o seguinte deputado Arnaldo olha lá em 2033 quando terminar o regime de recuperação fiscal nós vamos deixar Minas sem dívida nenhuma mas não ele disse que serão nove anos de congelamento nove anos de sucateamento do serviço público e eu chamo a atenção porque apesar de não atingir todos os poderes mas olhem para o Rio de Janeiro a enormidade de fóruns de varas de justiça que foram fechadas de promotores que decidiram sair da vida pública porque era muito mais vantajoso você ter um escritório advocatício para trabalhar com a iniciativa privada eu chamo a atenção inclusive para os servidores do estado porque eu disse para o secretário aqui semana passada que eu esperava que ele viesse aqui com um debate técnico para dizer o seguinte vamos aderir ao regime de recuperação fiscal deputado André Jesus aqui em Minas porque deu certo no Rio porque deu certo no Rio Grande do Sul não deu certo eu estou aqui com um artigo acadêmico que eu escrevi há três anos atrás analisando os impactos do regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro com números com dados a tragédia que está acontecendo no Rio fazendo inclusive com que o governador Cláudio Castro vá a Brasília semanalmente desculpe o termo deputados para pedir arrego ao governo federal mas o que mais está acontecendo nesse momento é que o rei está nu o rei está nu ao mandar para cá esse projeto de lei o governador Romeu Zema está dizendo para vocês servidores para o povo mineiro eu menti Minas nunca esteve nos trilhos nunca eu menti para vocês esse tempo todo eu aumentei em 180% o gasto publicitário eu disse para os mineiros que colocar salário em dia e pagar o 13º era o suficiente nós sabíamos que não era nenhuma grande obra entregue nenhuma obra de infraestrutura entregue nem mesmo aquelas que foram prometidas por conta dos recursos de recuperação da Vale na verdade deputado sargento Rodrigues o que se apresenta aqui para essa casa é uma carta em branco para que esse governo tenha fôlego durante o seu tempo de existência para fazer o que quiser às custas dos servidores públicos talvez eu não seja reeleito os deputados não sejam reeleitos e consequentemente nós não estaremos aqui para ver o que vai acontecer com Minas Gerais em 2033 caso esse regime passe aqui mas o que eu posso dizer é o seguinte o meu DNA a minha digital a minha ética não permite que eu dê a esse governo essa carta em branco para que ele possa destruir famílias sonhos projetos de vida de quem tanto estudou no sonho eu encerro aqui deputado Arnaldo que era o sonho de muitas crianças a minha mãe ela tinha o seguinte eu estou encerrando ela falava assim para mim o meu filho estuda bastante para você passar em um concurso público ou do Banco do Brasil ou do INSS mas eu estudei história e fiz concurso público para ser professor federal estadual e municipal que eu passei pelas três instâncias do serviço público assim como muitos estão aqui que um dia ouviram dos seus pais estuda para ser servidor público mas para ser um servidor público que pudesse trazer dignidade e honra às suas famílias e não ser penalizado por um regime que só vai colocar o estado de Minas de joelho diante dos interesses privados desse governo que aí está obrigado com a palavra o deputado Leleque Pimentel para discutir na sequência deputado Ulisses Gomes e na sequência deputado Andréa de Jesus os que estão escritos Saudação de boa tarde a todos os trabalhadores servidores públicos conscientes que estão presentes na luta para não deixar o povo de Minas se enganar com as mentiras agora do Zema e voltou para a cena o vice-governador é me pediram para poder desenhar aqui para o vice-governador Matheus Simões o que ele foi na rádio o tempo agora há pouco dizer e que não quer entender ele perguntou por que que o governo federal que é do PT abre as portas para que eles sem um plano possam pedir adesão ao regime de recuperação fiscal e os deputados do PT aqui ele comete um grave erro talvez precise voltar para a escola que nos ensinou que partidos políticos eles não andam sozinhos e que hoje PT PV PCdoB PSOL e Rede formam um bloco de oposição sendo esses cinco partidos duas federações partidárias mas que ele não consegue ler é que outros partidos mesmo tendo leituras divergentes também não vão cair no engodo e na mentira se o governador que eu comparei com um cupim que corroeu o estado o povo já entendeu então agora vou desenhar para o vice-governador aquele que não consegue nem mais manter-se com o mesmo nome agora quer ser chamado de professor é anda aí pelos meios deputado Ulisses que o vice-governador para intentar uma campanha de sucessão em Minas ele tenta ser chamado de professor então vou desenhar para ele o vice-governador é a bandeira de Minas porque o que nós temos aqui é um liberta nós de Zema porque essa linguagem é simples doutor porque nós estamos diante de uma coisa que o povo mineiro já entendeu nesse final de semana nós conseguimos percorrer muitas cidades inclusive começamos lá no Espírito Santo tomando posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na CIP Rio Doce podendo explicar aos deputados daquele estado que Zema tenta buscar os recursos da repactuação para tentar salvar a sua pele porque ele quebrou o estado mentindo mentindo porque buscou na primeira repactuação naquela pactuação feita com o dinheiro da Vale lá em Brumadinho a sua reeleição e agora ao quebrar o estado porque quis dar ao Salimatar as isenções para as locadoras ele caiu a máscara e está altamente dependente dos recursos da repactuação do crime da Vale BHP e Samarco e Mariana para poder tentar salvar o que resta de dignidade daqueles que apoiam o chamado novo e o vice-governador enveredou agora de buscar a fala da prefeita Marília e de um deputado federal do PT para tentar justificar que nós estamos contra o estado eu convidaria este deputado este vice-governador a ouvir a fala do sargento Rodrigues já que ele tem o nojo ódio ao PT procure ouvir então a fala do sargento Rodrigues na semana passada também se ele quiser buscar as imagens vai ver os servidores que vieram à Assembleia Legislativa sabedores que não haverá só nove anos de arrocho mas de onze doze treze porque quando terminar esta adesão ao regime continuarão sem ter o salário reajustado e muito menos aquilo que é digno que está sendo pedido mas como ele não gosta de ouvir os deputados do PT eu estou convidando que ele possa ouvir o sargento Rodrigues e os servidores da segurança pública mas se ele tiver um pouquinho de cuidado vai ouvir os servidores da FEMIG é no próximo dia sete quando os servidores se unirem na lateral na frente atrás da Assembleia Legislativa quem sabe ele vai conseguir ouvir os servidores da educação os servidores também da saúde os servidores que virão aqui das outras secretarias para que ele compreenda que os servidores públicos são os operadores das políticas públicas não há política pública sem recurso e o primeiro recurso das políticas públicas são servidores assim eles vão entender que quando nós dizemos que eles estão propondo a morte do servidor público portanto a morte da política pública eles vão compreender que quebraram o Estado e aí sim vão compreender que devolveram para o povo de Minas Gerais o tal Estado mínimo que eles tanto pregam mínimo para os pobres que precisam de ir ao posto de saúde mínimo para os pobres que precisam da segurança pública mínimo mínimo para os pobres que precisam da escola pública mínimo para os pobres que estão sendo expulsos do território e que precisam dos servidores do meio ambiente mínimo para os pobres que precisam até dos que cuidam da receita porque eles cuidam da arrecadação do Estado para poder dar cabo da grande tarefa de dividir o bolo quero lembrar que eles quebraram o Estado e que querem hoje blindar o Parlamento quando tratam deste plano sem abrir para a sociedade o que é que eles estão trazendo de fato para os servidores do Legislativo e mais ainda quando eles nem tocam no tema do Poder Judiciário e é muito grave deputado Charles porque poderia parecer que nós estamos aqui na zona de conforto porque tudo segundo os secretários que se sentaram nessa mesa na semana passada tudo o que pediu o Poder Judiciário e tudo o que pediu o Legislativo está sendo cumprido num plano que nós não conseguimos ler foi por isso que nós aqui fizemos na semana passada daquele fórum daquele seminário de apresentação do plano que não teve a apresentação deputado Ulisses diga-se de passagem a sua liderança aqui à frente deste bloco conseguiu desmontar a farsa de um plano que não existe a deputada que me antecedeu aqui deputada Beatriz queríamos aqui também trazer a nossa solidariedade mesmo percorrendo aí as estradas de Minas Gerais podemos ver a covardia com que os ataques aconteceram aqui na Assembleia mas nenhum de nós nos furtamos de dizer que nós não entraríamos na zona de conforto daqueles que tem por parte do Estado chantagista atendidos perdão perdão desculpa eu estava de costas eu não estava vendo pensei que o senhor tinha pedido aqui mesmo eu pedindo aqui que o governador o vice-governador aliás eu não sei parece que Zema não governa mesmo e o ardiloso que anda por trás de tudo isso é aquele que é chamado de enhonho pelos corredores aí mas eu por deferência do cargo quero dizer que o vice-governador Mateus Simões é o grande ardiloso articulador das maldades porque Zema não sabe para onde anda para onde anda governo nesse Estado e anda por aí tentando fazer discurso e toda vez se atrapalha porque também parece ter fugido as aulas de história o governador de fato desse Estado que hoje ousou ir para a rádio para poder atacar o partido dos trabalhadores deveria ao menos escutar os deputados que tem a coragem e a humbridade de trazer para a Assembleia Legislativa a luta dos servidores e olha chega a quase um milhão de servidores dentre aqueles que são funcionários públicos de carreira que prestaram concurso e aqueles que hoje estão recebendo menos de salário mínimo para poder cobrir a ineficiência do Estado que não consegue fazer nem com que o concurso público dê a garantia da vaga para esses servidores tem servidor da MGS que recebe menos de um salário que não tem direito de ir na cantina tomar café e que não tem um cantinho de um quarto para trocar de roupa é isso que o governador de Estado transformou no governo e que não sabe sequer por onde andam as estruturas por isso eu quero de novo mostrar meu desenho deputado doutor Jean que consegue com muita habilidade sempre nos mostrar como é que as palavras edificam e eu estou querendo edificar e desenhar para o vice-governador o grande ardiloso aquele que tem aí um apelido que eu só não repito porque é gordofobia mas Matheus Simões com a sua prática de chantagem contra a Assembleia Legislativa e contra os servidores eu vou te pedir mostre o meu desenho aí nas suas redes sociais e para mim está resumido aqui do jeito que o povo está falando por aí pelo norte pelo Jequitinhonha liberta nós do Zema não ao regime de recuperação fiscal que na verdade é uma afronta à inteligência de qualquer servidor público nós não estamos aqui irresponsavelmente fazendo oposição para este PL 1202 de 2019 nós estamos aqui saindo da zona de conforto daqueles que segundo o secretário tem tudo garantido porque eles continuam achando que a Assembleia é lugar de barganha e de chantagem não não e não ao regime de recuperação fiscal sem um plano e quero terminar presidente dizendo o seguinte quem apresentou aqui na Assembleia Legislativa uma proposta para que eles não vendam aquilo que é a riqueza que o povo de Minas Gerais terá como algum fundo para tratar da sua pobreza que é a Codemig foi justamente o bloco democracia e luta quem disse e perguntou ao secretário o senhor garante que a Codemig pelo preço que as partes encontrarem vai ser apresentado para a amortização da dívida não pagamento da dívida fomos nós e Zema mentirosamente vai para a mídia dizer que ele apresenta a Codemig para que o governo de estado possa fazer aí o abatimento da dívida Zema é mentiroso seu vice-governador destruidor chantageista não passarão obrigado presidente para discutir deputado Ulisses Gomes senhor presidente senhoras deputadas deputados o companheiro que me antecedeu deputado Leleco trouxe essa reflexão aí com a gente do essa fala do vice-governador infelizmente infelizmente a gente não pode deixar de comentar vou só mudar o tom um pouquinho deputado para calmar quero dizer presidente primeiro que também infelizmente é o que nós vivenciamos ao longo dos últimos anos essa farsa é infelizmente a gente tem que estar insistindo nesse debate porque ao contrário disso o que realmente o vice-governador fez é continuar insistindo na mentira porque o PT e as divergências que ele tem está virando mel na boca para justificar a sua incompetência e é triste porque a gente tem que resumir um debate tão sério como esse as mentiras que ele está contando a arrogância da qual e a petulância que ele vem se manifestando tentando esconder aquilo que está difícil deles conseguirem que é a incompetência do governo triste triste mesmo porque a sociedade mineira acreditou que era possível uma gestão arrumar as contas e assim o governador foi releito vendendo a tese e a mentira de que tinha ajustado o Estado deputado Cristiano então realmente o regime de recuperação fiscal ele é para nós neste momento um mantra para dizer assim que Estado é este que está nos trilhos anunciado pelo governador quase cinco anos pagando jornal controlando a mídia eu ajustei as contas tudo culpa do governo do PT e do Pimentel é muito fácil falar isso é duro também quando a gente olha durante os períodos anteriores os governos anteriores e vê a história do endividamento de Minas em um governo de 12 anos do PSDB 16 anos 16 anos do PSDB que também sentou em cima dessa dívida e foi aumentando a dívida do Estado o governador Zema eu lembro quando tomou posse a primeira vez veio aqui na Assembleia e criticou todos os governos passados ao longo do tempo ele precisou contar com a base do PSDB aí ele parou de dizer dos governos passados e focou apenas o governo Pimentel que pegou a crise da época depois do que o PSDB afundou Minas Gerais e deixou pronto para a bomba estourar e é verdade ninguém está aqui para dizer que não aconteceu isso no governo Pimentel sem dizer que não complicou as contas foram difíceis de fechar é verdade e eu costumo sempre dizer o governador na época não teve opção era retido os recursos de repasse da União a conta do Estado não fechava como foi fechando ao longo dos últimos anos anterior a ele com Anastasia o governador Alberto que por exemplo servidores dão aqui e não vão deixar de mentir para fechar a conta do último ano teve que extinguir o FUPENG um fundo dos servidores com 5 bilhões de reais pegou aquele dinheiro botou nas contas do Estado foi votado no final do ano aqui e aí ele conseguiu com o dinheiro do fundo dos servidores fechar as contas do Estado mas as contas que naquela época não fechavam o governador Pimentel assumiu o governo com um rombo de 7 bilhões de reais ao ano e pagava uma dívida com a União de mais de 8 bilhões ao ano se não tivesse arrecadação extra a conta não fechava e assim foi conseguiu um acordo com os depósitos judiciais é verdade fechou a conta daquele ano depois conseguiu um refiz dois anos depois não tinha mais essa arrecadação extra e aí começou a atrasar como infelizmente não tinha como atrasar com o governo federal infelizmente atrasou com repasse prefeitura atrasou com salário de servidor triste ninguém gosta de relembrar isso de vivenciar o que nós vivenciamos ou de imaginar a possibilidade de viver isso de novo mas a diferença está naquele arrogante que mentiu ao longo do tempo ajustei as contas e agora quer imputar a oposição é o PT caso isso não seja votado uma possível volta a essa questão de atraso de contas mas cadê a competência do ajuste das contas cadê era mentira mentira porque a todo momento põe faca nos pescoços de deputados do PT dizendo para a sociedade porque se não votar uma coisa se não votar outra vai atrasar deputados base oposição com a responsabilidade que cada um tem aqui senta discute o debate a paciência de vossas excelências cadê o governador com uma alternativa eu duvido que o governador seja capaz de sentar e falar o que é o regime de recuperação eu duvido duvido já o arrogante petulante vice-governador consegue um pouco mas ele não sustenta cinco minutos de debate sem apontar o dedo para o PT porque ele não é capaz de dar alternativa ele não é capaz de dar uma alternativa viável para o Estado se não sustentar na mentira e querer colocar a culpa no PT porque agora além de olhar para trás que o governador fez ao longo de tantos anos deputado Lohana ficar olhando para trás colocando a culpa ele quer agora dizer que a culpa também é do governo federal ora o que que o governo federal hoje do presidente Lula tem a ver com essa histórica dívida ou a incompetência deste governo que mentiu mentiu ao longo de cinco anos que tinha ajustado as contas porque qual que é a propaganda Estado de Minas está nos trilhos governo eficiente negócio diferente como é que é Estado eficiente super eficiente porque ele diz que acertou as contas é isso mesmo muito eficiente ele acerta as contas do dia a dia mas endivida com o governo federal e a conta um dia chega eu tenho feito uma comparação guardada as gigantescas proporções e não estou diminuindo responsabilidade responsabilidade nenhuma nisso mas se eu trouxer a lógica do Estado com a lógica individual de cada cidadão é como se você tem uma dívida enorme você tem então talvez uma opção de dever no banco ou dever no dia a dia na padaria no seu vizinho faz no agiota ou no ou no supermercado se você deve ali você vai ter dificuldade de conviver você vai andar na rua está devendo para o seu amigo você disfarça você não conversa se a dívida é muito grande que é o caso do Estado se a sua dívida é assim você fica sem jeito agora se você deve no banco você convive na boa no dia a dia e ninguém percebe que você está devendo e os dois governos exatamente quando ele gosta de comparar do governo Pimentel e do Zema exatamente isso Pimentel a conta era retida do governo federal e infelizmente deveu no dia a dia e é duro essa dívida duro é duro olhar para o servidor ou um governo que sempre é fazer escolhas ter escolhas só ruim para fazer porque o dinheiro a conta não fechava eu vou pagar servidor eu vou pagar prefeitura eu vou pagar fornecedor o que vai pagar é uma escolha dura ninguém não estou falando o que é fácil não vivemos isso só que depois disso entrou um governo e disse assim eu resolvi tudo sou bonitinho sou novo sou laranja ele é incompetente isso é e mentiroso petulante e arrogante de querer agora dizer que a culpa é do PT se isso não aprovar a culpa não é do PT porque quem governa cinco anos está provando agora a sua incapacidade de trazer a alternativa e de uma forma terrível para Minas a terra da liberdade porque não dialoga porque não busca alternativa porque até hoje não desceu do palanque para construir um diálogo republicano com o governo federal que ele foi contra é contra tem direito de ser contra a opinião política dele aqui zero de querer medir mas se negar ao debate ao diálogo para dizer que a culpa é do outro agora nós não podemos aceitar e não vamos aceitar ele que continua a todo momento fazendo debate ideológico partidário eleitoral pensando só no seu futuro porque ele pega um plano que não é do governo federal o governo federal rege a discussão neste momento sobre uma duas premissas a lei aprovada no governo Temer certo? e o critério contábil receita despesa quem ajusta o plano em nove anos é o governo do estado é o governador Zema ele planejou durante nove anos jogar os problemas para daqui cinco por exemplo de isenção fiscal que hoje é na ordem de 14 bilhões o ano que vem vai para 18 e em 2028 chega a 22 bilhões de reais então ele aumenta isenções vai chegar em 2029 o próximo governador tem que cortar por que ele não faz um ajuste em nove anos equacionando e parcelando esse desgaste que ao mesmo tempo para ele é no sentido de diminuir isenções deputados ele não precisa jogar o nove para ter um ajuste só em quatro e a dívida em vez de ser agora ele aumenta a bomba estica o estopim dela e fala ela não vai estourar agora não vai estourar daqui nove sai de 160 para 210 é isso que ele está fazendo então ele não paga no período dele de governador o período de isenção dele ele aumenta e joga o problema todos para os próximos que responsabilidade é essa para com o estado de Minas Gerais se não a responsabilidade para o governo dele o oportunismo dele de não ter desgaste não pagar conta e sair dizendo bonitinho que é o bom gestor porque paga as contas em dia mas está endividando o estado então não dá para aceitar esse debate ele não vai no governo federal para conversar não foi até agora semana passada ele tentou pegar carona deputado na agenda dos deputados dos governadores do sul lógico que o ministro não aceitou isso o Zema quer conversar o problema dele pede agenda na hora que ele pedir ele vai lógico que o ministro vai mas ele não vai buscar o problema porque ele quer na verdade jogar a responsabilidade para outro da sua mentira da sua incompetência da sua falta de visão e alternativa coube a oposição aqui trazer uma sugestão para agora aos 49 segundos do tempo a prorrogação eles disseram aqui que podem aceitar e virou mel na boca deles a manifestação de alguns companheiros e companheiras do PT como foi para a ex-deputada companheira nossa prefeita de contagem questionar a bancada sem nunca ter procurado a bancada um oportunismo dela no sentido da oportunidade do debate agora quero ver vir aqui debater este regime porque esta bancada este bloco responsável que é está aqui a todo momento debatendo de todos os partidos este bloco com os servidores então vamos perguntar para a prefeita já que é isso que o mel da boca do vice-governador quer e não vota aqui quem vota aqui são esses deputados cadê o debate porque os secretários não vieram apresentar vieram apresentar um powerpoint muito fajudo e de powerpoint a história do Brasil já está provando que de powerpoint o tempo mostra aonde vai chegar as mentiras agora cadê o debate está bom aí ela vai faz o barulho dela e vira mel na boca do vice-governador ah gostei muito ele falou hoje gostei muito da fala da vice-prefeita mostrou responsabilidade com o estado responsabilidade é quem está aqui que vai dar digital que vai olhar para cada servidor que vai chegar em casa e vai olhar na rua e dizer votei pela responsabilidade que é representar a vida de cada um e cada um que passará nove anos porque os 3% é outra mentira 3% 2024 e 2028 depende da equação de dar certo o plano que já é mentiroso porque ele eles não comunicaram o reajuste dos servidores o piso nacional salarial ele não está cumprindo a questão das isenções que ele não poderia dar esse ano ele não comunicou o reajuste das emendas e salários então o ano que vem na equação financeira na avaliação do plano ele já não irá cumprir ou seja aí ele vai dizer que aquela previsão de 3% porque não é 3% garantido a previsão como ele não cumpre a meta ele não poderá dar aí ele vai dizer ah o conselho avaliou que nós não cumprimos o governo federal não autorizou é isso que o governador vai falar gente ninguém vai ter não até os 3% é mentira é uma perspectiva se cumprir as metas fiscais mas enfim vai encerrar presidente o mel na boca do vice-governador é isso falar ou da prefeita ou do deputado federal que também não se dispôs a debater e nem procurar a bancada e o bloco a nenhum momento esta bancada que está aqui este bloco de 20 deputadas e deputadas estiveram em fevereiro em Brasília percorrendo os ministérios lá em fevereiro esta bancada 18 deputados e deputadas foram a Brasília foram no ministério da fazenda foram no ministério de integração nacional discutir foram de Pires pedir recursos não não nós fomos discutir em fevereiro o regime de recuperação fiscal que fique registrado nos anais mais uma vez desta casa nós em fevereiro assumindo o início de março desculpa os deputados da oposição fomos a Brasília buscar o diálogo que o governador não buscou até agora nós começamos o ano fazendo isso para discutir qual é a alternativa que teríamos quando o plano chegasse aqui o governo enrolou até agora para apresentar um plano e quer votar em 50 dias e se não votar em 50 dias o dia tal vai o estado vai atrasar vai espera aí mas estava tudo em dia estava nos trilhos então por causa disso por causa de pagar uma parcela porque a partir do dia 20 ele não vai ter que pagar 14, 15 bilhões ele começa a pagar a parcela mensal então se o governador está dizendo que não aguenta nenhuma parcela por mês que competência é essa que gestão boa é essa que trilho bom é esse em Minas Gerais falar de trilho assim tem alguma coisa errada então infelizmente não queria gastar o tempo respondendo ou partilhando ou dando mais holofote a fala do vice-governador mas quando ele usa de novo a bancada o bloco o nosso partido e membros do nosso partido como foi a prefeita e o deputado e como eu disse não acompanhou as nossas agendas em Brasília nós fizemos um debate entre as bancadas federal e estadual também não se interessou a debater conosco qual o problema da gente expor isso? uai aí ele quer aparecer ele apareça mas quem vai votar aqui são os deputados que são responsáveis que estão participando do debate ou contra ou a favor como vossa excelência legitimamente estão aqui escutando eles dos quais eu estou falando que é mel na boca do vice-governador nem procuraram antes nem se interessaram a participar do debate muito menos nos procuraram depois e cadê a alternativa? vem defender essa proposta do Zema agora só porque é do PT pode ser e tem o direito também se quiser pode vir porque nós vamos continuar fazendo o debate sério responsável com os servidores com a sociedade mineira quem mentiu foi o governo do estado que não foi capaz de trazer uma alternativa havendo alternativa lógico ninguém quer aqui tornar o estado insolvente ninguém quer aqui quebrar o estado ninguém quer aqui impor dificuldade a ninguém eu quero ver servidor bem reconhecido para encerrar servidor reconhecido valorizado eu quero ver política pública acontecendo em cada um dos municípios quero ver investimento nas nossas cidades isso que nós queremos ver nós queremos esse debate não vim aqui numa pergunta e resposta quero agradecer o líder João Magalhães que está acolhendo algumas das nossas sugestões de emendas eu quero encerrar exatamente falando o relator mas com a intervenção de vossa excelência e com a compreensão da competência do nobre deputado presidente da comissão de concessão e justiça deputado Arnaldo as nossas emendas que nada mais são que emendas que registram no texto e oficializam aquilo que sentado aí nessa cadeira onde vossa excelência está o secretário diz que está que o estado vai cumprir que é o reajuste dos servidores a garantia do piso nacional salarial e tudo aquilo que ele falou que não está no texto da lei hoje e que nós estamos colocando nas emendas então através dessas emendas nós estamos apenas dizendo ao estado nós não acreditamos mais no que vocês vêm aqui falar e vão embora não nós vamos colocar na lei e eu queria contar com o apoio de todos os deputados e deputadas dessa comissão para que na próxima semana quando a gente votar esse projeto aqui na comissão porque eu acho que hoje nós vamos estender muito ainda daqui uns 15 dias quando a gente conseguir votar a gente apoia essas emendas também obrigado deputado nos termos do artigo 125 do regimento interno a presidência prorroga a presente reunião por duas horas com a palavra para discutir a deputada Andréa de Jesus boa tarde colegas deputados quero cumprimentar aqui os servidores que estão aqui na casa que tem fortalecido a gente para o debate quero registrar aqui três coisas primeiro meu repúdio ao decreto do governador intervencionista na tentativa de mais uma vez tentar privatizar a empresa pública a FAPEMIG a FAPEMIG é muito importante na pesquisa e eu defendo a manutenção da empresa pública como um espaço de pesquisa então, portanto a gestão autonomia da gestão a garantia de que os gestores sejam servidores de carreira servidores pesquisadores e o movimento do governador vai no sentido de tentar retirar o poder da FAPEMIG e mais uma vez caminhar para colocar a iniciativa privada dentro de empresa pública sem passar por decisão dessa casa então, eu quero repudiar esse decreto é um absurdo como servidora pública também eu defendo cada vez mais tem mais concurso e mais gente capacitada com capacitação diária permanente dentro do serviço público outra coisa que eu também acho importante é dizer ser solidária às mulheres que estão sofrendo violência aqui na casa violência política dentro da assembleia fora da assembleia nós temos uma sociedade muito violenta mas isso também é dever do Estado e por isso nós precisamos de um Estado forte e é nesse sentido que eu quero conversar agora com os deputados que são membros dessa comissão da CCJ talvez vocês até bem jovem nunca precisaram dormir na porta de escola para conseguir fazer matrícula mas eu fui dessa época então, eu quero conversar com também os deputados aqui da casa que estão defendendo a votação de um plano do governo com um tempo muito curto porque a gente ainda não conseguiu conversar com as várias categorias de servidores públicos mal conseguimos entender o plano do governo que muitas perguntas que nós fizemos não foi respondida pelos secretários que vieram aqui então nós precisamos de prazo para discutir mudanças tão estruturais e nesse momento nós estamos correndo cumprindo muitas vezes um prazo regimental que vai impactar na vida das pessoas e não faz sentido voltar para casa e dizer que a gente tem um prazo para entregar uma carta em branco para o governador porque esse plano sem dizer de onde vai vir receita para garantir a carreira dos servidores como que ele pensa em garantir receita com lítio se já está na constituição que a gente não tem mais ICMS sobre exportações de produtos primários então nós temos um plano extremamente dúbio e que precisa ser melhor debatido aqui na casa porque é que nós estamos correndo a quem interessa votar um plano cheio de dúvidas e dizer que ele é constitucional que ele é legal que é esse o papel dessa comissão quem está assistindo quem está acompanhando as estagiárias aqui essa comissão é uma comissão que vai dizer que o plano é legítimo é legal é constitucional mas nós observamos e vocês estavam aqui sabem disso que o governador e os secretários que aqui tiveram representando o governador Zema não conseguiu demonstrar como vai sustentar as receitas nos próximos nove anos porque na verdade o que o governador teve até hoje é o benefício de uma liminar que foi concedida no governo passado governo Pimentel para garantir o salário dos servidores e muitos servidores entraram nessa não, ele está pagando o salário em dia mas ele não estava pagando a dívida e vai continuar sem pagar a dívida e vai reduzir o Estado porque o que ele está propondo aqui é pragar os juros é um outro ponto importante para você que está assistindo para você que está aqui participando compara isso com o seu cartão de crédito você está devendo o cartão de crédito mas vem lá o valor mínimo você paga esse valor mínimo você não está pagando o cartão você não está pagando a fatura no mês seguinte a fatura vem o mesmo valor isso com a dívida da União é pior a cada ano ela dobra porque o juro é sobre juros você paga o juro mas continua devendo e eu defendo e outros parlamentares aqui que a gente tem que buscar soluções políticas é possível conversar com o governo federal e inclusive pensar em outra alíquota para essa dívida reduzir a dívida questionar se a dívida existe que é algo que os auditores fiscais vêm dizendo que a dívida não existe a gente já pagou várias vezes e continua devendo por que que essa solução inclusive apresentada para o governador ele não aceitou porque o pensamento do Zema é importante gente Zema é privatista Zema é liberal a gente acha que esse é um assunto que não impacta a vida da gente vai impactar todo mundo aqui nesse plano tem previsão aqui de previdência privada tem alguém mentindo aqui não está mentindo tem previsão de previdência privada vocês concordam servidores públicos de pegar o que você já contribuir e passar para uma empresa ou passar a contribuir a mais para uma empresa no Rio de Janeiro fizeram isso a empresa quebrou a empresa quebrou a previdência privada do Rio de Janeiro proposta pelo mesmo regime que nós estamos discutindo aqui quebra leva o dinheiro do servidor na fase mais difícil que é o momento que você vai aposentar nenhuma segurança isso quem é que considera seguro entregar a sua contribuição da previdência por algum amigo do Zema para ele fazer a gestão qual é o impacto disso os secretários não responderam e eu pergunto aos deputados aqui favoráveis que já votou aqui que vai seguir dizendo que é constitucional é legal me explica qual é o impacto disso nos próximos não nem fala os nove anos porque o governador está pensando em segurar essa a bandeja até o final do mandato dele e dizer que o problema é do outro governador mas não a dívida os juros que ele quer pagar é o mínimo agora e está deixando um bolo maior para o próximo quarto ano qual o impacto disso quem vai responder isso qual o impacto disso na saúde hoje que a gente precisa de cirurgia e eu já dei esse exemplo cirurgias graves acidente de motociclista são acidentes graves que geralmente deixam sequelas graves você vê um motoboy que estava trabalhando se acidenta fica no hospital no pronto-socorro às vezes dez dias esperando uma cirurgia com fratura exposta se a gente está dizendo que nós vamos autorizar o governador a enxugar o estado para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida que é isso o valor da dívida bilhões 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 mas a gente pega a política de prevenção por exemplo prevenção à criminalidade fica vivo mediação de conflito o prespe que pensa ali naquele sujeito que sai do estame prisional que precisa de oportunidade para voltar a trabalhar essa política sei lá o estado hoje falou que investe 30 milhões prevenção na escola mas a gente pega 1 bilhão para pagar dívida se a gente pega esse valor e investe aí de fato tem como comprovar que o PIB vai crescer esses valores que o governador colocou aqui 3% 2% essa projeção não sustenta ele não mostrou números para provar isso não tem nota técnica técnica nos 40 arquivos que ele deixou aqui na casa não tem nota técnica comprovando que o PIB vai crescer nesses valores que ele colocou aqui com o estado congelado sem incentivo para a empresa vir para cá sem incentivo quem é que vai trocar de carro nos próximos nove anos qual dos servidores aí vai fazer investimento na casa própria não vai isso congela economia não tem PIB sobrino com a economia parada Leleco não é questão de ser ou não ser oposição estar ou não estar em determinado partido nós estamos mostrando que não existe comprovação de que o governador vai conseguir sustentar o pagamento desses juros para daqui nove anos começar a pagar nove anos começar a pagar a dívida agora vai pagando juros juros para depois pagar a dívida com o estado reduzindo é o servidor público eu sou servidora que no final do mês vai no supermercado vai na casa lotérica vai na sorveteria e ajuda a economia da cidade servidor público não vai poder tomar sorvete não tem jeito água luz transporte saúde medicamento eu estou falando e isso aí as servidoras deixaram de fazer unha qual o impacto disso é supérfluo trançar o cabelo fazer unha se o seu salário está congelado à medida que os anos vão passando você vai deixando de fazer coisas barbearia a juventude hoje empreendedora cristiana está montando salões barbearia as pessoas vão cortando isso isso eu não vou isso eu não vou isso eu não vou você imagina daqui nove anos várias barbearias fechando salões fechando pessoas deixando de tomar o açaí que é isso hoje a gente tem direitos e nós estamos defendendo direitos mínimos e eu volto a dizer estou conversando com os deputados dessa comissão que muita eu acredito que boa parte deles não vai passar por essa recessão que eu estou dizendo de abrir mão da barbearia de abrir mão do açaí de abrir mão de levar o filho no parque municipal eles não boa parte deles não vão passar por isso mas eles estão decidindo sobre a vida dos outros de cristão não tem nada porque no mínimo tinha que estar pensando no outro no irmão então qual é a apelação mais que nós vamos trazer para essa comissão para a gente dizer que não é o momento de votar esse plano porque nós nem conhecemos qual é o impacto disso para os próximos três anos desse governador e dos governadores futuros nós não queremos quebrar o Estado responsabilidade dessa casa que também é responsabilidade de manter o Estado funcionando hoje a gente recebe portfólio inclusive da polícia pedindo ajuda para comprar viatura com emenda parlamentar cadê orçamento governador que vai sustentar pagamento de juros nos próximos nove anos se tem fazendeiro colocando combustível em carro da polícia como é que vai sustentar isso responsabilidade nossa aqui é isso que eu estou chamando a atenção tenhamos mais responsabilidade com a vida dos mineiros para discutir deputada Lohana boa tarde presidente na sua pessoa eu cumprimento todos os colegas deputados deputadas nessa tarde de hoje que é tão importante para a gente conversar sobre o regime de recuperação fiscal e aquilo que a gente pretende deixar como marca do nosso nome na história em Minas Gerais a partir dessa votação eu digo isso doutor Jean que essa votação não a votação de hoje da CCJ mas a votação do regime como um todo é uma votação que vai dizer muito sobre qual que é a nossa responsabilidade com esse estado e até onde a gente pretende ir enquanto parlamentares na defesa do serviço público na defesa da prestação do serviço público para além da defesa do servidor a defesa da prestação do serviço público inclui a defesa do servidor mas vai além disso na defesa que a gente tem que fazer de um estado que seja fiscalmente responsável mas que não deixe de lado os seres humanos que estão aqui e que aqui habitam então a gente precisa pontuar alguns problemas o primeiro problema eu acabei de confirmar com o deputado Arnaldo deputado Thiago Cota deputado João Magalhães deputado Zela Viola acho que o João Magalhães é especialmente importante que escute o que eu estou dizendo que o governo se comprometeu líder aqui nesse plenarinho a enviar as memórias de cálculo e não enviou eu acabei de confirmar com o deputado Arnaldo e com a assessoria da casa o governo se comprometeu na nossa audiência a enviar as memórias de cálculo sobre o crescimento da folha e também sobre a expectativa do ICMS que eles estão colocando no texto e não enviou então não tem como já tem uma coisa no texto que não tem como a gente votar e já tem uma coisa no texto que tem a ver com os valores que eles colocaram que não são valores confiáveis para nós porque a gente não viu as contas porque a gente não viu os números não acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é esse o segundo ponto que eu gostaria de colocar eu quero fazer aqui um pedido público líder do governo deputado João que é um amigo uma pessoa que eu respeito que eu tenho toda a consideração mas eu queria fazer através do senhor um pedido público para o governador para o governador e para o vice-governador esse bloco o bloco democracia e luta é um bloco integrado por parlamentares de cinco partidos esse não é um bloco do PT esse é um bloco que tem colegas do PT do PC do B do PV essa é a nossa federação e tem também a federação pessoal e rede e nem a maioria absoluta do PT são 12 deputados petistas quanto a 8 deputados de outros partidos inclusive nós temos 4 do partido verde que é o nosso partido então eu queria deixar aqui de público que quem é contra o regime de recuperação fiscal por ser oposição não é petista por natureza e digo isso com todo carinho e toda amizade que eu tenho aos meus amigos deputados do PT mas eu digo isso porque quando o governador fala esse tipo de coisa ou o vice-governador fala como falou na rádio hoje ah porque é o PT que está atrapalhando e tal ele coage até a população gente é uma ferramenta até de coação para a população para o cidadão comum do interior o cidadão lá de Abaeté a cidadã lá de Santo Antônio do Monte que não gosta muito do PT ou que não votou no Lula pode até ter votado no Lula porque era mais contra o Bolsonaro do que contra o Lula mas ideologicamente não é de esquerda mas ela sabe que esse regime está errado ela é professora do Estado ele é professor do Estado é policial sabe que esse trem é covardia sabe que essa história de colocar minas nos trilhos e no dia seguinte está falando que não tem dinheiro para nada não cheira bem mas isso é uma tentativa de do ponto de vista do discurso coagir o cidadão para que o cidadão pense bom eu não posso ficar do lado do PT nossa senhora não posso ficar do lado do PT então se o PT é contra eu tenho que ser a favor ou se o PT é a favor eu tenho que ser contra quem está dizendo isso é alguém que tem todo o respeito e todo o carinho pelos colegas parlamentares petistas mas que sabe muito bem a estratégia de discurso que o governador está tentando utilizar e hoje infelizmente João o vice-governador a quem eu tenho muito mais respeito do que ao governador também tentou utilizar dizer que é o povo do PT criando o caso eu sou do PV e eu estou criando o caso professor Cleiton é do PV nosso líder e está criando o caso Bela Gonçalves é do PSOL e está criando o caso nenhum de nós quer aceitar esse regime de recuperação fiscal nós e boa parte Minas Gerais então não dá para dizer que boa parte Minas Gerais tem filiação partidária apesar de que o governador demonstra tanto desconhecimento sobre o que compõe integra e construiu o nosso estado que eu não duvido que ele ache que todo mundo que é contra tem um partido então outra coisa que eu queria falar para além da memória de cálculo que não foi enviada para além das questões partidárias que não são corretas é que a gente precisa pontuar que existem outras questões a gente tem servidores com planos de carreira homologados na justiça servidores deputado Arnaldo que já ganharam na justiça o direito à implementação dos seus planos de cargos e salários eu vou trazer aqui duas classes que são as duas classes com que eu mais converso os servidores do sindicato do meio ambiente e os servidores da UENG então a gente tem os servidores do SISEMA o sistema estadual de meio ambiente e os servidores da UENG são dois servidores dois grupos de servidores que tem planos de cargos e salários homologados na justiça e que já não são cumpridos hoje e na audiência pública João Magalhães o secretário de fazenda não conseguiu responder como que vai ficar o cumprimento do plano de cargos e salários deles a gente não tem essa resposta planos de cargos e salários que já tem vitórias judiciais e apesar disso o governador não cumpre como que vai ficar se a gente considerar a aprovação do regime a gente precisa dessa resposta então tem muitas questões que não estão respondidas ainda e que a gente precisa no mínimo que sejam respondidas para que a gente possa tomar uma decisão sobre essa situação são as omissões generalizadas do governo SEMA a outra questão que eu queria pontuar e que eu acho importante é a entrevista que o governador Romeu SEMA acabou de dar e que está na Folha de São Paulo olha aí gente o SEMA acabou de dar uma entrevista dizendo que o governo federal tem má vontade com Minas Gerais eu fico me perguntando ô doutor Jean como que o governo federal tem má vontade com Minas Gerais Minas Gerais é o segundo estado que mais vai receber recursos do PAC como que o governo federal tem má vontade com Minas Gerais Minas Gerais é o estado que mais tem universidades públicas Minas Gerais é o estado que está tomando boa parte da burocracia dos servidores do Ministério do Meio Ambiente de todos os ministérios realmente meio que a gente tem realmente fim que a gente tem na esplanada para poder discutir o acordo de Mariana tem energia e tempo de todo mundo sendo envolvido para poder discutir o melhor acordo possível entre vários outros exemplos que eu poderia dar aqui sobre como que o governador e como que Minas Gerais tem se dado bem no governo federal desde que o presidente Lula assumiu e aí o governador vai a público numa semana em que ele precisa do governo federal Arnaldo para dizer que o governo federal tem má vontade com Minas você sabe o que eu estou pensando? sabe quando você já não quer mais um trem mesmo? você não quer que dê certo? e aí você começa a fazer um monte de coisa trabalhoada em cima de coisa trabalhoada que é para dar errado mesmo? pois é igual adolescente ele está fazendo tudo isso para que qualquer proposta que o Estado faça à União de fato enfrente alguma resistência mas não é isso que ele vai enfrentar o governo federal o governo Lula que foi eleito não é um governo que tem perspectiva de retalhar pessoas que são adversários políticos a gente espera apenas que a questão da absorção da Codemig tenha tempo hábil para ser estudada e ser feita que a gente está falando de absorver uma empresa que coloca bons bilhões em caixa todo ano em Minas Gerais e a sua absorção não é um processo simples e o governo Zema como nosso líder deputado Ulisses falou deixou para os 45 minutos do segundo tempo a proposta de absorção para a Secretaria Nacional do Tesouro então é uma situação muito difícil uma situação escandalosa e que traz para a gente a preocupação muito séria de que o governo federal pode mesmo tendo a intenção de abarcar essas empresas acabar não abarcando porque não houve tempo hábil para ser estudado isso o orçamento já está no Congresso o orçamento já está no Congresso o orçamento do ano que vem se o governo federal absorver a Codemig ele vai ter que fazer alterações no projeto de lei orçamentária que já está no Congresso então são vários desdobramentos possíveis que o governo Zema sabe muito bem que existem escolheu ignorar por uma opção que Arnaldo para mim só pode ser política agora está muito confortável para o Zema jogou no colo da Secretaria Nacional do Tesouro uma solução que veio dessa casa originalmente do deputado professor Clayton depois abraçada por todos nós como deputado da Eleco deputado Ulisses eu e vários outros deputados a gente dá a solução pronta para eles eles pegam essa solução guardam debaixo do braço e nos 45 minutos levam ao conhecimento do governo federal a gente espera que o governo federal abrace a perspectiva de federalizar a Codemig mas eu entendo muito bem o discurso político que está sendo feito para dificultar que isso aconteça para além disso a gente também precisa falar sobre as renúncias fiscais que estão no texto do regime de recuperação fiscal gente ontem nós tivemos várias entrevistas com relatores da proposta da proposta legislativa da reforma tributária e o que está na proposta legislativa é um texto com mais de 600 emendas que ninguém sabe ainda o que vai sair de lá e o governo Zeme está contando com mais de 10 bilhões por ano no caixa do Estado como fruto da compensação da reforma tributária um texto que tem mais de 600 emendas a gente não sabe quais serão aprovadas quais serão rejeitadas e depois com o texto final saindo do Senado qual trecho o presidente Lula vai sancionar e qual trecho o presidente Lula vai vetar a gente nem sabe ninguém sabe o que vai sair disso e o governo Zeme está contando com 10 bilhões por ano no caixa do Estado hoje inclusive os jornais estão tomados pela perspectiva de só aprovar a reforma tributária em 2024 veja bem e eles estão contando com a reforma tributária no texto que está sendo colocado no regime de recuperação fiscal mas ao mesmo tempo doutor Jean eles dizem que não podem contar com os novos termos do regime de recuperação fiscal que o governo Lula apresentou mas que ainda não foram aprovados pelo Congresso então é muito interessante o discurso e o equilíbrio argumentativo que o governador Romeu Zema faz quando interessa a ele pode usar uma lei que não existe ainda que não foi aprovada ainda e quando não interessa aí não pode não aprovou no Congresso não tem como eu queria deixar aqui registrado que o nosso bloco o bloco democracia e luta que é um bloco composto por cinco partidos e duas federações permanece na luta e na obstrução para que a gente consiga discutir adequadamente com os servidores de Minas Gerais os professores os policiais os profissionais da saúde os profissionais dos SUAS todos os malefícios que o regime de recuperação fiscal ao menos este regime apresentado pode trazer para Minas para que a gente consiga ter uma votação de fato consciente e eu peço aos colegas que estão aqui presentes que tenham muito cuidado porque essa votação no frigir dos ovos a votação em plenário ela diz respeito a como que a gente quer ficar com o nosso nome na história e isso não é pouca coisa obrigada presidente para discutir deputado doutor Jean Freire senhor presidente colegas deputados deputadas público que nos assiste quantas horas forem necessárias nós debatermos essa questão nós vamos debater mas dois pontos nos chamam muito a atenção já questionado aqui pelo deputado Ulisses pelo professor Cleito pela colega Lohana mas que eu quero deputado presidente Arnaldo trazer aqui mais uma vez enquanto nós estamos neste momento dialogando algo de fundamental importância de muita responsabilidade para esse estado para o futuro dos mineiros e mineiras dos servidores das servidoras neste exato momento eu fico me perguntando qual a intenção do vice-governador dar uma declaração que se não aprovado pode atrasar vai atrasar o salário dos servidores das servidoras é uma ameaça isso acontece no mesmo momento nos mesmos dias que o vice-governador faz essa declaração deputado Cristiano o governador do Rio de Janeiro pelo amor de Deus faz declaração oposta que devido ao regime deputado Cleito devido às normativas que lá foram colocadas quero ligar os pontos regime esse construído pela mesma pessoa que está construindo em Minas Gerais o governador do Rio faz uma declaração pedindo ao governo Lula para rever porque se não lá vai atrasar os salários os dois dizem em atrasar salários só que um no Rio de Janeiro devido ao plano que foi feito pelo mesmo arquiteto que propõe fazer aqui outro ponto interessante ao mesmo tempo que o governador do estado do Rio de Janeiro faz política ao governo juntamente com o governo federal política é uma arte de fazer o bem em comum ao mesmo tempo olha os atores envolvidos ao mesmo tempo agora há pouco o governador Zema faz a seguinte declaração Zema diz que o governo federal tem má vontade com Minas Gerais agora enquanto nós estamos aqui debatendo acho que eles escalaram o vice-governador aponta o dedo para o PT o PT vai ser o culpado o Zema aponta o governo federal que tem má vontade comigo veja bem deputado Arnaldo presidente dessa sessão dessa comissão que interesse esse governo tem enquanto o líder deputado João Magalhães está aqui se esforçando dialogando para aceitar algumas emendas enquanto vossa excelência está dialogando conosco eles estão querendo atrapalhar eles estão de lá apontando o dedo olha o deputado Lins fala desse apontar o dedo para o PT eu até gostaria que eles apontassem agora ele agora deveria ser o seguinte porque tudo aqui é atrasar salário foi assim com o PAC foi assim com o FEM tudo é atrasar salário ou falar que o servidor que as empresas vão sair do estado é engraçado né ele fala assim as empresas podem ameaçar sair do estado agora mas quando for o próximo governo acaba a isenção aí as empresas podem sair do estado da vontade criando uma grande onda de desemprego nesse estado e aí vai ser pior deputado porque vai pagar uma dívida e ao mesmo tempo criar uma onda de desemprego nesse estado se essa esse rumo que ele toma for efetuado aqui nessa casa mas eu queria que ele apontasse o dedo igual fez o secretário aqui Gustavo Barbosa ao perguntar para ele se o governador anterior Fernando Pimentel não tivesse conseguido eliminar como estaria se estaria do mesmo jeito não pagando os servidores em dia ele falou sim ou seja ali o governador gente não tinha duas opções ele só tinha uma e estava atrás da outra que era conseguir eliminar infelizmente eliminar foi no último mês e aí o governo já recebeu sem pagar e assumido aqui então agora não vem mais não cabe esse discurso não cabe essa mentira professor Cleito que é culpa do PT que é culpa da oposição a deputada Lohana falou muito bem olha tem aqui vossa excelência do PV a deputada Lohana a deputada Bela do PSOL a deputada Ana Paula da rede o deputado Sargento Rodrigues do PL então peraí eu diria o seguinte os deputados e deputadas que estão defendendo os servidores as servidoras que estão defendendo investimento nesse estado que estão defendendo os cofres públicos aí sim porque nós não devemos deixar o nosso nome manchar na história eu fico aqui olhando para os colegas deputados e eu fico pensando às vezes numa fala de um e de outro os colegas olhando eu fico assim ser base realmente e eu já fui base de governo deputado Cleito mas eu pautava muito uma situação eu pautava muito sofri com isso sem problema eu pautava o seguinte nós temos que ter responsabilidade com o nosso povo então se o projeto é interessante se é para o bem do nosso povo eu não quero saber quem apresenta eu não quero saber se é base se é oposição quem apresenta eu fico pensando e às vezes eu vejo na expressão de um deputado de outro da base do governo eu fico vendo na expressão deles assim poxa vida esses caras estão certos eu não queria estar aqui eu vou ter que deixar a minha digital eu vou ter que deixar o meu DNA nisso e como lembrou o professor Cleito ninguém sabe quem vai estar aqui amanhã ou depois mas e vai ter muitos mineiros que ainda nem nasceram e já vão nascer com a dívida imensa já vão nascer com uma pactuação desse estado um estado que devia 15 bilhões que já pagou 45 que hoje deve 150 que vai voltar depois desse sacrifício desse sacrilégio devendo mais de 200 bilhões então não venha fazer esse discurso governador Zema seja realmente político política governador é essa arte de dialogar com aqueles que pensam de maneira diferente de nós política governador é essa arte que o líder de governo está aqui fazendo muito bem feito dialoga conosco senta ao lado enquanto o vice-governador e o governador nesse momento deputado João Magalhães faz declarações absurdas neste momento que nós estamos aqui dialogando um apontando o dedo ameaçando querendo constranger os servidores e servidoras querendo colocar o servidor contra quem está defendendo eles mas esses modos operantes já é muito conhecido os grandes tem essa mania quando eles vêem alguém que defende os que mais precisam eles dão um jeito de colocar aquele que está sendo defendido contra quem o defende quantas vezes nós ouvimos este ano essa ameaça de atrasar salário quantas vezes por isso eu odeio esse discurso e quantas vezes necessário for eu vou aqui estar combatendo esse discurso discurso falso mentiroso esse projeto vai tramitar aqui e ainda vai vir outros projetos que vão apontar o dedo e falar se não votar o salário vai atrasar se não votar o salário vai atrasar pensa o que que é isso para um quarto dos servidores e servidoras desse estado que ganha dois salários mínimos pensa o que que é isso pensa o que é isso um quarto dos servidores desse estado ganha menos que dois salários mínimos e fazer essa ameaça quando a gente for rodar e for falar em regime de recuperação fiscal é capaz que alguém falar mais isso aí é para o nosso bem ou não mas olha nosso povo está muito preparado eu estava em cachoeira do Pajéu semana passada e um senhorzinho quando eu falei ele falou assim doutor mas o governador aumentou o seu salário em 300% isso poderia quem fala em congelar salário por anos do servidor da servidora poderia fazer isso governador a saída é política é política deixa de lado o ódio deixa de lado o partido político e vamos para o campo de dialogar com as divergências é em verdade o que o senhor diz que o governo federal nesse momento que está acolhendo porque nós podemos e devemos chegar ao governo federal e falar olha após entregar o plano ao governo federal o governo do estado já rompeu algumas situações deu isenção a grandes empresas isenção fiscal aumentou o próprio salário nós podíamos falar isso mas ele diz que o governo está com má vontade a última vez que o presidente Lula anunciou que vinha a esse estado e evidentemente o governador já há muito tempo vem na cabeça de um grupo restrito falando sobre o regime seu presidente o tempo ali foi bem antes a última vez que o presidente Lula disse que vinha a esse estado você sabe onde o governador do estado na hora que o Lula anunciou que vinha sabe o que que ela anunciou Zema vai vistoriar a obra na Itália e encontro com Lula em Minas não deve ocorrer na Itália o governador do Zema foi vistoriar uma obra a estrada na Itália começa com Ita nós temos muitas cidades no Vale de Etchon que começam com Ita não é Itália mas vamos vistoriar em Itamarandiba vamos vistoriar em Itaubim vamos vistoriar no estado de Minas Gerais se vossa excelência sair daqui para ir para Itamarandiba vai passar por uma estrada de terra que está em péssimas condições se vossa excelência for sair daqui para ir para Itaubim que começa com Ita também mas não é Itália vai passar por uma estrada que tem uma cratera que eu passei lá essa semana eles já tiraram o morro ao lado boa parte e já passaram um remendo de asfalto porque as duas faixas já estão caindo vai fazer dois anos vai fazer dois anos mas em vez de vistoriar as estradas que levam a tantas Itas nossas Ita significa pedra ele vai vistoriar uma estrada na Itália na Itália o povo mineiro precisa saber disso esse espaço tem que ser usado também para isso e nós somos obrigados a escutar durante cinco anos que esse estado está nos trilhos nos trilhos nos trilhos nos trilhos mas se tiver que pagar um mês só da dívida no seu montante o estado sai dos trilhos então eu vou ser super fiel ao tempo não vou ser sim seu presidente vou estar agora nós ainda temos um destaque nós pedimos e eu vou concluir diferentemente do que faz o governador e o vice-governador falando fazendo falas que poderiam inclusive agora nós aqui do bloco conturbar conturbar o processo aqui mas diferentemente eu vou agir daquilo que age o governador e o vice-governador para discutir para discutir deputada Bela Gonçalves obrigada queria primeiro cumprimentar todos os deputados deputadas servidores aqui da casa e principalmente os servidores públicos que vieram aqui lutar pelos seus direitos e dizer que o que está hoje em discussão nessa comissão não é um plano para a recuperação fiscal do estado é um plano para a destruição do serviço público por nove anos e que vai render claro muito mais porque quando você desmonta o serviço durante nove anos você não recupera ele para depois o estado está devendo mais do que deve hoje muito mais porque a dívida saltaria de 160 bilhões de reais para 210 bilhões de reais então assim impor esse nível de dano ao serviço público ao povo de minas gerais aos servidores para depois sair devendo mais não é resolver o problema fiscal do estado não é colocar minas nos trilhos aliás só tem um trilho que o Zema gosta é o trilho de trem da Vale que ele quer colocar tudo em cima e mandar embora bota água em cima do trilho da Vale bota minério em cima do trilho da Vale bota o lítio em cima do trilho da Vale essa mina está nos trilhos agora as minas gerais dos povos gerais dos povos que vivem aqui no quadrilateral aquífero no sul de Minas no Jequitinhonha em todas as regiões esse aí está clamando pela recuperação de políticas públicas que começam a ser anunciadas com o presidente Lula mas que aqui a gente só assiste retrocesso desmonte e sanha privatista então esse não é um plano de recuperação fiscal esse é um plano de destruição estatal que vai deixar Minas devendo mais vai empurrar para as futuras gerações daqui a nove anos um problema ainda maior de um estado desmontado sem patrimônio sem servidor público e ainda por cima com uma dívida impagável o nome disso aqui é destruição de Minas Gerais nós não vamos deixar que isso avance aqui no nosso no nosso parlamento mineiro bom gente eu queria dizer que desde a semana passada quando o regime de recuperação fiscal veio para debate e tem sido tematizado inclusive nas comissões nesse plenário na APU quando a gente teve aqui a presença dos secretários toda a concentração de nós parlamentares deveria estar voltada em debater a dívida pública e debater soluções para a dívida pública entender o plano do governo de destruição estatal e entender se ele de fato é uma conta que Minas Gerais precisa pagar infelizmente nós fomos atravessados e aí todos nós parlamentares não só mulheres todos os parlamentares foram atravessados por uma baixaria que se instaurou aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais porque no momento em que a gente deveria estar discutindo a dívida pública e o futuro do Estado e o futuro dos servidores do Estado teve parlamentar fazendo cortina de fumaça elevando o nível da violência política que eu Beatriz Lohana Andréa estamos sofrendo atuando de forma indecorosa o parlamentar e seus assessores para construir uma verdadeira cortina de fumaça sobre a discussão central do Estado e atacando justamente as parlamentares que estão defendendo a polícia civil a polícia militar os professores os servidores públicos todos então gente peguem o nome do inimigo caporezo inimigo do serviço público porque ele deveria nesse momento está deixando a gente trabalhar defender os direitos do servidor público defender um debate sobre o futuro de Minas Gerais eu não quero ser entrevistada mais sobre violência política eu quero debater Minas Gerais eu quero ter liberdade de fazer o meu mandato em paz e o meu mandato tem uma contribuição importante para o nosso Estado porque nós conhecemos o Estado nós conhecemos as periferias as ocupações sabemos do caos do transporte público sabemos das demandas das professoras sabemos que esse plano não é bom para Minas Gerais agora quem vive de TikTok quem vive de fake news quem vive sem pauta e precisa construir cortina de fumaça o tempo inteiro esse não está preocupado em defender categoria de policial e nem está preocupado com o futuro de Minas Gerais peço aqui minhas sinceras desculpas aos parlamentares que nessa semana tiveram que presenciar essa baixaria que aconteceu aqui no Estado peço desculpas sabendo que eu não tenho a culpa mas dizendo assim que eu sinto muito que essa casa esteja sendo rebaixada na centralidade do seu debate as manchetes deveriam ser as informações que nós obtivemos sobre a dívida pública deveria ser os 55% de perda salarial que os servidores podem ter mas infelizmente algumas manchetes manhã, tarde e noite foram a violência política contra as mulheres é lamentável eu sinto muito porque isso esteja acontecendo mas nós não vamos de forma nenhuma nos intimidar o nosso debate aqui mesmo sendo difícil levantar da cama às vezes mesmo diante de ameaças contra nós e as nossas famílias nós vamos levantar e vamos vir aqui porque a gente não quer ver policial civil recebendo menos da metade do que recebe hoje nós não queremos ver policial militar recebendo menos da metade do que recebe hoje nós não queremos ver professora passando fome porque o que recebe hoje já não é salário digno e o que dirá com a perda de 55% advindo desses 11 anos 9 anos 11 anos sem reajuste salarial estelionato eleitoral é o que o Zema fez porque no seu plano de governo coloca lá a proposta de reajuste anual dos servidores e agora quer dar duas recomposições que vai fazer esse salário se reduzir a nível da miséria em alguns anos aliás não vai fazer porque essa reforma fiscal vai ser paralisada aqui pelos servidores em luta e eu sei que já tem aí na semana que vem uma grande mobilização de servidores por todo o estado de Minas Gerais para dizer para essa assembleia legislativa que há outras alternativas e se o governador não tem a grandeza de buscá-las nós iremos apontá-las e aí eu queria dizer algumas dessas alternativas que a gente tem para a dívida pública porque a gente precisa discutir isso primeira alternativa já está publicado no portal do Ministério da Fazenda da Secretaria do Tesouro novas perspectivas para adesão ao regime de recuperação fiscal dos estados com a União os termos da recuperação fiscal que estão colocados agora são draconianos são de uma dívida que precisa ser auditada porque a gente não sabe como é que ela cresceu a esse ponto a gente não sabe se essa é uma conta que a população de Minas tem que pagar eu vou dar um exemplo se a gente vai comprar um imóvel uma casa nossa primeira casa nosso primeiro imóvel nós vamos comprar esse mês que a taxa de juros do banco está alta ou a gente vai esperar um, dois meses se a gente já tem a informação de que a taxa de juros do banco vai diminuir o governador não quer comprar agora nos piores termos draconianos ao invés de fazer um gesto de humildade de conversar com o presidente de Lula de conversar com o ministro Haddad de ir a Brasília defender os interesses de Minas Gerais aliás nem quando Brasília vem pra cá ele recebe porque está ignorando os ministros como se não precisasse da União isso é um absurdo é preciso renegociar os termos da dívida pública segundo lugar precisamos de uma reforma tributária sim mas uma reforma tributária que diminua os impostos que são pagos pela população e que incidem sobre o consumo não é justo pagar mais pelo protetor solar pelo creme dental ou pelo refrigerante foi isso que o Zema construiu alguns meses pra trás aqui na casa o que é justo é justo pagar mais impostos sobre herança por exemplo quem tem grandes propriedades e heranças são quem paga menos imposto no mundo Minas Gerais tem um dos menores impostos de transferência de patrimônio por herança do mundo e um dos melhores do Brasil vamos modificar o imposto sobre herança e diminuir a cobrança de impostos extraordinários sobre a vida da população vamos acabar com essa farra das isenções fiscais de Minas Gerais gente o governo Zema sabendo que Minas Gerais estava numa situação econômica crítica deu mais 5 bilhões de reais de isenção fiscal para os amigos dele sendo que mais de 1 bilhão foi dado esse ano para os donos das locadoras de veículos para a localiza o volume de benefícios fiscais que a gente ganha no estado é mais ou menos equivalente ao que o estado deveria pagar de dívida pública caso a gente não aderisse ao regime fiscal agora eu pergunto para vocês que estão aqui nos ouvindo sociedade civil é justo deixar de investir num concurso público de um hospital para poder manter isenções bilionárias para o Salim matar dono da localiza não corta deles corta deles corta dos grandes empresários e vamos manter o serviço público é justo aumentar em mais de 300% do salário próprio e dos seus secretários e reduzir em nove anos o salário dos servidores em 55% não é justo é incoerente esse plano que está aí é incoerente ele não coloca minas nos trilhos é que ele coloca minas no caminho da destruição e nós vamos fazer toda luta necessária para impedir isso e não adianta virem tentar nos intimidar fazer cortina de fumaça desviar o foco central da discussão de agora para frente a gente quer debater aqui é a situação da dívida mineira e a defesa do serviço público não queremos debater mais showzinho de quem não trabalha e não tem mais o que fazer obrigada para discutir deputado cristiano silveira presidente eu vou isso porque era live tentar aqui o modo hard tentar aqui fazer uma breve síntese porque desde nove e meia a gente está aqui discutindo o projeto apontando problemas levantando questões e aqui nessa fase da discussão eu quero dizer assim em síntese que conclusão que a gente chega chegamos a conclusão de que essa matéria não traz todas as informações necessárias conforme a própria lei estabelece como foi citado várias e várias vezes o artigo terceiro inciso terceiro esse projeto ele não traz informações claras sobre a condição financeira do estado questionei aqui diversas vezes o que há disponível hoje nas contas do estado de Minas Gerais esse projeto ele é votado no momento em que ao mesmo tempo que Minas Gerais já estava sobre o regramento e os imperativos do regime de recuperação fiscal e suas vedações foi também o mesmo período em que a assembleia votou e o governador sancionou o aumento do seu próprio salário de secretariados em 300% o mesmo momento em que o governo dobrou verbas recursos para publicidade e propaganda do governo o mesmo momento em que o governo de Minas Gerais estendeu até abril de 2024 um contrato milionário para fornecer bufê de luxo ampliando o valor total para 7 milhões e meio gastos previstos são com canapés folhados mini quiches arranjo de flores estrutura de som painéis de led televisores móveis iluminação para evento espetinhos de filé e por aí vai vocês ouviram né colegas servidores é no mesmo período em que o governo entendeu razoável justo estratégico para Minas Gerais conceder benefício fiscal para o amigo dono de locadora sendo que o regime de recuperação fiscais traz vedação e não só vedação de benefícios nesse sentido mas a necessidade de revisão destes benefícios do qual já foi dito o seu somatório extrapola no montante o valor que Minas teria que pagar caso esse regime não fosse aprovado e vai por aos servidores esse sacrifício vão dizer o seguinte olha havendo condição financeira o governo poderá proceder reajustes já tem a previsão de dois ao longo dos nove anos olha eu quero lembrar que em 2019 Rio de Janeiro a Assembleia aprovou um reajuste de servidores o governador vetou a Assembleia daquele estado derrubou o veto e aí o comitê que é um comitê instituído para o acompanhamento da execução do plano de recuperação fiscal impediu que o reajuste fosse concedido quando a gente fala de exemplo de outros estados falamos de questões concretas vedações concretas que serão imperativas também a Minas Gerais então não se engane quando qualquer um disser para vocês não mas tem flexibilidade é mentira 2019 Rio de Janeiro levanta a informação que vocês vão ver o que aconteceu lá então nós estamos falando aqui de um cenário em que o governo não vê problema num cardápio requintado aumento do dinheiro publicidade aumento do próprio salário isenção fiscal para amigos diz o seguinte não mas se não der incentivo fiscal para o amigo o investidor pode sair do estado mas não é a mesma lógica quando aumentou 2% o ICMS e colocou no teto da alíquota do ICMS 25% 27% alguns setores da economia de Minas Gerais aí já não era problema veja como funcionam as coisas se é meu amigo diminui e põe lá pequenininho se não é meu amigo vamos sangrar o máximo que a gente puder porque não doou para a minha campanha talvez seja esse o motivo então a gente traz também essa discussão e o vice-governador fazia isso esse papelão é o método da chantagem vamos falar para o servidor que se não aprovar o regime nós vamos ter que voltar a parcelar salário toda hora que eles ficam apertados traz esse mantra tem que voltar a parcelar salário ele deveria dizer explicar por exemplo como que é no governo Zema que conseguiram aumentar a dívida em 45% como é que aderir no regime vai entregar ao final dos nove anos uma dívida maior do que aquela que eles pegaram eles deveriam dizer o seguinte olha vamos suspender essa tramitação enquanto não houver resposta com relação a oferta da Codemig porque ela é componente importante da negociação poderia dizer o seguinte vamos a justiça pedir o poder judiciário que prorrogue por decisão o prazo do dia 20 de dezembro porque o próprio governo federal já disse que topa negociar as condicionantes como já foi dito e eu já disse isso a manhã inteira está lá na página do governo federal mas não é uma obsessão de cumprir esse prazo porque é ideológico deles o arrocho contra servidores no dia do servidor o presente do governo é esse fazer chantagem para que vocês estejam convencidos que esse é o melhor caminho é o melhor remédio enquanto isso permanecemos aqui na nossa posição na nossa forma de fazer aqui a discussão o governo tinha que inclusive discutir de novo as perdas da lei Candir mas alguém vai falar cara mas isso é intempestivo já foi discutido a negociação já foi feita mas tem um outro detalhe quando o governo federal através da lei Candir vejam vocês retira dos estados a tributação e consequentemente a arrecadação do estado o governo aumentou suas reservas cambiais e essas reservas renderam juros porque estavam aplicadas o componente desses valores também tinha que ter sido observado na negociação do encontro de contas da lei Candir inclusive deveria ser lançado agora para fins de compensação da dívida dos estados com a União quem está fazendo esse debate então o governo eu acho assim surreal quando eles gastam publicidade que é dinheiro nosso de imposto para falar que é governo eficiente eficiente de que? de que jeito? então meus amigos eu quero por fim encerrar presidente fazendo a apresentação aqui daquele requerimento que eu anunciei ao longo da nossa reunião de hoje para que seja baixada a inteligência ao Ministério da Fazenda para que este informe interesse do governo federal na federalização da Codemig como forma de abatimento da saldo da dívida do estado e entendo que essa resposta tem impacto na tramitação do projeto aqui na casa inclusive nas próximas comissões essas são minhas palavras e esse é o meu requerimento que eu apresento a vossa excelência pela ordem senhor presidente com a palavra senhor presidente também estou apresentando o requerimento que seja o PL 1202 2019 baixado em diligência da Secretaria da Fazenda para informar sobre a proposta enviada da Secretaria do Tesouro Nacional da possibilidade da ação de empagamento das ações da Codemig e Codemig em seu respectivo valor apenas para informar os requerimentos de diligência na verdade eles são requerimentos que caberiam pelo regimento ao autor mas tendo em vista que os requerimentos estão sendo apresentados nesse momento na fase final de discussão eu também vou colocá-los para apreciação da comissão e nós vamos colocá-los em votação antes do encerramento da discussão presidente pela ordem nós também nós estamos encerrando eu vou agora eu vou limitar para a gente só cumprir aqui porque senão a gente não conclui essa não eu já eu já permito novamente vou colocar em votação os requerimentos de diligência apresentados apresentados pelo deputado Cristiano Silveira e pelo deputado Jean Freire cada um em sua vez vamos votar em primeiro lugar o requerimento apresentado pelo deputado Cristiano Silveira os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os deputados que os rejeitam que o rejeita se manifeste em votação o requerimento o requerimento apresentado pelo deputado Cristiano Silveira foi rejeitado está em votação o requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os deputados que o rejeitam se manifeste está em votação o requerimento o requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire foi rejeitado encerra-se a discussão as emendas informa o relator na condição de relator que as emendas número 20 21 e 23 apresentadas elas constam comparecer pela aprovação as emendas de 3 a 19 e 22 comparecer pela rejeição nós vamos submeter nós vamos submeter o substitutivo antes disso nós temos um requerimento de adiamento de votação que foi apresentado pelo deputado doutor Jean Freire requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire solicitando o adiamento da votação o requerimento está para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado doutor Jean Freire senhor presidente nós já estamos encaminhando para as últimas tentativas de convencimento a vossa excelência aos colegas deputados aqui presentes e talvez para o ambiente ficar mais tranquilo eu queria ler um poema que tem muito a ver com o que estamos debatendo deputado Cristiano tem muito a ver com o que estamos debatendo por isso viu deputado sargento Rodrigues nós falamos tanto de trilhos eu me lembrei do meu grande companheiro amigo Rubinho do Vale lá vai o trem da história tocando a todo vapor cumprindo o seu papel de um minestrel sonhador apita e solta fumaça pelas montanhas gerais vivendo só de pirraça no meio das capitais vocês vão ver que muitas palavras tem a ver com o que nós estamos vivendo unindo trilhos urbanos com outros trilhos rurais vem lá do Jequitionha e aqui a gente vê deputado Cleito que talvez seja o lítio do Jequitionha para pagar a dívida do Estado vem lá do Jequitionha quem sabe do Rio Doce e aí nos remete ao crime de Mariana deputada Beatriz quem sabe do Rio Doce inclusive com uma pactuação e agora repactuação que é importante a gente olhar muito bem assim como o plano fala é importante a gente saber a função e eu apresentei emenda nessa linha a função dos conselhos das comissões de verificar onde está sendo colocado os recursos nós estamos com nós estamos com não se saírem a presidência suspende a reunião não não agora gente olha o apito do trem Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos continuar. E sem ter raiz. E nessa hora sou eu, um folião congadeiro, violeiro, cavaleiro, andante, um trovador. Um marujo canoeiro, tropeiro, lado além. Da janela desse trem, vou cantando, meu amor, para que no ano que vem não haja fome nem dor. Para que no ano que vem haja mais verde, mais flor. Senhor, enquanto o Rubinho do Vale, com sua maestria, nos convida a entender esse trem da história, esse trem que, em Minas Gerais, deputado Cristiano, já foi usado tantas vezes, em vários momentos, momentos eleitorais, onde os nossos artistas, historicamente, eram solicitados. Eu venho de uma região que tinha linha férrea, que tinha um trem que ligava Araçuaí a Caravelas, que agora estamos, inclusive, numa luta para voltar. Se Deus quiser. Por que eu faço questão, senhor presidente? Porque nós passamos cinco anos de um governo que não soube admitir. Durante cinco anos, não soube admitir que pegou um Estado bem melhor do que ele poderia ter pegado. Não vou aqui fazer demagogia, que ele pegou um Estado maravilhoso. Não. Ele poderia ter pegado o Estado em outras situações. Mas, graças a um eliminar, e ele tinha que ter a hombridade, a capacidade de fazer, o que fez o secretário dele aqui quando eu perguntei sobre como estaria o Estado. Eu me lembro que eu perguntei em perguntas bate e volta muito bem rápido, que aí não dá tempo, não é, deputada Beatriz? Acho que a Vossa Excelência também usou essa dinâmica, que não dá tempo. A pergunta bate e volta, a gente espera, ela é mais verdadeira, é o que vem ali naquela hora. Eu perguntei para o secretário, fiz a seguinte pergunta para ele, vou repetir aqui o que eu falei aqui antes, para vocês entenderem o raciocínio. Perguntei se ele que tinha arquitetado no Rio de Janeiro, ele sim. Em Minas Gerais, sim. Aí falei para ele assim, se eu dissesse para o senhor, um Estado completamente arrasado, sem pagar suas contas, sem dinheiro no caixa, um Estado sem honrar os seus compromissos. Letra A, Rio de Janeiro, letra B, Minas Gerais. Sabe o que ele disse, Cristiano? Os dois. Ou seja, ele que fez um e fez o outro. Olha a situação que nós estamos aqui em Minas Gerais. Então, deputado Arnaldo, é a última tentativa, esse requerimento, a última tentativa. E olha, para vocês verem como nós estamos tratando de maneira muito tranquila, se a deputada Beatriz, se a gente estivesse agindo com maldade aqui, poderia dar um toque para a gente sair e tal, e cair a essa reunião? Então, essa é a prova que nós estamos... Nós não somos desse grupo, quanto pior, melhor. Então, senhor presidente, seguindo nas dúvidas que o governo de Estado se encontra, o governo de Estado, ele demonstrou ontem, deputado Sargento Rodrigues, que ele está em dúvidas. O governo que... E olha para vocês verem que importante. Quero chamar a atenção de vocês para o que acabou de ocorrer aqui. O governo do Estado falou ontem que quer entregar à Codemir uma proposta. Ok. Nós pedimos para suspender a reunião para que essa proposta fosse analisada. Foi o governador que falou, não foi eu, não foi o deputado Tchano, não. Aí não aceitou nenhum requerimento. Aí nós fizemos mais dois requerimentos de acordo com a fala do governador. Se vocês entenderam, o deputado Tchano fez um requerimento tratando dessa questão com o governo federal. Eu fiz um requerimento para levar a diligência dessa questão à secretaria para entender o que ele disse ontem. E isso não foi aceito aqui. Então, o que que vale? Vale mais a gente confiar no que diz o governador? Amanhã o que ele falar, nenhum de nós aqui, nós vamos pensar o seguinte, o que que está sendo arquitetado por trás agora? O que mais está sendo arquitetado? Gente, você que está em casa, você que está aqui presente, leve isso para os outros servidores, sabe? O que acabou de acontecer com os dois requerimentos que nós aprovamos aqui, gente, foi o governador falar algo e nós pegarmos o que ele falou e pedir assim, mande oficial, mais ou menos isso. Não, foi rejeitado. O governador estava falando sério, o deputado Cleiton? Então, o que disse, provocado por vossa excelência, deputado Cleiton, o secretário falou aqui que honraria, ontem o governador falou e agora o requerimento nosso não foi aceito. Olhem para vocês verem a que nível nós chegamos. Eu apresentei aqui, só para o conhecimento de vocês, já foi colocado em bloco, fique tranquilo, que não é mais situações que eu estou apresentando, não, é só para as pessoas tomarem conhecimento, que é importante. Nós apresentamos uma emenda que diz o seguinte, que está em bloco ali, ainda vai ser votado, não é, senhor presidente? Vai ser votado em bloco. Para fins de comprovação da observância de efetividade ao princípio da transparência, o Poder Executivo deverá disponibilizar informações em formato simples, objetivo e acessível em veículos de comunicação de grande circulação às condições fiscais do Estado. Espera aí, no regimento não diz isso, que tem que ser transparente? Essa emenda só pede isso. Pelo que eu entendi, o parecer foi pela rejeição. Nós apresentamos outra, Realização de audiência popular para exposição e detalhamento das medidas de ajuste e do impacto delas nas políticas sociais. Está ali no bloco. Também apresentei essa emenda. Os recursos arrecadados em decorrência da cobrança da dívida ativa serão utilizados para quitação do passivo do Estado. Gente, o que eu quero dizer com isso? Os dados mostram que nós temos por volta de 70 bilhões que são devidos ao Estado. Quem é que deve? É o Itaú? São os grandes bancos? Localiza algo aí para me dizer. Localiza. Quem deve? Só quero saber isso. Eu apresentei outra emenda, senhor presidente. Fica autorizada a criação do Conselho Intersetorial Monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal. Isso diz lá que tem que ter um conselho. e vou ser fiel ao meu tempo. A presidência irá colocar em votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita o adiamento da votação sobre o projeto de lei nº 1.202, de 2019. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o rejeitam se manifestem. Está em votação o requerimento. O requerimento foi rejeitado. Eu vou fazer... É porque no momento certo que eu já vou fazer... Vou ler o seu requerimento e vou fazer o outro. Hã? Aí vai para cima. Para lá, não. É porque ele não vai... Não, não vai fazer... Encerrada a discussão, a presidência irá colocar em votação o parecer. Em primeiro lugar, nós vamos colocar em votação o parecer salvo emendas. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emenda apresentada. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer salvo emendas está aprovado. A presidência irá colocar em votação as emendas apresentadas em bloco, separando aquelas que têm o parecer pela rejeição e aquelas que têm o parecer pela sua aprovação. Faço a leitura de requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire para que seja realizada a votação destacada das emendas número 15, 16 e 10. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire, porque é regimental. Senhor presidente, eu gostaria que me dessem aí essa cópia das três emendas, que eu pedi o destaque. Senhor presidente, é a emenda... Acrescenta-se onde convier o substitutismo número 4. Durante a vigência do regime de recuperação fiscal, o Estado aplicará os reajustes que poderão ser advindos na Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, aos servidores da carreira que tratam o inciso 9 do artigo 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005. Essa emenda tem como objetivo assegurar que os eventuais reajustes do piso salarial da enfermagem sejam mantidos para os servidores da carreira do profissional de enfermagem no grupo de atividade de saúde, poder executivo durante a vigência de regime de recuperação fiscal. É um pedido, assim como a gente trata a questão do magistério, que é muito importante. Senhor presidente, eu venho da atuação na área de saúde desde os 14 anos de idade. Eu fui porteiro do hospital, eu tenho o meu corém comigo, por onde ando eu levo a minha carteira do conselho de enfermagem, eu fui atendente de enfermagem e depois fiz medicina. O que diz essa emenda? A enfermagem que teve aprovação do piso salarial, o que nós queremos é dar a possibilidade que, se houver um reajuste do piso salarial da enfermagem a nível nacional, que isso também seja tratado e reconhecido aos servidores de saúde no Estado de Minas Gerais. É uma defesa da classe dos servidores de saúde, principalmente da enfermagem em Minas Gerais. Que fica vetado o uso de recursos arrecadados através do projeto Vale do Lítio para fins de pagamento da dívida que trata essa lei. Olha, o governador anda o mundo vendendo o Vale do Jequitinhonha como Vale do Lítio. Eu queria saber quanto que o Estado arrecadou até hoje com o dito Vale do Lítio. Se o secretário não soube me dizer, detalhar o projeto, me diga até hoje quanto arrecadou e onde esse dinheiro está sendo investido. É muito fácil falar do Vale do Jequitinhonha. É muito fácil andar em época de eleição no Vale do Jequitinhonha, deputado Cleiton. É muito fácil usar a dor do nosso povo para conseguir votos. É muito fácil. Se quer fazer algo real pelo Vale do Jequitinhonha, os 2,8 bilhões que diz que vai se arrecadar, eu estou colocando uma emenda aqui, que fica vetado o uso de recursos arrecadados através desse projeto para fins de pagamento da dívida que trata essa lei. É muito pedir isso, deputado Leleco. Isso é demais. Deputado Cleiton, parafraseando, vossa excelência, o que vossa excelência parafraseou o grande escritor da veia aberta das Américas latinas, Eduardo Galeano, vossa excelência parafraseou ele e eu vou parafrasear vocês dois. na página 85. Para que servir o diamante ouro das Minas Gerais? Construir igrejas em Portugal, indústria na Inglaterra e buraco em Minas Gerais. Para que vai servir o lítio no Vale do Jequitinhonha? Para que? Baterias na China? Baterias nos Estados Unidos? Araxá pode produzir aviões. E que bom, não sou contra isso, não. O Vale do Jequitinhonha não pode fazer a cadeia produtiva do lítio. Temos que ver bitrens, bitrens que não estão nos trilhos. Daqui a pouco ele fala que o bitren está no trilho. Que não estão nos trilhos. estão fazendo buracos e aumentando os buracos que já existem. Esse pode ir embora. A cadeia produtiva não pode ser feita lá. Então, essa emenda ao povo do Vale do Jequitinhonha, essa emenda vai de encontro a isso. Que os recursos do lítio fiquem aí. Mas, se por acaso não for votada essa emenda, nós temos uma outra que trata só das questões mais básicas do meio ambiente para mitigar só os impactos que o lítio causar à nossa região. Já venceu o meu tempo, seu presidente? Vou ser fiel. Agradeço, deputado doutor Jean Freire. A presidência informa aos membros da comissão que nós submeteremos a apreciação às emendas apresentadas. Primeiro, serão apreciadas as emendas que receberam a opinião favorável do relator. Depois, as emendas que receberam a opinião pela rejeição. E, por último, nós faremos a votação destacada das três emendas que foi objeto de requerimento do deputado doutor Jean Freire. Nós vamos, primeiramente, submeter à apreciação da comissão às propostas de emendas número 20, 21 e 23 que receberam o parecer favorável do relator. Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram e os deputados que rejeitam se manifestem. Está em votação as emendas 20, 21 e 23 com o parecer favorável do relator. Em votação. As emendas 20, 21 e 23 com o parecer favorável foram aprovadas. Nós vamos colocar em votação as propostas de emenda de número 3 a 9, 11 a 14, 17 a 19 e 22 que receberam o parecer pela rejeição do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os deputados que as rejeitam se manifestem. Está em votação as emendas. As emendas foram rejeitadas. A presidência irá submeter agora as propostas de emendas destacadas de número 10, 15 e 16 uma a uma para que sejam apreciadas pela comissão atendendo ao requerimento do deputado doutor Jean Freire. Lembrando que as três emendas destacadas receberam o parecer pela rejeição do relator. Vamos colocar em primeiro lugar para apreciação a emenda destacada de número 10. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que a rejeitam se manifestem. Emenda destacada número 10 foi rejeitada. Vamos submeter a apreciação à emenda destacada número 15. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que a rejeitam se manifestem. Em votação. Emenda número 15. Número 15. Rejeitada. Vamos submeter a apreciação da comissão à emenda destacada número 16. Com o parecer pela rejeição. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que a rejeitam se manifestem. Em votação. A emenda 16 foi rejeitada. A presidência informa à comissão para que fique registrada que as emendas que foram aprovadas 20, 21 e 23 já determinei a nova redação do substitutivo para a inclusão das emendas aprovadas. pela ordem, deputado. Presidente, é apenas para trazer aqui a minha indignação pela aprovação aqui na CCJ do parecer ao regime de recuperação fiscal, ao PL, e eu volto lá na mesma tecla que eu comecei inicialmente. Doutor Jean, deputado Cristiano, o governo propõe no seu substitutivo aqui encaminhado a esta casa, que o plano de recuperação fiscal será composto no mínimo pelo detalhamento das medidas de ajustes com os impactos esperados e prazos para a sua adoção. O governo não trouxe o detalhamento das medidas, o governo aqui esteve por três secretários de Estado, apenas trouxe informações genéricas, o governo mais uma vez mentiu para o conjunto de deputados e aqui passaram naquela audiência 32 deputados, nós continuamos sem as informações e é lamentável você ver os colegas deputados votarem a favor sem que haja o profundo conhecimento. Eu vou repetir, os consultores da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, ao ser questionado por esse deputado, ao ser solicitado maiores detalhes e maiores informações, os consultores disseram, olha, deputado, tem planilhas que aqui vieram, tem documentos que a gente não sabe a metodologia, a forma que eles chegaram nesses números, nesses dados, então não tem como tirar essa dúvida do senhor. Ou seja, a CCJ aprova um projeto que nem mesmo a própria consultoria da Casa, que são pessoas altamente qualificadas e preparadas e estão aqui para debruçar em cima dessas matérias, foram capazes de trazer aqui e elucidar pontos necessários. O governo, com certeza, não traz detalhamento, o governo não obedeceu à comissão formada pelos representantes de poderes e órgãos independentes, o governo trouxe esse projeto para a Casa, esse plano, depois de muita cobrança e é bom que os senhores e as senhoras, especialmente os nossos servidores públicos de Minas Gerais, saibam que o plano que foi entregue foi elaborado apenas pelo Poder Executivo. A única coisa que os outros poderes e órgãos fizeram foi enviar suas informações. Quem elaborou o plano foi o mesmo a pessoa que fez o desastre no Rio de Janeiro, que é o senhor Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda. É a mesma pessoa, é a mesma pessoa que deixou o Estado do Rio em estado falimentar e que agora com ameaça de servidores não recebem dia. Talvez a fala aqui do vice-governador Matheus Simões, ele deveria ler e acompanhar o que está acontecendo com o próprio governador Cláudio Castro, onde ele mesmo fala que não tem condições de pagar a dívida de 8,5 bilhões para o ano que vem para o Estado que aderia ao regime. Dívida essa com o regime. E aqui ele fazendo ameaças, dizendo que não poderá não ter dinheiro. Eu estava aqui, presidente, eu solicitei a palavra, só para reforçar aqui a fala de alguns colegas, fui até o gabinete e busquei aqui informações. Olha, só em 2024 a renúncia fiscal é de 18 bilhões de reais. É o valor do que o próprio vice-governador disse que se não aderir teria que pagar. Eles estão fazendo a renúncia de 18 bilhões em 2024, 19 bilhões em 2025, 20 bilhões em 2026, 21 bilhões em 2027, 22 bilhões em 2028. É o governo que alega não ter dinheiro em caixa. Para esse ano, para o ano que vem, já está na LDO, são mais 3 bilhões. Olha aqui, nós estamos votando essa matéria aqui, o governo abriu mão de 3 bilhões e 52 milhões de reais. Esse ano está aqui, está na LDO. Olha, para quem alega que vai pagar uma prestação de 4,2 bilhões, o ano que vem uma renúncia. Sim, é contraditório. Agora, a renúncia fiscal é dos grandes amigos do rei, é dos amigos pessoais do governo Zema, do governador Romeu Zema. Mas eu quero acreditar, senhor presidente, eu quero acreditar que no plenário nós teremos um coro para derrotar aquilo que vai ser a destruição das principais políticas públicas e a destruição das carreiras. Eu não acredito que o plenário que é soberano por ter a maioria, por ter a maioria, vá destruir as carreiras de servidores públicos olhando para o estado do Rio de Janeiro e olhando para o Rio Grande do Sul sabendo o que está acontecendo lá e nós vamos enfiar o estado dessa dívida. Impagável, vou repetir, a dívida é impagável. O regime de recuperação fiscal ele não traz nenhuma solução, não traz. Então, presidente, quero, inclusive, dizer, presidente, que Vossa Excelência, como presidente da comissão, tem o dever de pautar a matéria, tem o dever diante das circunstâncias, mas eu acredito que Vossa Excelência que é um homem muito preparado, inclusive do ponto de vista jurídico, e dibruçou em cima do regime e viu o que a gente viu, Vossa Excelência viu, Vossa Excelência, inclusive, lá no plenário, Vossa Excelência vote não, não a destruição de Minas Gerais e ao serviço público. Obrigado, presidente. A presidência vai aproveitar agora porque eu fiquei durante todo esse período atentamente ouvindo as palavras de cada um dos nobres parlamentares. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos os membros desta comissão. Membros estes que, de forma muito correta, muito democrática, participativa, colaborativa, têm realmente feito a diferença aqui na comissão. Nós agimos sempre em colegiado, temos tratado a matéria dessa forma, então, eu gostaria aqui de fazer o registro ao deputado Cristiano Silveira, ao deputado doutor Jean Freire, ao deputado Tiago Cota, ao deputado Zé La Viola, ao deputado João Magalhães, nosso líder, que esteve aqui conosco, que é os demais, mesmo deputado Charles Santos, que teve que sair um pouco mais cedo, mas que tem sido também um grande colaborador. Gostaria aqui de aproveitar e não poderia deixar de fazer o registro à deputada Beatriz Serqueira, pelo que foi colocado e apresentado a nós, dizer que, da nossa parte, quanto parlamentar, quanto atuação política que eu tenho procurado fazer, eu, de forma alguma, comungaria com situações como essa. Lamentavelmente. Eu fui para a vida pública com entendimento, porque acredito que realmente é um instrumento de transformação. divergir essa lutar, nós não temos que concordar, muitas das vezes, uns com os outros, nós temos divergência, sim, nós buscamos no caminho do entendimento político, partidário, regimental, todo mundo exercendo o seu papel, aqui o melhor caminho. Conte comigo naquilo que for possível, que estiver ao meu alcance. Eu gostaria de fazer esse registro à vossa excelência. em relação à tramitação aqui, eu tenho muita tranquilidade, porque a Comissão de Constituição e Justiça, ela faz o seu papel primário do processo legislativo. Eu falo muito que a coerência, ela sempre nos cobra que a gente pense lá na frente, porque amanhã ou depois eu posso estar sentado do outro lado. Eu não gostaria que alguém, seja um presidente de comissão ou membro de uma comissão, interrompesse o andamento de um projeto. Aqui não houve isso, aqui a oposição exerceu o seu salutar papel de fazer os questionamentos, de fazer a obstrução. Nós avançamos em alguns pontos, cumprimos o nosso papel de apreciação preliminar em relação a isso, apreciação em relação à questão das matérias procedimentais e formais. E as comissões de mérito vão avançar. Quantas vezes essa comissão já votou de uma forma e lá na frente votou de forma diferente. Não é com o dedo em riste, não é com esse tipo de manifestação que a gente vai avançar. Eu tenho minha consciência tranquila, eu saio, caminho, passo ali dentre os servidores, não tem problema com isso. A minha consciência é tranquila em relação a isso, em consciência de vida. Quem não compreende o que aconteceu aqui hoje, talvez desperdiça, voto lá na frente. o dedo em riste às vezes põe em jogo a votação lá na frente. O FEM foi assim, nós aprovamos o FEM aqui, mas a minha manifestação em plenário foi diferente, porque aqui é apreciação primária, aqui é uma apreciação onde o projeto passa para analisar os contornos de constitucionalidade, os contornos de juridicidade. só isso que eu gostaria de fazer o registro, prestando esclarecimentos aos deputados que estão aqui, àqueles que estão em casa nos ouvindo, que a gente deve, sim, satisfação. Eu tenho minha consciência tranquila na fonte de conduzir o mandato e agradeço a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu ia agradecer, eu ia agradecer aos colegas, eu ia dizer os próximos passos. Mas nós já... a presidência de todos,